Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e tá começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais... eu ia falar conservadora, mas eles falaram que não são conservadores, cara, eu não sei mais o que falar, mais tradicional, mas... Cara, complicado. Mais tradicional e libertário. Mais... Mas isso aí, esse negócio aí. Mas isso aí, eles vão explicar aqui. Exatamente. A gente vai discutir aqui. Exatamente. Paquito, como vai ser a participação do pessoal nessa live? Que eu espero que seja mais tranquila do que a última vez que o Kogo esteve aqui. É, esperamos. Ele tá tocando o telefone aqui. Brincadeira. Galera, é o seguinte, se você quiser participar, dessa live maravilhosa aqui, desse debate acalorado, porém... Amistoso. Amistoso. Você pode mandar aí a sua pergunta, o seu comentário aí, através do superchat pra gente, que a gente vai ler aqui no final, tá certo? Exato. E vamos falar dos nossos patrocinadores, que são dois, né? Isso aí. Exatamente. Então, Terracos, é o seguinte, vamos passar o recado aqui do nosso patrocinador, o primeiro, que é o Brasil Paralelo. Você já pensou que nunca mais na sua vida precisar pagar... Você já pensou isso, Paquito, de nunca mais precisar pagar uma assinatura de um streaming? Ter acesso a uma assinatura que dura forever, pra sempre? Como que é? Para sempre em francês mesmo? É, pra sempre. E em espanhol? Para sempre. E italiano? Para sempre. Você vê que é um poliglota, né, cara? Então, atual... Vamos falar então o que o Brasil Paralelo, a Brasil Paralelo pensou. Durante a... Vai ser na Black Friday que a gente vai fazer esse esquema, né? Então é o seguinte, durante a sua Black Friday antecipada, a Brasil Paralelo lançou uma assinatura vitalícia, né? É isso mesmo, Paquito? Como faz esse negócio? Que agora se assina e é pra sempre? Exato. Então é isso aí. O significado de vitalício. Exatamente. Não precisa ser grosso também, não. Isso significa que agora você pode aproveitar... A gente tenta incluir o cara no papo, aí ele é grosso. Isso significa que agora você pode aproveitar essa oferta e fazer um pagamento promocional pra assinar qualquer um dos planos da Brasil Paralelo para sempre, forever, sem precisar renovar nunca mais. Você paga apenas uma vez um valor promocional e garante acesso vitalício. Libera agora mesmo seu acesso a filmes internacionais selecionados, programas e documentários mais assistidos do Brasil. Você nem perde tempo escolhendo o que assistir porque lá é tudo previamente selecionado. Nenhum dos filmes estão lá à toa, sem falar nas análises. Você não corre o risco de não entender o filme porque tem análises de especialistas no fim de todos os filmes pra você entender tudo. E essa oferta deles é que vai garantir como vai ser o esquema, o cara clica no link, como que é aí? Isso aí, você clica no link ou você escaneia o QR Code que tá aí na tela e aí você vai direto aí lá pro site do Brasil Paralelo e garante a sua assinatura vitalícia. Mas garante que é por tempo limitado. Exato. Então eles avisaram que não vai durar muito tempo essa oferta. Em breve vai ser encerrada e quem perdeu, perdeu. Então vai agora. Clica no QR Code aí, clica aliás no link ou aponte o celular pro QR Code. Entendeu? Confira agora o vídeo que o Brasil Paralelo preparou. Toca aí. Imagine ter acesso garantido a Brasil Paralelo para o resto da sua vida. Agora você pode ter acesso vitalício a qualquer plano de assinatura do EBP com a Black November da Brasil Paralelo. Não estamos falando de sorteio. Você paga apenas o valor promocional único e tem acesso garantido para o resto da sua vida. Uma oferta imperdível e que não vai durar pra sempre e não acontecerá no ano que vem. Esta é a sua única chance de ter acesso vitalício. Brasil Paralelo. Muito mais que filmes. Então o Terráquio é aquilo que eu falei. Link na descrição, QR Code na tela. E vamos falar agora do nosso segundo patrocinador, que tá sempre aqui com a gente, ajudando a gente a fazer esses debates, esses programas especiais, que é a Insider. Terráquio, você já tá sabendo mais do que nunca que tá rolando a Black November na Insider. A Insider é conhecida por suas peças que duram muito e eu sou uma prova viva disso. Eu sempre acho que quando eles colocam isso é uma gozação pelo fato de eu estar ser velho, né? Que eu inclusive fiz aniversário ontem. É. Eu nasci em 70, ontem eu fiz 35. Você tá menos novo. Tô menos novo. Então é o seguinte, uso minhas peças pra todo lugar que eu vou. Fui agora, acabei de voltar de Israel numa viagem aí com o André Lache e uma galera do mundo inteiro, então eu só levei quatro camisas da Insider Tech T-Shirt porque eu sabia que era, desamassava no corpo e não tinha erro. Fiquei quatro dias. Quatro camisas da Insider, que é essa Tech T-Shirt que eu tô usando. E na Black November, essa é a semana das Tech T-Shirts e elas estão com descontos incríveis, sendo avulsas ou nos kits especiais. Falando em kits, né, Paquito? Cês encontram eles direto no nosso link na descrição e usando o nosso cupom InteligênciaBF, o BF de... Black Friday. Exatamente, Black Friday. Os descontos podem chegar até em 40%. O gerente ficou louco. É doideira, velho. Exato. Tem kit Tech T-Shirt, de Dairy T-Shirt, kit com três modelos de Tech T-Shirt, Gola U, Gola V e de Mangalonga. De Mangalonga não mandaram pra nós ainda, né? Acho que ainda não, cara. Só tem o Gola U e Gola V, agora o de Mangalonga não mandaram. Manda aí que eu quero experimentar. E muito mais. E tem mais, né? Hoje, tem frete hoje, today, tonight, frete grátis pra vocês em qualquer compra no site. Aproveite as últimas horas do dia com frete grátis. Clica no link na descrição e eu aponto isso lá pro QR Code, que tem presentes aqui pros convidados. Aí eu vi lá, ela faz aniversário e nós que viemos presente. Exato! Aí depois vocês... Feliz aniversário aí, Vila. Valeu, obrigado. Foi seu aniversário hoje? Ontem, foi ontem. Ah, ontem. Parabéns, parabéns. Vale, vale. O pessoal aqui não me deu parabéns também ontem, né? Compraram o bolinho? Cadê o bolinho? Ah, sim, sim. Tá chegando? Opa, vai ter bolinho? Deixa eu buscar, é. Ah, pede pra Mari que ela trouxe o bolinho, ela traz aqui. Olha que conhecido, bom. Pô, é bom pra caramba essa poeca aí. É legal que agora tem dois, né? Exato! Muito bem-vindos aí, obrigado de vocês terem atendido aí ao convite. E a gente tem muito assunto hoje pra falar, mas como é um especial, eu quero que vocês se apresentem, deem as suas credenciais. Mas vou pedir primeiro pro Cogos, que ele tá morrendo aqui de tossir o Guilherme. Então, enquanto isso, se apresenta o pessoal, dê as suas credenciais aqui em cima, Cogos. Essa câmera é tua aqui, ó. Olá, pessoal. Pra quem não me conhece, eu sou o Paulo Cogos, economista libertário, estudante de filosofia graças às dicas do Guilherme Freire. É mesmo? Exatamente. Sou também comentarista político, articulista político, e cá estamos pra debater política. Freire, é contigo, aqui ó, a tua câmera. Ótimo. Então, meu nome é Guilherme Freire, eu sou professor de filosofia, sou formado e mestre em filosofia. Eu sou, eu tenho um canal no YouTube, que é Guilherme Freire, e eu tenho uma página no Instagram também, que é Guilherme FCL Freire. E em especial, hoje eu tenho uma plataforma chamada Filosofia do Zero. Hoje, nós temos muitos alunos e basicamente faz uma jornada, né, de vir intelectual com as pessoas. Também sou sócio fundador de uma empresa de formação de líderes chamada Em Busca da Verdade, que é basicamente da formação para líderes empresariais e para pessoas que têm grande responsabilidade. E estou muito feliz aqui novamente com o convite. Estou também casado, sou pai de quatro crianças, né, tem muita gente perguntando aqui, mandando da família. São quatro crianças maravilhosas. Não, não, parei não. Agora vou dobrar a meta. Não, não, sério. Eu, o ano que vem, faço mais um, hein. Ah, eu não sei quantos que eu quero ter, eu vou só tendo, né. É, vai indo. Vai indo. É providência divina. Vai embora. Você tem quantos, vilão? Um, mas ano que vem outro. Estou bem feliz com os quatro, mas não vou parar por aí, não. Vou repor a terra. Eu queria mais também, viu. Só que falta só convencer a mulher, né. Mas eu já convenci de mais um. Ah, legal. Muito bom. Parabéns. Esqueci de falar minhas redes sociais. Canal do YouTube Ocidente em Fúria e o xTwitter, arroba o próprio Cogos. Instagram eu estou expulso. Ocidente em Fúria é um nome maravilhoso, hein. Que nome bom. Seguinte, eu estou perdidão nesses termos aí que vocês colocaram. Tradicionalismo e... Qual que é? Libertarianismo. Libertarianismo. A gente já teve algumas pessoas aqui. O Rafael Lima, o Turg... O Peter, né. O Peter, que já esteve aqui. É a mesma coisa ou vocês têm visões diferentes? Bom, pelo jeito eu sou o primeiro libertário que pisa aqui. Ih, já vi que é diferente, então. E o pessoal que está perguntando no chat se vai ter um especial sobre Israel, sobre a minha viagem, de Israel, sim. Eu documentei tudo lá. Teve viagem até o sul, onde teve os ataques. Teve entrevista com sobreviventes. Pessoal de família de pessoas que foram sequestradas. Então tem tudo. Teve ataque lá. Teve suor sirene. Vir lá as bombas sendo interceptadas. Então tem bastante coisa. Então eu gostaria que primeiro a gente definisse esses dois termos, então. Para o pessoal não ter confusão. Quem quer começar? Guilherme, vamos lá. Vamos lá, então. O que eu quis dizer por tradicionalismo? Por que eu fujo? Que é diferente de... Conservadorismo. Eu fujo da palavra conservador. Reacionarismo é outra coisa também. Reacionar é outro termo. Eu fujo da palavra conservador pelo seguinte. Hoje, boa parte das ideologias que as pessoas seguem em política vem do iluminismo. Vem posteriores ao período do iluminismo. Quando nós falamos de liberalismo em especial, o liberalismo faz referência até uma das principais correntes de origem do iluminismo, John Locke, que é um dos pais do iluminismo, sem dúvida era um liberal, o partido Whig britânico, que foi um dos primeiros partidos à esquerda que foram criadas, era um partido liberal. E dessa tradição liberal foram surgindo as várias ideologias. De um lado, muitos liberais no mundo do saxônico foram se radicalizando, em especial ao longo do século XIX, e foram virando o que hoje é o progressismo. Então você tem um lado que foi levando adiante a ideia de uma revolução. Então foi cada vez mais indo na linha de dissolução de valores, e aí uma série de liberais viram progressistas. Nos Estados Unidos, já no final do século XIX, já tinha muita gente que falava que era progressista. Também surgiu no século XIX a linha dos socialistas, então também é uma outra linha, que vem parte desse movimento liberal, é um offspring, muita gente não pensa liberalismo como totalmente oposto ao socialismo, mas a verdade é que, por exemplo, os liberais britânicos ajudaram a financiar Karl Marx. Karl Marx escreveu a obra dele na Inglaterra, muitos deles promoveram obras socialistas ao longo da Europa. Então o socialismo também vem... Por que o liberalismo abriu espaço para isso? Porque basicamente ele defendia uma ideologia igualitarista e uma ideologia mais secularista. Só que aí muitos socialistas falaram, bom, vocês defendem a igualdade do ponto de vista político, mas vocês mantêm a igualdade do ponto de vista... Não aceitam a igualdade do ponto de vista econômico, é necessário radicalizar. Então o socialismo também vem de uma radicalização do liberalismo. E o conservadorismo moderno, em alguma medida, ele também está vinculado a essa tradição, porque Edmund Burke, por exemplo, que é considerado um dos pais do conservadorismo, ele era um Whiggy, então ele era de um partido liberal. Mas quando estourou a Revolução Francesa, ele falou, não, essa revolução foi longe demais. Então Edmund Burke, a revolução liberal que aconteceu antes na Inglaterra, que é a Revolução Gloriosa, ele aceita no livro dele e fala, não, essa revolução aqui foi boa, mas agora quando chegou na francesa passou do ponto, então nós perdemos certos valores e tal. Então o conservadorismo surge muito, especialmente na terminologia como surgiu no mundo anglo-saxônico, muito para moderar o movimento interno dentro do liberalismo. Mas ele, em vários aspectos, vários conservadores, estão dentro dos paradigmas do iluminismo. E aí quando você olha para outras correntes filosóficas, outras correntes de pensamento, você tem pensadores que simplesmente não, ou a base intelectual deles é anterior ao iluminismo, eles já rejeitavam as premissas de antemão, ou eles estão em uma completa tradição diferente, é outra perspectiva, o ponto de partida é outro, não é só. Vamos moderar, às vezes, o termo conservadorismo para mim evoca, basicamente, a esquerda só que pisando no, segurando o freio, sabe, segurando o limite de velocidade. Vamos continuar com a revolução, mas vamos moderar a velocidade que vai na revolução. Ou então é aquela coisa, vamos preservar a cultura, vamos preservar a cultura. Bem, eu entendo que preservar coisas boas é uma coisa fantástica, nesse sentido até lato senso, que muitas pessoas usam vulgarmente conservador, que é defender família, defender moral. Eu até entro dentro dessa tradição se você chamar assim, bom, sei lá, sou pró-família, sou pró-amoral tradicional, etc. Mas o meu ponto de partida filosófico é bem diferente, eu estou partindo numa filosofia mais clássica, eu admiro, por exemplo, aquilo que na Espanha se chama de tradicionalismo, que é uma linha mais orgânica. Então, bom, isso pode demorar um pouco mais, mas eu posso explicar o que é isso. Basicamente é o seguinte, quando você pensa em um paradigma de filosofia clássica, a origem da comunidade política, ela parte da diferença substancial entre os homens e os animais. Quando você pensa em Aristóteles, ele fala assim, bom, tem uma diferença qualitativa dos animais em relação às plantas. Qual que é a diferença qualitativa? Os animais têm os sentidos. Do fato dos animais terem os sentidos, eles desenvolvem paixões, então eles têm reações de repulsa, de atração em relação às coisas. Mas os homens têm uma diferença qualitativa em relação aos animais. Qual a diferença? Os homens não são determinados pelo seu instinto ou simplesmente pelas suas paixões. Os homens são capazes de ordenar suas paixões, de direcionar suas paixões. Isso dá aos homens a capacidade da virtude, que é o domínio de si próprios e a vida em virtudes. A virtude é o hábito que direciona o homem para o bem e o oposto seria o vício, que são os hábitos que levam os homens ao mal. Então o homem é capaz de males que os animais, por vezes, não fazem. Você não olha um leão devorar uma zebra, você não fala que é reprovável o leão que devorou a zebra. No entanto, os homens são capazes de crueldades e, de outro lado, virtudes. Essa já é a primeira busca dos homens, a busca moral. Perfeito. Mas onde que o homem aprende essa moral? Ele não aprende... A ideologia moderna sempre parte do indivíduo. E veja, o indivíduo é importante. Eu sou um indivíduo falando. Aqui está o Kogos, um outro indivíduo, são indivíduos. No entanto, na filosofia clássica se fala, não, a base, Aristóteles já falava, a base da comunidade política é a família. Por que a família e não o indivíduo? Embora, claro, existe o indivíduo para ter a família. Porque o indivíduo não se reproduz por conta própria. O homem não é uma ameba que simplesmente joga outra pessoa. Você precisa ter a união do homem e da mulher para a geração dos filhos. Sei que isso agora seja polêmico, é uma insanidade. Mas agora virou polêmico, mas na tradição você fala, um homem e uma mulher produzem os filhos e produzem a geração humana. Guilherme Freire, toma cuidado que o Levi Fidelix quase foi preso por falar isso. É impressionante. Então, a biologia tradicional de que um homem e uma mulher produzem filhos, não sei o quanto isso é cancelável agora, mas continua sendo a realidade. E a partir do momento que você tem a família, Aristóteles já fala, bom, a família já tem um governo. Qual o governo? O pai é como um monarca em relação aos filhos, ele tem que guiar os filhos. E a relação do marido com a mulher é uma relação mais política, ele tem que mais ou menos negociar as coisas com a esposa, entendeu? Mas o que os pais fazem com os filhos? Educam os filhos, direcionando eles exatamente para a virtude, que foi o que eu falei, e direcionando eles para a verdade. Bom, mas uma família sozinha, ela não subsiste por conta própria, você precisa de um conjunto de famílias para sobreviver. Então Aristóteles fala, as famílias se unem e formam uma comunidade política. Essa comunidade política, ela tem uma finalidade primeira, que é a sobrevivência, que eles possam sobreviver. Por que essa finalidade primeira? Porque se eles não sobreviveram, acabou. Então segurança, a própria alimentação, energia, dinâmica econômica, são fundamentais, porque senão todo mundo morre. Pode chegar defesa, as pessoas têm que se juntar, pegar em armas para se defender, vai que chega uma tribo, o vizinho acaba com eles e tal. E a partir do momento que eu juntei um conjunto de pessoas, eu agora preciso ter alguém que lidera as pessoas, inclusive uma expedição militar. Chega alguém para atacar alguém, vai ter que liderar o grupo. Isso é política orgânica. Liderança e governo não são opcionais, sempre tem algo de unidade. Se você jogar as pessoas numa ilha deserta, alguém vai começar a liderar elas. E aí Aristóteles fala de três tipos de liderança. Ou as pessoas vão ser governadas por uma pessoa, ou as pessoas vão ser governadas por um grupo de pessoas, ou eu vou ter um sistema que vai distribuir rankings entre as pessoas. Eu não tenho nenhuma outra hipótese, ou é um ou outro e tal. O governo de uma pessoa que se sacrifica pelos outros e que vive de acordo com a ordem das virtudes, de acordo com aquilo que é a lei natural, que são todos os hábitos que direcionam os homens para o bem. Então o governo de uma pessoa virtuoso é monarquia. O governo de um conjunto de pessoas virtuosas e das melhores pessoas é aristocracia. Aristocracia significa literalmente governo dos melhores. Não é, na terminologia clássica, não é como, não tem nada a ver com francês de peruca dançando em salto alto. Significa governo dos melhores. E se você tiver um sistema de rankings, você vai ter uma república, o que Aristóteles vai chamar de uma politia. Se pegar em Roma, por exemplo, Roma era uma república porque era um governo militar e você ia subindo de acordo com o seu ranking militar. Então você entrava como legionário, se você cuidava de um conjunto de pessoas, você cuidava de 10 pessoas. Se o cara consegue cuidar de 10 pessoas, virava um centurião, cuidava de 100 pessoas. Se cuidava de 100 pessoas, você podia cuidar de um acampamento militar, você vai subindo nos rankings até o ponto que o cara começa a carreira política dentro. Então se o cara não entrava no exército, nem entrava no sistema político, porque o cara que não entrega a vida pelo sistema não pode servir. Isso era o chamado curso zonor, o caminho das honras. Agora, você pode ter a corrupção disso, sem dúvida. Um homem que governa contra a lei natural é o tirano, por interesse próprio. O conjunto de pessoas que governam por interesse próprio é a oligarquia. E Aristóteles chamava a deturpação da república, que é cada um querendo valer o seu interesse, de democracia. Então a gente tem um termo que é república democrática, mas para os antigos isso seria o quadrado redondo, porque ou é um ou outro. Na verdade, para eles a democracia seria uma república corrupta e a república seria uma forma boa. Mas se você olhar a tradição filosófica, vários grandes autores falam que o melhor forma de governo é o governo misto, que é basicamente monarquia, o monarca cercado por uma aristocracia, com um sistema de representação, que é a república. Representação quer dizer rankings distribuídos. Então esse sistema misto, eu diria que ele é um sistema que você pode ver em várias coisas ao longo da história. Não só uma grande parte dos regimes virtuais da história foram monarquias, praticamente todos os países do mundo foram criados como monarquias ao longo da história. Se você pensar, Inglaterra, França, Estados Unidos foi criado por uma monarquia que era Inglaterra, depois a história independente, mas é criado assim, o Brasil e assim por diante. Então os países, Japão, sem imaginar, os países normalmente estão criados como monarquias. Se você olhar ao longo da história deles, uma boa parte da história deles são enquanto monarquias. Hoje nós temos um preconceito pós-iluminista com essa forma de governo. Mas pense que se a gente pega, sei lá, a Alemanha foi uma monarquia por mil anos. Grande maioria dos governantes foram melhores do que piores. O próprio Brasil, a maior parte dos reis do Brasil foram melhores do que piores. E essa, a mesma coisa não dá para falar dos presidentes do Brasil, que diria que uma boa parte não foram tão bons. Essa forma de governo misto, você vê que até uma empresa é governada assim. Quando uma empresa é normalmente criada como monarquia heróica, tem um empreendedor que é o cara que fala, cara, faz isso aqui a todo custo, o cara constrói para o sacrifício pessoal. Depois, quando a empresa chega no auge, ele se cerca de um conjunto de pessoas de excelência, se ele for um bom dono, CEO, e ele tem um sistema de ascensão dentro da empresa. Agora, quando a empresa decai, ela vai virando oligarquia. Um conjunto de pessoas que mandam, mas que não tem accountability, que não tem responsabilidade, que não seguem a moral. Hoje, eu diria que a maior parte dos países são, na verdade, oligarquias. Eles se autoproclamam repúblicas, eles se autoproclamam democracia. A Coreia do Norte se autoproclama a república democrática do povo da Coreia do Norte, ou sei lá o que, qual é o negócio. Eles se dizem muitas coisas, mas a forma real é oligarquia. E por tradicionalismo, eu quero dizer o seguinte, que esse paradigma clássico é superior a esse paradigma moderno, que tudo foi virando oligarquia, burocracia, que as pessoas já não têm representação no sentido pleno. E, em especial, eu diria que há uma ênfase, então, em família, na importância da religião, porque eu diria que toda a cultura da história foi montada pela religião, não tem como fugir. E, hoje, as pessoas falam que são seculares, mas, na verdade, tem uma religião progressista que as pessoas seguem. Então, o cara trocou a religião. O que eu diria é o seguinte, a Coreia do Norte é ateu. É até, em certa medida, mas você cultua o líder. O cara tem uma placa do líder, o cara tem um culto do líder. Existe uma idolatria. Existe uma idolatria e, se você olhar, o progressismo funciona como uma religião política. Então, o que eu diria é, você sempre vai ter uma religião. Então, se você largar a religião tradicional, você vai inventar uma outra religião para seguir. Você vai idolatrar o dinheiro, você vai idolatrar a revolução, você vai idolatrar alguma coisa. Então, em resumo, por tradicionalismo, quero dizer, uma posição política que remonta essa ideia de monarquia mista, que coloca a religião como um papel central da sociedade, que entende a família como a base da comunidade política e que entende essa tradição de construção de civilização cristã do Ocidente como a nossa base e não simplesmente uma questão de moderar o que foi criado pelo Luminismo. E o que é ser libertário, Colos? Olha, para explicar o que é ser libertário, eu começo dizendo que eu concordo com praticamente tudo o que o Guilherme Freire expôs. Porque essa é a tradição da filosofia política no Ocidente. É o que deu certo. É o que ergueu a civilização ocidental. É o que está escrito nos grandes autores. É Aristóteles. É Santo Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino escreve exatamente isso no Derregno, que a melhor forma de governo seria uma mistura desses componentes monárquicos, aristocráticos e da politéia. Agora, tem uma frasezinha que o Guilherme Freire falou que eu vou discordar e aí vou pegar o meu gancho. Que o Brasil teve reis que foram melhores do que piores. Eu não vejo assim, mesmo porque no Antigo Testamento os juízes de Israel foram mais ou menos mil e sete foram justos. E aí, em Samuel, diz que quando vier um rei, ele confiscará a melhor colheita, ele obrigará os filhos a irem para a guerra, ele violará as filhas do povo. Então, já estava nessas profecias que governos são perigosos, são necessários. Independente de quais forem. Eles são necessários, mas eles sempre têm um risco moral, por causa do acúmulo de poder. É a tentação do poder. É a libido dominante. Então, se o governo é perigoso, ao mesmo tempo em que ele pode ser excelente, porque a política é a epítome da vida ética do homem, a corrupção do que é excelente é o péssimo. O que é bom fica ruim, o que é ótimo fica péssimo. Tanto que o Aristóteles fala que se o melhor governo é a monarquia, depois vem a aristocracia, depois a politéia, o pior governo que tem é a tirania. Porque é a corrupção do melhor. E aí, esses autores, Aristóteles, Políbio, eles sempre vão falar numa anaciclose, numa degeneração das instituições políticas. O que aconteceu em Roma? Roma tinha todos esses mecanismos civilizatórios que inspiram o Ocidente até hoje, mas quantas vezes Roma precisou passar por crises gravíssimas? Os triunviratos, Júlio César, etc., para corrigir o problema das oligarquias que exploravam o povo. Então, temos a monarquia inglesa, que também é filha de Roma, o Ocidente inteiro é filha de Roma. O Guilherme Freire sempre fala disso muito bem. Agora, ele citou a Revolução Gloriosa, onde houve uma revolução e se instituiu uma falsa monarquia, falsa inglesa e falsa cristã. Qual é o problema disso? Será que todos os governos estão condenados a essa corrupção? Então, entra um ponto muito importante, a liberdade do indivíduo. A liberdade do indivíduo, eu diria, é um mecanismo correcional de tudo isso. Por quê? Mais uma vez, o Guilherme Freire falou muito bem, nós não podemos pensar no indivíduo isoladamente, no indivíduo como um átomo. O indivíduo, ele é um reflexo da Santíssima Trindade. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus são três pessoas, uma essência. Essa é a doutrina trinitária. A nossa gramática é assim. Eu, tu, ele. Nós temos três pessoas gramaticais. Então, realmente, o homem precisa pensar em si mesmo como indivíduo, no serviço ao próximo e no bem comum. E isso começa na estrutura familiar, ele já expôs, o Guilherme Freire já expôs isso muito bem. Mas, quem pensa nesse sentido, se não o indivíduo? O indivíduo age. O indivíduo pensa. E o indivíduo cultiva as virtudes na sua alma. É claro que ele tem que pensar dessa forma. Ele tem que pensar, então, no próximo, na comunhão com o próximo, na comunhão com Deus. Reflexo da trindade. Mas ele só vai fazer isso agindo como indivíduo, e ele só vai fazer isso de forma virtuosa se ele agir livremente. Isso também é Santo Tomás de Aquino. Então, onde é que entra o libertarianismo nessa história? O libertarianismo é um termo muito mal empregado por, você até citou aqui, duas pessoas supostamente libertárias. Peter e o Rafael Lima. Que depois eu posso falar que, não vou xingar eles aqui. Não, mas tem visões diferentes, então? Então, eles têm visões que são incompatíveis com a liberdade. Porque, vamos lá, libertarianismo. O que seria isso? O libertarianismo surge no campo da discussão teológica, que era uma disputa entre os deterministas, que falam que o homem não tem livre-arbítrio, e aqueles que falam que o homem é capaz de resistir completamente à graça de Deus. Então, falava-se em libertarianismo do homem. Aí, depois do século XVII ou XVIII, essa discussão no século XIX, ela vai para o campo da política e começa a se falar em libertarianismo no sentido liberal, que é um sentido horrível. Que aí eu concordo plenamente com o Guilherme Freire, o liberalismo é o que tem de pior na política. Ele citou o John Locke, liberal, que economicamente é precursor do Karl Marx, da teoria do valor do trabalho, é uma desgraça aquilo tudo. Aí, o libertarianismo inspirado no liberalismo, o libertarianismo revolucionário, ele foi empregado nesse sentido do termo pelos revolucionários comunistas na Rússia, que é o oposto do que eu e o Guilherme defendemos aqui, porque nós, no fundo, defendemos a mesma coisa, temos aí uma discordância terminológica, praticamente. Aí, vem o Murray Rothbard, que foi um grande economista, no campo econômico ele era brilhante, mas ele era um péssimo filósofo moral, a ponto de defender que o pai pudesse deixar o filho morrer de fome. E aí, ele emprega o termo libertarianismo para definir uma ideologia de total libertação do homem contra qualquer forma de governo coercitivo. Aí, ele vai falar, bom, como é que a sociedade assim não se degeneraria em criminalidade, em estupros? Aí, ele vai falar, não, existe um princípio chamado princípio da não agressão. Você pode fazer o que quiser desde que você não viole a propriedade privada de ninguém. PNA, princípio da não agressão. E esse é o libertarianismo Rothbardiano. Agora, é um libertarianismo baseado numa falsa antropologia, baseado na ideia de que o homem pode viver completamente isolado, fora das estruturas da comunidade política. E, realmente, no caso de uma batalha, de uma invasão, como é que você faria para liderar essa sociedade em batalha? Eu até acredito, e eu escrevo isso no meu livro, O Mínimo, sobre o narcocapitalismo, e eu cito o Guilherme Freire no livro, porque ele falou muito bem, hoje, quem produz tudo que nós temos aqui, esse microfone, essa mesa, são monarquias privadas chamadas empresas. Essa frase é dele, e eu citei no meu livro. Aí, eu já vou chegar nesse ponto, né? Nós temos, então, monarquias privadas. Empresas não são anarquias. Elas são privadas, elas não são monopólios coercitivos, e elas têm uma estrutura hierárquica muito análoga a uma monarquia, e funcionam muito bem. Mas elas crescem, e a gente pode até deixar isso para depois, elas, às vezes, não crescem e chegam no tamanho que elas já não têm mais a figura de um rei, sim, de um controle acionário, uma coisa... Aristocracia. Ela vai, na verdade, decaindo para a oligarquia. Exato. É exatamente o que acontece com a empresa, e muitas vezes o que acontece... Não sei se você quer terminar e depois a gente falar isso ou não. Não, pode ser. Então você termina. É, que aí ela pode ser uma aristocracia, uma empresa bem gerida pelos stakeholders, ou pode virar uma oligarquia mesmo. É, que na prática é muito difícil uma empresa... Uma empresa não é gerida pelos stakeholders, né? Imagina assim, os acionistas gerem a empresa. No fundo, acionistas bons vão ter que escolher um líder para gerir a empresa. Sempre, né? Sem dúvida. Uma empresa tem que ser uma monarquia, eu vou deixar o convosco terminar, mas porque alguém tem que decidir a coisa na hora e ela não pode falir. Imagina uma empresa. A empresa agora é democracia, todo mundo vai começar a votar... Para qualquer coisa. Para qualquer coisa. Cara, a empresa não dura dois meses, entendeu? E o Estado, aliás, aí você fala, ah, mas o Estado pode sim, porque o Estado pode falir infinitamente e ficar falindo. E esse é um problemaço, né? Mas continua. Vamos lá. E esse é o argumento do Platão. Qual? Que ele fala, imagina um navio onde o marinheiro vota na rota do navio e não tem um capitão para comandar. Agora... Vamos começar de novo com capitão e pirata. Capitão e pirata sempre. Não, 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 não. Que teoria. Todo podcast eu falo de capitão e pirata, né? Analogias navais. Exato. Mas, enfim, todo governo tende à monarquia. Por quê? Porque se o homem é um reflexo da Santíssima Trindade e Deus é rei, Cristo é rei, então é claro que na política da Terra, se ela for virtuosa, ela também vai tender a uma monarquia. Nesse sentido virtuoso que o Guilherme Freire falou. Então, existem várias incongruências antropológicas, filosóficas, metafísicas no pensamento de Hofbard, e aí, discussão vai, discussão vem, o que seria então o libertarianismo? Seria a ideia de promover a liberdade de verdade. Aí temos que definir o que é a liberdade. Então, se eu definir libertarianismo como uma posição política que promove a liberdade, eu vou ter que definir a liberdade. E a liberdade é a liberdade de fazer o bem, liberdade para ser virtuoso, liberdade contra os vícios. Não é a libertinagem, não é a ideia de poder fazer o que quiser, não é a ideia de o pai poder deixar o filho morrer de inanição. Então, eu penso o seguinte, se o libertarianismo tem como princípio a liberdade, e ele vai tender a algo que escraviza o homem, ele vai ser um libertarianismo ideológico e incoerente. E se ele é incoerente, ele não é a coisa verdadeira. Então, um libertarianismo que resultaria na escravidão do homem e no enfraquecimento da sociedade não poderia ser assim chamado. E aí, nos debates de internet, eu acabei classificando cinco tipos de libertários. Existe o libertário pacifista. Olha, eu sou um libertário porque eu sou contra qualquer agressão, até mesmo para se defender. Está pedindo para ser escravo. O segundo tipo de libertário é o libertário hotbardiano, que ele só vai usar da coerção no caso de violação do princípio da não agressão. Aí existe um quarto tipo de libertário, que é o libertário utilitarista. É um sujeito como o David Friedman, é um bom economista também, mas ele diz o seguinte. Não, eu defendo a liberdade porque ela aumenta o output, a produção material da sociedade. Então, ele não tem um princípio moral. Ele está fazendo uma análise completamente materialista. E nenhuma sociedade sobrevive sem uma base moral. Porque aí cada um vai ter o seu próprio conceito de utilidade, de prosperidade, e vão começar a entrar em desarmonia social. O quinto tipo de libertário, que eu acho que é o pior de todos, é o libertário libertino. Ele quer a liberdade realmente para se degenerar. É a liberdade até de coisa que viola o PNA como aborto. Então, sobrou o terceiro tipo de libertário, que está no meio de tudo isso, que é aquele que defende a liberdade para as virtudes. E aí, eu não vou discordar de nada que o Guilherme Freire falou, porque ele falou sobre a tradição política da filosofia ocidental, do pensamento orgânico de organizar a sociedade política. Ele falou de família, de moral. E isso são coisas que promovem a liberdade do homem. Como é que um libertário poderia ser contra essas coisas? Mas o que separa, então, vocês? Em que ponto que... Essa é uma pergunta que eu tenho também. Porque você não é um libertário, por exemplo. Não, sem dúvida, eu não uso esse termo. E eu acho que quando você fala que a liberdade é para moral, a minha impressão sobre a terminologia, é que no sentido do que, sei lá, a grande maioria das pessoas está falando... Pode ir qualquer coisa. É, quer dizer, o que a maioria das pessoas estão chamando de libertário, por isso que eu acho curioso. A partir do momento que a pessoa fala, bom, nós temos que ter governo, nós temos que ter um sistema político segundo a tradição, segundo a religião, e a verdadeira liberdade vem com a moral, eu já não entendo que o termo libertarianismo se aplica mais a isso. Isso já não é mais um termo... Ou pelo menos não é... Porque o Hoffman foi quem cunhou o termo libertarianismo, eu estou errado. Não, então, o termo libertarianismo, ele foi usado pela primeira vez em discussões teológicas no século 18, 17, se não me engano. Aí, os comunistas usaram esse termo, e o Rothbard, ele fez muito bem de empreender uma guerra terminológica contra a esquerda e encampar o termo libertário mais para o lado da direita. É, mas quando você vai olhar a tradução, o que você está falando é pior ainda, né? É pior ainda. Quer dizer, quando você vai voltando é pior. Então, eu acho esse termo ruim, eu falaria assim, a primeira coisa que é sobre algumas coisas, né, sobre o que foi pontuado. Uma primeira é a seguinte, isso que a gente falou de uma empresa, monarquia, é uma realidade assim, inescapável. Você nunca vai achar uma empresa que sem ter alguém governando e colocou skin in the game, com accountability, mas assim, governando e mandando em alguma coisa, a coisa funciona. Isso é o básico. Você pegar as pessoas e jogar numa ilha deserta, vai ter governo. É isso que eu ia falar, se a gente for pegar os polos primitivos, coletores, caçadores... Sempre tem governo. Sempre tem um líder. Sempre tem um líder, você sempre vai ter, porque ação... Se você começar a carregar caixas, alguém vai ter que liderar o processo de carregar caixas. Esse é um erro de toda ideologia atual, ela quer ser igualitarista, todo mundo é igual. Ah, vamos acabar com... Então, o socialista, por exemplo, concebe. Não, vamos acabar com todas as desigualdades. Cara, você não tem como acabar... Acabar com todas as igualdades ou acabar com as diferenças? Todas as desigualdades ou todas as diferenças, ou o que seja, ou o que seja. Cara, numa fábrica você vai ter funções que as pessoas desejam mais do que outras. Se você não pagasse ninguém, se fosse todo mundo, ninguém paga nada, você vai ter pessoas que vão ter influência política, que vão ganhar apostos melhores. Exatamente como acontecia, como acontece na Coreia do Norte e outros. No fundo, começa a ter um mercado paralelo de suborno e de tráfico de influência para você exercer uma função. Essa obsessão do mundo atual em fugir de hierarquias, ela é insana. E muitas pessoas usam o termo libertarianismo exatamente para essa. Não, agora todos vão ser livres. Mas que liberdade é essa se você não tem uma família, se você não tem... Uma coisa que eu vejo por muita gente que se autodeclara liberal, né? O cara fala, ah, eu sou liberal. Qual solução você tem para a dissolução da família? É um problema do ocidente atual. 50% das crianças no Brasil crescem o pai. É. E a gente vai fazer o quê? Então, mas aí, esse tipo de libertário, ele é um libertário que carece de base filosófica. Ele é um libertário praticamente gnóstico na sua ideologia. Ele está tentando falar de liberdade sem falar da realidade das coisas. Porque, se você for pensar, existe liberdade de violar as leis da física, por exemplo? Não. Não. Então, ao mesmo tempo, você não pode falar que não existe liberdade porque existem leis da física. Então, a liberdade só faz sentido, enquanto termo, quando ela está conformada à realidade. Então, eu tenho uma liberdade como ser humano de ir e vir, não de voar porque eu não sou um pássaro. Então, não adianta falar em liberdade sem falar no que as coisas realmente são, quais são os princípios das coisas, as causas. E quais são as causas finais de tudo que existe. Para onde as coisas devem tender. E o homem deve tender ao bem. O homem deve tender a um bem último. E, quando se trata da política, ela tem como finalidade a amizade, a harmonia entre os homens na sociedade. Então, quando nós falamos de liberdade, é liberdade para essas coisas. Quando os libertários ideológicos, que não é o meu caso, falam numa liberdade sem uma base moral, sem uma base antropológica, eles não estão sequer conseguindo definir o que é essa liberdade que eles querem. Mas quem define essa base moral? Aí, tem uma encíclica de um papa, que se não me engano é o Paulo IV, chamado Libertas Prestantíssimos. E ele fala sobre liberdade nessa encíclica. Ele rebate a falsa ideia de liberdade dos liberais, porque o que os liberais defendem não é a liberdade, mas a licenciosidade. Seria o divórcio da realidade, a negação dos dogmas, a negação da tradição filosófica. E aí ele vai falar, olha, quem é mestre de assuntos e de fé e moral é a igreja. A liberdade da igreja, a liberdade de fazer valer os dogmas da igreja, a liberdade que ela deve ter protegida pelo poder temporal, para que os homens possam crescer na virtude, mesmo praticando outra religião ali, mas encaminhados pela verdade revelada, é a liberdade verdadeira. E aí o meu libertarianismo é esse. O meu libertarianismo é a liberdade como definida pelo papa Paulo IV. Sim, eu tenho uma longa ideia de quem define essa moral, que eu acho que é muito importante, porque eu acho que são as maiores confusões que a gente tem. Eu só queria fazer duas pontuações antes. Uma delas é, quanto aos governos decaírem, que o Paulo tinha falado. Eu diria que os governos decaem mesmo. A tendência é a decadência. Quando você larga a entropia, é a realidade. As coisas vão decaindo. Você pega o Brasil, você foi vendo uma clara decadência da princesa Isabel. A princesa Isabel, por exemplo, foi melhor, foi a não-imperatriz, que foi melhor que praticamente todos os presidentes que nós tivemos. Aliás, eu diria melhor que todos os presidentes. Uma verdadeira heroína do Brasil. E nós não tivemos essa mesma dignidade depois. As coisas decaem. As presidentes vão perdendo. E eu não acho. Ah, então você defendeu a monarquia mista. Então você acha que é o governo perfeito. Logo, todos os problemas do mundo vão acabar. Essa obsessão do governo perfeito, todos os problemas cessam, não existe. Não existe governo. Existem formas de governo que são melhores do que outras. E existem coisas que funcionam mais do que outras. Mas você nunca vai ter o paraíso na Terra. Eu acho que quanto antes o homem acabar com essa pretensão do paraíso, de corrigir todas as desigualdades, de criar a utopia terrena, melhora. O homem não é dado ao homem com seus defeitos, com seus vícios, a perfeição aqui na Terra. Eu sou cético demais para acreditar no paraíso na Terra. Eu acredito no paraíso transcendente. Isso eu consigo, porque é sobrenatural. Depois da vida você pode ter um paraíso. Mas na Terra não faz o menor sentido com os homens que nós temos. Então eu acho que essa ideia de transformar a religião numa religião terrena é uma insanidade que o homem moderno criou. E aí os homens estão tentando criar esse paraíso na Terra. E aí quando eles falam assim, ah, mas as monarquias tiveram defeitos na Terra. Só é claro que tiveram, porque as pessoas têm defeitos. A nossa discussão não tem que ser para o regime perfeito, mas para o melhor regime que nós vamos conseguir encontrar. E sem dúvida eu vejo que, sei lá, quando você faz um filme, o filme bom é feito com um modelo mais monárquico. A coisa que o cara do cinema mais odeia, ele nunca usa essa terminologia, mas é a oligarquia no cinema. É quando tem os executivos, o marketing, metendo a mão e os caras falando vai ser de outra maneira. Tanto que tem diretor que sai do filme por conta disso, muita interferência. A coisa que o cara mais ama é o autor. É quando o cara tem o poder criativo para de fato fazer o filme. Que ele tem na cabeça. É a batalha entre oligarquia e monarquia que a gente vê ao longo da história várias vezes. Júlio César foi o cara que desfez uma oligarquia e fez uma monarquia, uma restauração monárquica. Você vê agora, por exemplo, o caso do El Salvador, que eu não estou endossando tudo, não estou falando que é perfeito, mas o El Salvador saiu do país mais violento da América Latina para uma taxa de homicídio menor que o Canadá em três anos. Basicamente o cara construiu prisões, botou todos os caras na cadeia e isso baixou o crime. Isso não é uma perspectiva, segundo a gigantesca maioria, que as pessoas estão chamando de libertário hoje na internet. E que eu não chamaria de libertário de modo algum. Mas, Guilherme Freire, todos os libertários, até os ideológicos que eu conheço, apoiam essa medida do Bukele. Pois é, por isso que a gente vai voltar nisso, porque daí a terminologia começa a ficar muito confusa para mim, no sentido de que no Brasil, pelo menos, nos Estados Unidos eu acho diferente. No Brasil, eu acho que muitas pessoas que são desse movimento, na verdade, já foram vindo para o tradicionalismo e continuam usando a mesma palavra, tendo se tornado tradicionalistas. Essa é uma coisa que eu estou percebendo, na minha opinião, mas enfim, a gente pode entrar mais nisso. Mas tinha outra coisa para pontuar, que é qual é a fonte dessa moral. E aqui eu acho que nós temos duas fontes dessa moral. E aí eu gostaria de explicar por que elas são legítimas. Uma, a lei natural e a lei divina. Essas são as duas fontes. O que eu quero dizer por lei divina, a revelação cristã e a religião, fundamentalmente, como eu falei. Qual é a outra fonte? A lei natural. Então vamos lá, um pouco para os dois. A lei natural é aquilo que eu percebo, por meio da razão, da própria estrutura da realidade, que direciona o agir do homem para o bem. Então, todas as virtudes entram nessa percepção das virtudes humanas, entra nessa percepção da lei natural. Temperança, que é você se controlar em relação aos prazeres, em relação ao conforto. Não comer todas as jujubas. Não comer todas as jujubas. A própria coragem, fortaleza, que é a sua capacidade de sofrer desafios para conseguir fazer o bem, de aguentar sofrimentos para fazer o bem. Resistir a males menores por um bem maior. Justiça, que é o equilíbrio que tem a ver com reconhecer a boa hierarquia, ter um trato equilibrado. Prudência, que é a sabedoria que você tomar a decisão certa na hora certa. Tudo isso é lei natural. A proteção da vida, não tirar a vida do inocente, decorre da lei natural. A própria proteção da família, decorre da lei natural, porque naturalmente tem gente que vai falar, ah, mas agora a família é desconstruída, a família é o que você quiser. Bom, mas é que na natureza das coisas, a perpetuidade dos homens se dá apenas de uma maneira, e é essa que condiz com a lei natural. Não tem outras. Isso não é um ataque meu contra nenhuma pessoa, é simplesmente uma sequência de como as coisas estão funcionando. Tudo isso é fonte de qual moral seguir a lei natural. E tem toda uma tradição. Aristóteles falou sobre isso, São Tomás de Aquino falou sobre isso, vários filósofos. Da hispanidade falando sobre isso. O Zói Pedro Galvão de Souza foi um grande filósofo do direito contemporâneo, falou sobre isso. Do Nosso Cortes era um grande defensor da lei natural, da autoridade e vários outros. E de outro lado você tem a lei divina. Ah, mas religião pode ser qualquer coisa e é arbitrário. Religião não pode ser arbitrário, por quê? As religiões são mutuamente excludentes. Não podem todas as religiões ser verdadeiras ao mesmo tempo. Não tem como. Exemplo. Se Jesus Cristo foi crucificado e Jesus Cristo é Deus, o Islã já não é verdadeiro. E eu já não tenho como ser judeu também. Não tem como. É simplesmente um fato. Jesus Cristo é Deus, eu já não sou judeu em nenhum sentido. Ah, mas tem um judeu messiano que acredita. Tudo bem, mas ele já é cristão em uma outra... Em outro nível. Em outro nível. Em outro nível do terceiro excluído, né? É. Acaba com isso. E se o Islã fala... Eu estava até conversando, estive em Londres agora, tive uma reunião inclusive com líderes do Jordan Peterson, montou uma reunião com líderes de vários países, eu estava discutindo esses temas, eu estava conversando com um muçulmano, discutindo esses temas. Ele falou, olha, se Jesus Cristo foi crucificado e ele é Deus, o Islã não é verdadeiro. Não é isso que o Islã fala. O Islã fala que ele é um profeta, que ele fingiu que foi crucificado e que ele vai voltar depois no Apocalipse e tal. Mas não é. Então não tem como ser verdadeiro tudo ao mesmo tempo. Não dá para falar, eu sou judeu, sou muçulmano e sou cristão ao mesmo tempo. Não existe isso. Vou fazer só uma partezinha politicamente incorreta. Você vê que a taquia, a ideia do Islã de mentir, para cumprir um objetivo político, já está até na teologia deles. Eles acham que Jesus enganou os outros sobre ser crucificado, mas enfim. E aí, do mesmo modo, se Deus existe, Deus existe, Deus não existe, não existe. O princípio do terceiro escudo tem que ser aplicado em religião. E hoje nós somos muito, ah, várias religiões, todas têm a sua verdade. Continuam, que a gente tem a geradora, que caiu a força ou não? Comecei a falar da religião aqui, já apareceu a... Já começou as forças. Vila, ela está chamando muito exorcista aqui. O inteligente já está no alvo aqui agora. E vejam, sendo assim, só pode haver uma verdade em termos de religião, não pode ter múltiplas verdades. Dado que só pode ter uma verdade, só pode ter uma religião verdadeira. Não tem como ser de outra maneira, só pode ter uma. E eu diria que com certeza só tem uma religião verdadeira. Um, sobre a posição. Então eu vou tentar ser breve aqui, mas vamos lá. A posição Deus não existe, porque eu acho que ela é falsa. Depois a posição Jesus Cristo de fato é Deus, porque eu acho que ela é verdadeira. Depois que eu acho que a igreja católica é verdadeira. E a borda aqui seria longo, mas vou tentar ser breve. Um, a posição Deus existe, me parece, é a única possível concebível. Por quê? Quando você olha o mundo, quando você pega, por exemplo, as provas da existência de Deus, tal como definidas na filosofia clássica, elas se apresentam como extremamente coerentes. Aristóteles fala do movimento, que é a passagem da potência ao ato, que não é a mesma coisa que o movimento mecânico. Todas as coisas, para acontecer, elas existem em possibilidade, depois elas se tornam em atualidade. Ou seja, eu poderia cair, depois eu caio. Poderia nascer alguém, a pessoa nasce. Uma coisa poderia cair, ela cai. Sempre as coisas vão sendo atualizadas, vão dar potência ao ato. Esse é o movimento. Mas tem uma coisa, para que uma coisa possa passar da potência ao ato, eu preciso ter um ato anterior a essa potência. Porque a mera possibilidade não origina nada. Então só a possibilidade de uma coisa cair, não faz o que ela caia. O que faz ela cair é que eu empurro alguma coisa. Só pode ser algo em ato, algo real, algo existente anteriormente. Senão a potência não se atualiza por conta própria. E aí você vai vendo que na sequência cósmica inteira, em todas as coisas, sempre tem uma potência anterior a cada ato. E por sequência, por consequência lógica, essa sequência de P, A, P, A, P, A só pode começar em A. Porque se ela começar em P, eu volto para o problema, que eu tenho do nada uma potência que espontaneamente aconteceu. É que nem eu falo, isso aconteceu por quê? Por nada. É absolutamente espontâneo. Não faz sentido, porque tudo que acontece, acontece por um motivo. Tudo que acontece, acontece porque foi causado por algo. Quando eu olho a sequência, então tudo começa com algo em ato. Com este ato. É o ato originador da sequência de movimentos do mundo. Esse ato é aquilo que os medievais chamam de maneira muito bonita de ato puro, pura existência. Por quê? Ele não está em movimento. Ele não está em transformação. Porque afinal é ele que iniciou as outras transformações. Não estando em movimento, não estando em transformação, ele não tem imperfeição. Porque ele não tem possibilidades. Ele já é o próprio ser. O ser puro, ele é anterior à própria noção nossa de espaço temporal. Porque a matéria e o tempo começaram a se dar depois disso. Anterior ao tempo e anterior à matéria. Criador de todas as coisas. E ele é princípio de ordem. Quando eu ando na rua e eu vejo as coisas ordenadas, se eu vejo algo ordenado, por exemplo, o nosso cosmos tem uma ordem, nem tudo é aleatório. Tem algum elemento de acaso, mas veja que isso aqui não vira um tigre do nada. As coisas têm uma sequência. Do nada, a lei da gravidade não inverte. As coisas têm uma lógica que acontece com elas. Mesmo a sequência do universo, mesmo se você olhar a expansão do Big Bang que foi proposta por um padre. A teoria do Big Bang foi originada por um padre, que é uma coisa que muita gente não sabe. Você vai basicamente percebendo que as coisas têm uma ordem. Então, olha só. Imaterial. Atemporal. Capaz de ordenar todas as coisas no cosmos. E ser puro. sem imperfeição é o próprio Deus. Eterno e criador. Então, a razão vai nos direcionando à existência do próprio Deus, que Aristóteles fala de maneira muito linda. Ele move o mundo por amor, porque sendo ele a causa eficiente, a origem de todas as coisas, todas as coisas têm a causa final nele. Tudo retorna para ele. E sendo ele o próprio bem, o princípio de ordem, tudo que eu busco de ordem, de bem nas coisas, eu estou buscando em última instância Deus, que é o princípio da ordem. Isso vai chegar na política porque tem absolutamente a ver. Porque na política, no fundo, eu busco ordem, eu busco retidão. Quando, opa, pode falar. Não, não, só ia falar que ele, Aristóteles falava do, chamava esse princípio divino de motor imóvel, e falava também que a beleza e o bem nas coisas é uma medida harmônica, e o parâmetro dessa medida é esse Deus. Ele é a medida de todas as coisas. Então, para ter ordem, tem que ter medida, tem que ter proporção. E Deus é esse parâmetro de todas as coisas. E eu diria que muito da confusão política atual é a perda desse parâmetro, com certeza. Depois que nós adotamos o secularismo e as pessoas perderam o referencial de moral, o referencial de absoluto, o que nós estamos vendo é o caos. Cada um atira para um lado e as coisas perderam a ordem. Nando Moura. Né? Essas coisas. É, eu até tenho um comentário, eu quero terminar essa parte que eu estou falando, mas sinta-se livre para entrar no meio também. Mas eu tinha um comentário sobre o debate do Nando Moura, o brigadeiro e tal, eu vou dar a minha impressão sobre isso, até o Kogos pode ir depois aqui ao vivo, já que eu estou aqui, já que estou com os envolvidos aqui. Vamos falar uma coisa, que o pessoal está dizendo, o Paquito, que foi tudo armado, que o Nando Moura já estava aqui em casa, porque não daria tempo dele chegar lá. Ele ligou para cá, começaram a bater boca, o Kogos falou, vem para cá. Ele falou, eu vou mesmo! Aí ele veio. Então, né, está todo mundo aqui. Vem aqui também o Kasparov, também está aqui o Kasparov. Não é verdade? Porque o pessoal não acredita. Abaixa aqui que você é muito alto, aqui, para aquela câmera lá. Não é verdade? Ele não estava aqui. Ele não estava aqui. Se houve uma armação, teria sido do próprio Nando, porque daqui, pelo menos a minha impressão, ao ver a cara de susto do Vilela com a ligação, eu nunca vi alguém ficar branco desse jeito. Mano, eu fiquei. E o Kogos ainda falou, vem aqui, você não tem coragem. É, você é homem, vem aqui. E aí eu mandei uma mensagem para ele, você está vindo mesmo, vem calmo. Eu acho que ele não ouviu essa mensagem. Acho que ele não ouviu essa parte do calmo. Mas obrigado. Fica com o microfone lá, se quiser participar também. Está tranquilo? Hoje está tranquilo. Está tranquilo. Talvez não foi armado, mas essa vez foi, pode entrar o Nando. Ah, olha que vem para cá. É, por favor. Aliás, o Nando, se quiser vir aí, só que a gente vai conversar sobre Deus, sobre outras coisas, mas se quiser aparecer para criar uma outra, isso seria maravilhoso, imagina. Já pensou? Mandem um recado para o Nando Moura, que ao invés de tretar com o negócio do Bolsonaro, para ele vir, a gente fica falando só se Deus existe, vai ser muito mais agradável. Então está dado o convite, quem quiser, manda lá para o Nando Moura. Mas qual foi a tua impressão? Vocês podem, inclusive, vamos rezar pela conversão dele. Então a minha, sobre o debate, eu queria terminar essa parte só a fonte da moral, mas depois eu sem dúvida quero entrar ainda nessa questão do debate, que é dar tempo do Nando chegar, o pessoal mandando, o Nando Moura vai vir. Então para dar tempo do Nando chegar... Como que está o enquete aí? Aqui a gente fez o enquete, o Nando vem ou não vem? Como que está? É, aqui temos 6.500 votos e 58% das pessoas acreditam que o Nando vem hoje. É isso aí, Nando, chega aí, vamos discutir metafísica. Exato. Cara, muito bom, faz o corte, fala a galera antes, depois e agora os dois discutiram metafísica, seria muito divertido. Deixa o Guilherme Freire falar, não interrompe ele não, viu, Nando? Não, chega aí, chega aí. Então na próxima, como eu estava falando, que me parece, então primeiro, nós vimos Deus existe, agora, nós temos uma história de religiões, quando a gente olha as religiões orientais, muitas delas tem mais a parede de uma filosofia, elas não afirmam, olha, isso aconteceu se não é falso, são vários livros, são várias narrativas, Confúcio, por exemplo, é um baita filósofo, mas Confúcio vai mais ou menos chegando a uma espécie quase de monoteísmo, na minha leitura pelo menos, mas sem dúvida ele chega na linha de uma lei moral, de algo bem próximo disso, você pega a filosofia grega, em especial Sócrates, Platão e Aristóteles, eles tenderam mais, bom, Aristóteles de maneira mais notória, mas mais para esse monoteísmo, agora, quando nós olhamos, o cristianismo é diferente, porque o cristianismo fala, olha, historicamente aconteceu isso, isso estava aqui, isso estava acontecendo, se Cristo, se isso não aconteceu, é falso, é falso, todo o restante, se Cristo não ressuscitou, não faz sentido, a nossa fé, em vã seria a nossa fé, Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, aconteceu aqui, é histórico, e é nesse momento, e as pessoas viram, que é outra, e tem gente que acha que Pôncio Pilatos, está sobrando lá no credo, mas não está, porque mostra exatamente isso que ele falou, a historicidade da coisa, aquilo é para pontuar, que aconteceu na história, e reconhecido por historiadores não cristãos, Flávio José, Flávio Plínio Jovem, exatamente, quer dizer, quando você olha, por exemplo, autor, é a mesma coisa que falar o Thor, sempre tem um cara revoltado, ninguém fala, o Thor viveu em tal lugar, o Thor ressuscitou aqui, nessa terra, o Thor subiu esse monte, e foi crucificado aqui, não existe isso, e o Thor, não teve, simplesmente um monte de pessoas, que saíram exatamente a partir dali, morrendo para dar testemunho, não de uma doutrina, mas que elas viram o cara morrendo, que elas viram Jesus Cristo morrendo ali, não tem outro paralelo, não tem nada, não existe nenhuma outra religião, tem até um meme, não sei se você já viu, que tem várias tumbas, aí tem lá, Maomé, Nietzsche, tudo morto lá, e a única tumba que está aberta, porque ressuscitou, é de Jesus Cristo, aí sempre tem um cara que vem, não, eu assisti, eu assisti um documentário na internet, e é tipo no Egito, tinha uma coisa igual antes, eu assisti, tinha uma coisa igual, aliás, assistam e tirem suas conclusões, em todas as versões, que você olhar, em nenhum momento no Egito, tinha alguém falando, neste lugar, ressuscitou um homem, que era Deus, e eu toquei nele, e eu vi ele, ninguém fala isso, e a nossa civilização, não veio de nenhum mito egípcio, ou de uma outra coisa, senão desses homens, e aí quando você olha a história, é uma das coisas mais absurdas, você pega os quatro evangelhos, é um dos documentos mais fidedignos, da história da humanidade, porque nós temos a versão medieval, dos evangelhos, e nós temos a versão dos pergaminhos, do mar morto, que é igual a versão medieval, é das maiores loucuras, para Alexandre o Grande, para você saber se ele existiu, não tem a mesma comprovação, os quatro evangelhos concordam em si, como o Paulo falou muito bem, os não cristãos concordam com esse negócio, inclusive às vezes falam, ah, tem um Crestos, um mago, ou seja, eles comprovavam a própria existência dos milagres, eles davam testemunho, e os apóstolos saíram dali, de uma cultura judaica tradicional, que isso era escândalo, para muitas pessoas que estavam ali, e morreram em países variados, São Tiago morreu na Espanha, dando testemunho para isso, e as pessoas que fundaram o nosso país, morreram defendendo o túmulo de São Tiago, São Tomé foi até a Índia, São Marcos morreu no Egito, e depois foi levado para Veneza, e São Pedro está exatamente na colina do Vaticano, então, e o Cristo fala, eu sou Deus, aquilo que o César Luiz falava é muito verdadeiro, uma pessoa que fala, eu sou Deus, ou é louca, ou ela é Deus, entendeu, o Henri Cristo não é Deus, essa é uma, para mim isso é muito claro, o fuêro também não, quem? o fuêro, é um libertário, é um libertário que fundou uma religião fuêrista, sério? é bem de zoeira, tem o Cientologia, que é baseado nos livros do, escritor de ficção científica também, então quando eu olho todos esses caras, nenhum deles eu falo, pô, esse é um sábio, no entanto, quando você olha o Cristo, você fala, este homem é um sábio, isso que ele ensina, é pura sabedoria, e fundou a nossa civilização, e cada página que você vai lendo do evangelho, e quanto mais você vai conhecendo, mais você vai vendo a sabedoria que está ali, e faz todo sentido que um autor da história, como falava o Tolkien, se fizesse personagem, que ele viesse para os homens, para trazer um caminho de redenção, então Cristo, não sendo um louco, e ele falando que ele é Deus, eu, sem dúvida, olho e falo, olha, por mais que choque no primeiro momento, porque há um choque da presença do Cristo, mas faz todo sentido, eu falei da diferença qualitativa dos animais, para os homens, o Cheston fala, assim como tem uma diferença qualitativa, dos animais, para os homens, existe uma diferença qualitativa, dos homens para o Cristo, porque, os homens são capazes da virtude, e o que o homem busca? O ideal, a vida na sabedoria, a vida da perfeição, da ação, o Cristo é aquele que traz, essa perfeição, e essa vida, de busca da santidade, que é uma das coisas mais lindas, para os homens que são falhos, e aí quando você olha, a igreja que o Cristo fundou, que constrói a nossa cultura, que constrói a nossa vida, essa igreja, eu só consigo vê-la como católica, e explico, porque que eu só vejo ela como católica, você pega, por exemplo, nós temos a história primitiva da igreja, a igreja protestante, ela surge a partir ali de 1500, de outras épocas, mas a igreja original está ali, aí muitos protestantes falam, não, mas a igreja primitiva era protestante, no fundo, e a coisa se perdeu, mas você, olha a igreja primitiva, você consegue enxergar muito, uma igreja bastante católica, o que eu quero dizer com isso? A didaquê, fala da confissão dos pecados, da liturgia da missa, a didaquê é o catecismo escrito, pelos discípulos de São João, então as pessoas que aprenderam a fé com São João, porque São João, foi pregar a fé ali no oriente, e ele deixou discípulos, e esse documento, ele é do primeiro século, ou seja, pessoas que conviveram com os apóstolos. Só dar um recadinho aqui rapidinho, o pavinato, que se diz cristão, mas defende aborto, saiba que a didaquê condena o aborto, primeiro catecismo, bom, a didaquê de fato condena o aborto, ele está muito correto, e a didaquê fala da missa, fala da eucaristia, fala de confessar os pecados, fala de padres, presbíteros, que é o termo que está lá, fala de bispo, fala das hierarquias da igreja, você vê uma igreja bastante assim, você tem claro, São Pedro está enterrado exatamente na coluna do Vaticano, muita gente falava que isso era mito, falava, ah, isso é invenção da igreja, a igreja inventou que Pedro foi colocado aí, e aí cavaram, abriam o buraco, e no meio do que hoje é o Vaticano, os caras quebrando a obra renascentista ali, para achar o túmulo de São Pedro, colocado lá, acharam, está lá, qualquer pessoa pode visitar, se pode pegar, o Pedro, cogita ir embora, conta a história do Covades, é, ele cogitou ir embora, por causa da perseguição, e ele viu Cristo retornando para Roma, e ele perguntou, Covades, Dominos, e ele falou, volto para ser crucificado novamente, na pele dos mártires, e aí Pedro voltou, para se assemelhar ao seu Senhor Jesus, porque é interessante, que todos os deuses das outras religiões, são deuses poderosos, são deuses invencíveis, imortais, mas, onde estaria a ligação, porque religião é religar, onde estaria a ligação desses deuses com o homem, só no cristianismo, o Deus, Deus encarnado, toma para si as fraquezas humanas, e morre na cruz, para nos redimir, então, essa é a maior comunhão de Deus com o homem, que você pode pensar, só que nenhum homem pensou, foi Deus que pensou, então, aí, nós temos o seguinte, é, sacramentos, a presença, os herdeiros de São Pedro, que estão todos lá, nós temos a lista dos papas, desde o primeiro papa, ininterruptamente, todos eles, o bispo de Roma era Pedro, foi sucedido, e aí nós temos todos, nós temos as cartas de Clemente, que foi um dos primeiros papas, é, é maravilhoso estudar a igreja primitiva, e ao longo dessa história, claro que teve muita corrupção dentro da igreja, claro que teve pessoas ruins, sempre tiveram, tiveram, sempre vai ter desde o começo, é, mas o fato é que ao longo dessa história, você vê essa história dos santos, que construíram a nossa cultura, o nosso, a nossa, nós estamos falando, nesse podcast, de uma cidade, que foi fundada por um santo da igreja, que são os Jardim Cheto, que fundou aqui como uma escola de latim, educação clássica para os índios, muitos dos quais morreram pela fecatória, que é uma coisa que não é ensinada nas escolas, as pessoas simplesmente não contam isso. Não, você falou das pessoas ruins dentro da igreja, mas não tem aquela história de que um, acho que era um judeu, ele viu um monte de corrupção na igreja, e falou, olha, nenhuma instituição duraria dois mil anos assim, então ela tem uma... Era mil e quatrocentos, tendo em Camerão, e aí ele queria se batizar, o bispo queria que ele se batizasse, aí ele falou, não, vou negociar em Roma, depois eu me batizo, aí o bispo falou, não, batiza antes, pelo amor de Deus, aí ele vai lá para Roma, ele vê toda a corrupção, aí ele volta e fala, pode me batizar, aí o cara fala, não, como assim cara, você quer me batizar, você não via a corrupção, os padres corruptos, ele falou, olha, eu sou empresário, entendeu, eu estou aqui, um negócio que não fosse de Deus, não durava mil e quatrocentos anos naquela baderna, entendeu, pode me batizar, e essa, essa perspectiva da tradição da igreja, de que aquilo que veio de Jesus Cristo foi trazido a nós, que foi preservado, você pega por exemplo a história de São Tomasmore, que o rei queria fundar a igreja, acabei de estar na Inglaterra, fui visitar, fiz uma peregrinação dos lugares do Tomasmore ali na Inglaterra, e aí, Tomasmore foi o homem que não vendeu sua alma, obrigado, obrigado aqui, Tomasmore foi o homem que não vendeu sua alma, quando o rei queria romper com a igreja, só para se divorciar, o rei Henrique VIII, Tomasmore que era um grande intelectual, Tomasmore que era uma pessoa de postura cristã, ele deu testemunho, ele falou, não, eu não vou, eu não vou me sujeitar a isso, e ele rezou na prisão, deu testemunho e foi executado pelo rei, eu visitei lá do lado da torre de Londres, do lugar onde ele foi executado, falando, olha, eu sou súdito fiel do rei, mas eu sou antes súdito de Deus, ou seja, antes vem Deus, porque Deus fundou apenas uma igreja, e aí vinha um problema, a Santa Catarina de Siena, nossa, qualquer pessoa pode pegar um avião, tem gente que fala, ah, não é, cara, pega um avião, está lá em Roma, está lá o túmulo de São Pedro, o próprio, está lá o corpo incorrupto de Santa Catarina de Siena, que tem 700 anos incorrupta, que é um dos fenômenos mais absurdos, assim, pesquisem sobre, ó, três milagres que são os mais impressionantes, o milagre de Fátima, que foi testemunhado, Fátima, Fátima é impressionante, cara, foi testemunhado, Fátima, foi testemunhado pelos jornalistas ateus, os comunistas da cidade falaram, o sol está dançando, no horário que esses três pastorzinhos falaram, e Fátima ainda foi de uma profecia absurda, porque ela falou do comunismo, falou da segunda guerra mundial, gente, isso eram três pastorzinhos, é, os erros da Rússia, né, do interior de Portugal, que não tinham nada a ver com nada, e eles falaram, no dia tal, o sol vai dançar, Catarina de Siena tem um corpo incorrupto de 700 anos, pesquisam sobre o manto de Guadalupe, o manto de Guadalupe tem precisão das constelações, isso é um, um negócio de mil e que anos, que é Guadalupe, 1500, é do século, acho que 16, então assim, é impressionante, quando nós olhamos a história, nós vemos que a nossa civilização foi sem dúvida alguma, construída pela igreja católica, e essa construção, o que eu diria, os milagres eucarísticos, são vários, e eu diria que a traição dessa construção, é muito da nossa crise, e isso eu não estou com isso, dizendo que não existiram dificuldades e problemas, o meu ponto não é, falar, mas abusos foram cometidos, é lógico que abuso, é lógico que crises aconteceram ao longo da história, mas muitas coisas são forçadas, por exemplo, as cruzadas eram destinadas fundamentalmente a países que eram cristãos, que é uma coisa que quase ninguém sabe, porque Egito, o que hoje é a Síria, o que hoje é a Turquia, essas terras eram cristãs originalmente, foram invadidas, que é uma coisa que as pessoas não se tocam, muitas das cidades quando os cruzados chegavam, eram cidades de maioria cristã, que estavam sendo dominadas pelos muçulmanos, e foram libertadas pelos cruzados, a Palestina era de maioria cristã, quando teve as invasões muçulmanas, boa parte das cartas paulinas são dirigidas a igrejas dessas regiões, então muita gente simplesmente pega mitos sobre a história da igreja, é a que eu recomendaria fortemente, a história da igreja de Daniel Hopps, por exemplo, para desfazer vários desses mitos, é uma coleção de 10 volumes, absolutamente espetacular, vocês vão filmar? Mostrar aqui para o pessoal, mostra aí, chegou a comida aí, agora que ele está na política, ele tem que ser filmado com a coxinha, o Paulo, eu tenho a minha tradicional foto com pastel, Ah, é? É, tem que ter, né? Então, a traição dessa tradição, e a tradição, ela é, sem dúvida, um dos grandes problemas, e eu recomendo para vocês, quem fala, ah, Guilherme, o cara que está olhando isso aí, ah, aprendi diferente na escola, meu professor de escola, que até um amigo meu falou, qual a diferença entre o cruzado na boca, e um professor de história, aí ele falou, é que o cruzado na boca, pode ser de direita, e a, então assim, o professor de escola falou diferente, falou, cara, leia esses bons livros, tem a história também da Europa, do João Amial, que é maravilhosa, a história de Portugal, do João Amial, saiu agora uma história do Brasil, do Rafael Galante, que é muito boa, leiam esses livros de história, quebrem essas narrativas falsas, então, fazendo a ponte para a política, e daí eu vou falar do debate, então a gente vai de, de Deus da igreja, e eu vou falar no debate, boa, né? E aí eu passo a palavra para o Paulo, para entender. Aliás, eu vou passar, eu acho que eu vou perguntar uma coisa antes, para ele, e daí depois eu, eu, eu entro, a gente entra no debate, mas a primeira coisa é a seguinte, me parece, que toda a decadência, a nossa decadência está absolutamente conectada, com a perda desse ideal, moral, desse sentido de absoluto, desse sentido, de tradição, e dessa ruptura com toda essa tradição. Sem dúvida. É, eu não acho, que ao longo da história, existiram governos perfeitos, mas os melhores governos que nós tivemos, foram justamente monarquias que foram na linha, que seguiram essa tradição religiosa. Sem dúvida, São Luís Nono, Carlos Magno, não tenho dúvida disso, Santa Jadviga, mas como é que nós saímos de Santa Jadviga, para Flávio Dino? Alguma coisa muito errada aconteceu. Por que você acha que aconteceu isso? Olha, durante um tempo, eu já fui um defensor da doutrina rotibardiana, graças a Deus, eu estudei melhor a doutrina católica, e me aperfeiçoei. E, nessa época, eu achava que a única explicação para isso, é que existia o Estado, não era uma anarquia de mercado, e por isso se degenerou. Mas aí, eu percebi que eu estava com uma visão materialista, da filosofia da história, o que não difere muito de uma visão marxista da história, que também é materialista, só que por um outro lado, com erros econômicos. O que aconteceu foi exatamente isso que você falou. Foi a perda da comunhão com o sagrado. Foi a perda dos valores católicos, basicamente. Mas aí, eu quero fazer uma pergunta. Como que a perda dos valores católicos se traduz no campo político e econômico? Então, eu já tive discussão com pessoas que falaram, olha, Cogos, você tem que se definir politicamente como católico. Aí eu falei, olha, católico realmente diz tudo, mas também não diz nada. Católico significa universal. Agora, especifique melhor. Vou dar um exemplo. Se você chegar para um médico e falar, doutor, o senhor é homeopata ou alopata? Aí ele vai falar, eu sou católico. Não, não foi isso que eu perguntei. Olha, como eu sou católico, eu acredito no método científico. Como eu acredito no método científico, eu sou alopata. Bom, tudo bem. Ele fez aqui uma inferência lógica. Mas eu queria um termo para definir a minha posição política, minha posição ética, minha posição jurídica, minha posição econômica, que a pessoa não precisasse fazer uma inferência lógica, que o termo já significasse. Então, a minha posição ética é libertarianismo. A minha posição... Qual que é a diferença para o anarcocapitalismo? ou para o anarcocapitalismo? O anarcocapitalismo é isso, só que é um mau termo. Por quê? Porque anarco significa ausência de arqué. Arqué são princípios. E anarco não significa o que eu quero dizer, que são princípios muito sólidos, princípios tão sólidos que nenhum governante ou nenhum voto popular tem o direito de atropelar. Você não acha o termo tradicionalista menos ambíguo, então, no cenário atual, do que libertário? Eu já vou te explicar por que eu não gosto muito do termo tradicionalismo para me referir à posição política. Bom, vamos lá. Eu acredito que... Eu concordo com o seu tradicionalismo. Só que eu acho que o escopo do tradicionalismo é um escopo axiológico. Ele diz respeito a valores morais. Então, é um bom valor moral respeitar as tradições da sua cultura, do seu povo, de onde você veio. Por exemplo, eu já vi você falar muito sobre Portugal, você tem uma origem portuguesa, é maravilhoso que você cultive isso. Mas são valores morais. São valores morais que dizem respeito a particulares, a acidentes do Guilherme Freire. Agora, a sua essência não é de descendente de português, a sua essência é de animal racional. Agora... O tradicionalismo político aqui, a gente está fazendo referência a uma série de outras coisas também. Eu falei bastante de monarquia, forma de governança, outros modelos. Não é só a parte moral, né? Embora a parte moral tenha absolutamente tudo a ver, por isso que a gente gastou uma parte... Como é que tem que explicar, né? O cara fala qual que é a sua origem moral. Cara, minha origem moral é essa, não tem o que fazer. Mas eu acho que tem toda essa parte monarquia de tradição e outras coisas aplicadas à política, né? Então, aqui eu acredito que a vida política que vale para todas as sociedades de várias tradições, ela tem como causa formal a liberdade. porque se a causa final da política é uma vida virtuosa na comunidade humana, se essa é a causa final, ela tem como causa formal a liberdade. Porque essa liberdade verdadeira, a liberdade para fazer o bem, é como se age virtuosamente e como se cultiva essas mesmas virtudes. E aí faz parte do escopo dessas virtudes cultivar as tradições. É um valor moral. Agora, no que tanja a definição ética e política, eu prefiro o termo liberdade do que o termo tradição. Sendo que as duas coisas eu não acho que são excludentes, pelo contrário, uma alimenta a outra. Agora, você pode ser um sujeito tradicionalista sem ser virtuoso. Basta que você seja coagido a ser tradicionalista. Exemplo, a menina fala hoje eu vou ter que me vestir modestamente porque vai ter ceia de Natal na casa da minha avó e a véia vai pegar no meu pé se eu for de minissaia. Ela vai estar vestida modestamente segundo uma tradição, mas ela não agiu de forma virtuosa. Mas é melhor ela ir vestida modestamente provavelmente porque a avó mandou do que ela ir mal vestida. Concordo. Pelo menos ela tem respeito pela avó. Agora, imagina se ela tivesse a plena liberdade e mesmo assim se vestisse de forma modesta. Só um minutinho. Ô Fabi, você está dando coxinha para o Tuti? Eu acho absurdo isso, viu? Tuti não está nesse nível ainda de ser servido aqui. Só queria deixar isso claro, tá? Muito engraçado. Catolicismo é inquisição. Esse termo é muito bom, né? Porque a inquisição que é uma coisa que sempre puxa a inquisição. Então uma coisa sobre a inquisição, né? A inquisição ela surge no meio do problema dos cátoros. Uma das coisas que os cátoros faziam cátoros é um grupo de hereges gnósticos medievais. Que devia ir para o presídio de pedrinhas. Uma das coisas que os cátoros faziam era matar mulheres grávidas. Por quê? Porque eles diziam que quando você tinha relações sexuais você aprisionava uma alma num corpo. Caramba. Era uma heresia medieval. Eles achavam que a matéria era ruim. a matéria, mas eles faziam autoflagelações violentas. A população medieval é uma população bastante aflorada. Os caras faziam muito justiça com as próprias mãos. Imagina camponeses do século 12 e 13. Então eles pegavam os cátoros e matavam com as próprias mãos. Muito comum. Só que aí o problema é o seguinte. Bom, mas esse cara era cátoro de verdade? Ele não era? O que está acontecendo? Qual é a... Não tem um processo mínimo. E aí a igreja cria um tribunal inquisitorial que era o quê? Para investigar se o cara era cátoro ou não. Ah, o cara olhou para a minha mulher eu vou acusar ali de ser cátoro e pá. Para poder... Que era parar a justiça com as próprias mãos que é um ponto muito importante. E aí esse cara na pior das hipóteses que acontecia ele era entregue às autoridades civis até o julgamento falso da Joana Dark que foi uma grande mulher aliás uma grande santa termina falando assim está entregue às autoridades civis. Então na verdade a inquisição a inquisição real não que está no imaginário tosco das pessoas é uma coisa totalmente diferente. Só uma parte o tribunal da Joana Dark era um falso tribunal que não tinha nenhuma autoridade sim, feito pelos ingleses que os ingleses fizeram. Mas e Torquemada e todo esse papo. E quando você vê a história da inquisição francesa lê um livro chamado Inquisição Tribunal de Misericórdia aliás uma vez fizeram a gente tem todos os registros a gente sabe tudo o que aconteceu naquela época. Quando nós tinha um documentário que foi feito uma vez chamado O Mito da Inquisição Espanhola existe todo um negócio que a leyenda negra se criou uma história para demonizar a Espanha em especial vindo dos ingleses por causa da disputa política com os ingleses e aí criaram uma série de mitos de coisas que às vezes aconteciam na própria Inglaterra mas que não aconteciam na Espanha de coisas que eram criadas, forjadas instrumentos de tortura forjados e outras coisas e esses foram usados. Quando você pega e lê a história da inquisição espanhola claro que novamente como tudo na história como até agora acontece abusos foram cometidos toda a história da inquisição matou menos pessoas do que a primeira semana da revolução francesa em séculos e séculos de história quantas pessoas não, a gente está falando quando a gente fala da inquisição a gente fala na casa de poucas milhares de pessoas e veja quando fala mata o termo é muito curioso porque como a pena era entregar o cara às autoridades civis na verdade em grande parte você está comentando as penas da idade média não tanto a própria inquisição de queimar existiam penas de queimar mas veja quando você fala a inquisição você tem que olhar o fator comparado era assim a última instância eles primeiro tentavam converter a pessoa eles pensavam o seguinte a heresia isso o São Tomás de Aquino fala é a pior forma de crime que existe porque se um cara te vende um produto falsificado ele fala que isso aqui é jujuba mas na verdade é veneno ele vai fazer mal ao seu corpo o herege ele está fazendo mal a alma alheia porque ele está dizendo que ele defende a doutrina verdadeira quando ele defende algo um erro que pode condenar as almas não o corpo e aí o sujeito tinha toda a oportunidade de se defender de se converter ele era admoestado várias vezes e quando a igreja considerava que não tinha mais jeito ela pensava que a fogueira seria a última chance do cara no desespero de se converter veja só uma coisa importante sobre a inquisição que acho que muitas pessoas estão dizendo errado isso existia fogueira como pena antes da inquisição ah é? claro claro existia duela um touro do caramba lá que colocava um maluco dentro um touro de bronze existiam todas as penas mais violentas que tem o Japão que matava matou padres você botava o cara enterrado o negócio arrancava a cabeça do cara tinha todas as penas mais violentas do mundo existiam Roma Antiga na Grécia Antiga e muitas delas vinham do barbarismo era muito comum na Europa julgamento por duelo dava uma espada pra cada um que estiver errado morre corta a cabeça do outro cara as penas já eram terríveis no mundo medieval no mundo medieval não é 2023 ah mas o meu acondicionado eu acho tudo horrível bom mas é que a história da humanidade não foi feita do senhor acondicionado o mundo nem sempre foi a sua época o que você tem que olhar a inquisição no contexto de bom depois da inquisição ficou melhor do ponto de vista do processo judicial ou pior do que estava antes essa é a discussão e a verdade é que foi um avanço do ponto de vista processual porque antes era acusatorial o cara chegava e falava assim fulano é culpado joga dá uma espada pra cada um em alguns países literalmente acontecia isso descobre quem é o cara linchamento público executava o cara na hora agora quando você tem um padre investigando ele fala cara vamos ver se o cara está neste grupo específico e aí o final do julgamento quando o cara fala cara vamos entregar para as autoridades civis as pessoas confundem o que é a inquisição com a dureza das penas das autoridades civis medievais são coisas historicamente diferentes é porque a pena era aplicada pelo poder temporal a investigação a igreja falava fulano é herege ou não é herege claro que não tem como porque a igreja não é o estado e a igreja não tem a prerrogativa disso isso é muito importante porque novamente as pessoas tem que ler esse livro ler esse livro tribunal inquisição tribunal de misericórdia tribunal de misericórdia porque era um tribunal que o cara podia se arrepender mas a galera já vai falar vocês estão passando pano para a inquisição é só pensar o seguinte é muito boa essa terminologia de passando pano você fala um livro e fala cara tem um livro que conta a história real está passando pano para a inquisição no mínimo anacronismo não estou falando isso no chat eu sabia sabia porque assim hoje mas as pessoas tem que parar de ser frescas com história isso é muito importante cara porque eu já cansei das pessoas não foi violenta não teve esse papo então pensa hoje hoje nós vivemos num regime de censura inclusive foi um tema que eu trouxe a baila aqui no último debate não vamos entrar em detalhes mas se existe alguma proteção para o indivíduo para o indivíduo civil comum contra uma ditadura suponha do judiciário como aconteceu na Venezuela qual é a única barreira legal que existe contra isso habeas corpus devido ao processo da lei ampla defesa indúbio pro réu tudo isso são criações da inquisição a igreja criou isso para evitar essas arbitrariedades a criação da igreja é isso sim porque aí o nobre chegava lá falava ó vou pegar a terra daquele cara e acusar de heresia acontecia isso uso político dessas acusações claro então os tribunais da santa inquisição do santo ofício desenvolveram o moderno direito processual constar a história real é muito diferente de passar pano e eu acho que as pessoas tem que ter maturidade para discutir esses temas hoje qualquer conto de fadas que você conta sobre a história que demoniza meu Deus inquisição inquisição é simplesmente um sinônimo de história das bruxas aliás só para só para constar que caça as bruxas não tinha nada a ver com inquisição era feito pelos americanos que eram tipo evangélicos inclusive um dos caras que fizeram puritanos falando de salém por exemplo inclusive um dos caras que presidiram a queima das bruxas era o reitor de Harvard é claro agora o reitor de Harvard quero ver quem vai implicar como matou as bruxas é maravilhoso porque aí tem um professor de Harvard muito bom um progressistazinho professor de Harvard que todo mundo paga pau porque é viva Harvard e aí a própria instituição o cara foi lá e participou da queima das bruxas ninguém fala nada mas vai ter uma palestra em Harvard falando a inquisição espanhola vocês não tem noção então por exemplo a Inglaterra na queima das bruxas ali não tinha devido processo da lei coisa nenhuma a Inglaterra de Henrique VIII era muito como se pegar os e da Elizabeth I você pegava padres cortava a cabeça deles e empilhava as cabeças deles na torre de Londres fizeram com várias podem pesquisar a história Elizabeth I perseguição religiosa dos católicos podem ler muito comum entraram em Glastonsbury pintaram tudo de preto para falar que é idolatria cortaram as tripas os padres saíram arrastando eles com cavalos ali Elizabeth I rainha do negócio da revolução francesa fora os estupros nas ruas fora a execução de padres e o enforcamento deles em público eles mataram tanta gente faziam filas e filas de listas de crianças para serem mortas mas é em nome da liberdade é idolatrado isso sem falar e aí as freiras as freiras ursulinas coitadinha e aí em nome de tudo isso tudo isso há uma passagem de pano gigantesca ah mas Guilherme revolução foi a liberdade então você matou literalmente todo mundo na França matou literalmente todo mundo se passa pano você esquartejou a boa parte da Europa você fez todo esse negócio todos esses negócios são passados pano aí quando você olha um tribunal medieval que as pessoas irem encaminhadas para a autoridade civil é o maior problema da humanidade gente isso não é história isso é puro delírio isso é absolutamente propaganda porque você está selecionando o negócio que você quer pegar e isso não quer dizer e a mesma coisa com colonização a colonização portuguesa e espanhola foi horrível foi horrenda todo mundo morreu engraçado quando você olha a população do mundo anglo-saxônico as pessoas não são muito misturadas entendeu você percebe que tem uma certa alguma galera não está lá alguma coisa aconteceu com a população indígena dos Estados Unidos e não foi provavelmente não foi tão pacífico entendeu provavelmente não não foi no Brasil simplesmente você vê a miscigenação como algo muito mais presente é óbvio é evidente isso é plasmado na cultura mas neste contexto da lei anda negra você teve a inversão a total troca de narrativas então você tem uma demonização de Portugal Espanha absoluta essa demonização é um problemaço e ela acaba com a autoestima nacional porque hoje o brasileiro ele tem vergonha ele sempre é o Brasil é idiota o Brasil é uma porcaria a nossa história é um lixo Portugal é um lixo Espanha é um lixo isso me deixa muito triste porque o cara pega a narrativa pronta de reescrever a história sob um viés iluminista e compra a história da igreja foi mentira então você conta a história engraçada todo mundo ouvindo a história a escola dos abusos quem ouviu a história dos santos na escola bem contada quem ouviu sobre São Tomás de Aquino com calma bem explicado quem ouviu quando Felipe II tentou barrar várias atrocidades que foi rei do Brasil quem ouviu contra o que lutaram os caras sabe contra que estavam lutando vários desses caras que por vezes são demonizados a própria história dos cátaros quem aqui já tinha ouvido os que falam assim ah passou pano quem já tinha ouvido sobre os cátaros que falou isso o cara não faz a menor ideia e ele está reagindo emocionalmente a palavra então esse negócio de inquisição é mais um dos mitos que o mundo moderno criou junto com cruzadas junto com tantos outros a igreja era consciência mentira a grande parte a grande maioria dos cientistas que tem na história muitos deles eram católicos vários deles a igreja perseguiu padres Copérnico era um clérigo da igreja Galileu foi condenado não tinha nada a ver com ciência Galileu foi condenado por xingar o papa que era tipo primo dele e ficou em prisão domiciliar e as filhas dele que eram freiras rezaram por ele ele também negava a presença real de Cristo na Eucaristia Giordano Bruno foi condenado porque ele tinha uns feitiços para seduzir mulher dos nobres e irritou os nobres não tem porcaria nenhuma a ver com ciência quem matou cientista foi a revolução francesa que matou Lavoisier que era o maior cientista da época então a falsa história que está sendo contada em relação à igreja é muito importante e enquanto o brasileiro não sair dessa vai ficar sendo mentido agora voltando para o tema da política as mesmas pessoas que contaram essas falsas narrativas sobre a igreja e todo mundo e o povo compra que o povo ouve ideologia curiosamente o socialismo não foi o socialismo não é um problema então morreram na mão de Stalin milhões de pessoas nada vai ser falado sobre isso não, pior o Eric Hobsbawm que é um historiador marxista ele é super festejado pela turminha bonitinha de Harvard pela academia e ele fala que as pessoas milhões que morreram aí na mão do comunismo ah não isso foi necessário foi necessário um sacrifício revolucionário quer dizer é uma religião isso aí é uma religião com sacrifício é um holocausto eu tenho uma coisa que eu acho muito engraçada porque então beleza as atrocidades históricas não sei o que e tal maravilhoso vamos falar de uma atrocidade histórica a primeira guerra mundial foi uma atrocidade histórica por que aconteceu a primeira guerra mundial bancos centrais alguém já parou pra mas alguém já parou pra se perguntar por que tem a primeira guerra mundial muita gente muito mais gente morreu do que a inquisição quem foi que fez a primeira guerra mundial ele em nome do que caramba nunca parou ninguém ouve ninguém faz a menor ideia uma das repara uma coisa quando teve a primeira guerra mundial tinham três monarquias na Europa Áustria Alemanha e Rússia ao final da primeira guerra mundial tinha três monarquias que tinham acabado na Europa a Rússia virou o comunismo a Áustria foi dissolvida e quebrada em micropaís a Alemanha virou a república de Weimar se você olhar a propaganda da época você vai ver uma grande cruzada em nome da democracia ou seja precisava destruir as últimas monarquias da Europa que veja isso não é a segunda a gente tá falando da primeira guerra mundial em nome da revolução da democracia e quantas pessoas morreram numa dessa então se não me engano o Anatoly France falou sobre as atrocidades e a carnificina da primeira guerra é o seguinte um monarca teria alguma piedade do seu povo os banqueiros democratas não agora indo pro saindo desse assunto então dado isso mas eu recomendaria realmente que as pessoas leiam os livros porque leiam esse livro da Inquisição Tribunal da Misericórdia tem um do Rino Camilieri também sobre a Inquisição tem vários livros interessantes leiam a história da igreja de Daniel Ropes coloquem em contexto você ainda tem o curso de história da igreja eu tenho curso de história da igreja não sei se ele está no meu site no gramefreio.net mas tem sim mas basicamente indo pra política vamos saindo desse então mas você estava preparando isso pra falar alguma coisa sobre o debate eu estava preparando sobre isso porque eu ia falar o seguinte aponte sobre o debate seguinte a partir do momento que o homem moderno relativizou toda essa essa visão que ele comprou narrativo I que demonizou a igreja que tirou toda cristianismo da história que refeiz tudo que tirou o dogma tirou a noção do absoluto ele não precisa do dogma ele precisa de tudo livre nós caímos num verdadeiro caos de opiniões todas as coisas foram pra todo lado a autoridade foi dissolvida a religião foi dissolvida as coisas foram fragmentadas nesse mundo fragmentado nós caímos num mundo de relativismo e aí o problema que nós temos é o seguinte eu estava olhando o debate e eu estava olhando o que o brigadeiro falou vamos contar a parte do Nuno Moura que eu acho que ali entrou uma outra outra coisa é, entrou um outro negócio um incerto e estava olhando o Paulo está falando basicamente havia uma concordância você pode me corrigir se eu estiver errado mas há uma concordância de que o Brasil obviamente não vai no rumo adequado da política que o governo Bolsonaro não foi bem sucedido em transformar substancialmente a política brasileira no sentido de criar um novo um novo modelo acho que isso é consensual sim e aí a divergência me parece que ela estava orbitando muito na seguinte linha de um lado você estava dizendo não pragmaticamente olhando o princípio do um princípio moral que você precisa seguir o mal menor porque as situações são drásticas é necessário apoiar o Bolsonaro contra o Lula porque o Bolsonaro efetivamente é melhor que o Lula sim, na prática é isso mesmo que o Bolsonaro tenha defeitos na prática é melhor que o Lula e você está numa maior ameaça se você seguir a linha do Lula é, você imagina um navio brincadeira, brincadeira brincadeira não, não não, não não, não que a infame a infame metáfora do do treta do pirata a infame treta do pirata ela orbita em volta disso quer dizer, no final das contas é isso e a posição do brigadeiro é bom é Bolsonaro é inadmissível porque ele tem tantos problemas o sistema está todo corrupto nós não devemos apoiar nenhum dos dois lados logo você não deveria votar ou deveria votar nulo ou a gente deveria achar uma outra alternativa porque não tem solução é isso, basicamente essa era a posição essa era a treta quebrando toda a casca essa era a treta reparem que em ambos os casos há uma há uma independente dessa divergência há uma constatação de que o sistema brasileiro é viciado não tem a menor dúvida porque se você defender o lado do se você pegar o que o brigadeiro falou ele fala bom, cara o sistema é todo viciado cuida da sua vida ele falou isso uma hora alguma coisa assim e de outro lado você também concorda que o sistema é viciado e muitos que vão defender o Bolsonaro vai falar cara, o Bolsonaro não conseguiu governar porque o sistema é viciado e também não tinha como ele governar e assim vai outros vão falar cara, o Bolsonaro não falou insuficiente independente das várias posições entendam? o sistema o ponto todo que eu coloco é o seguinte todo mundo percebe o sistema brasileiro é fundamentalmente viciado hoje no Brasil morrem 50 mil pessoas por ano é mais do que é mais do que o negócio da inquisição só pra constar que a que a pra galera entrar nessa só que o Bolsonaro reduziu isso daí mas tá quantos mortos homicídios por ano no Brasil hoje? era 60 mil uma coisa absurda um índice de guerra e graças ao armamento caiu pra 40 mil certo e eu concordo quando você fala o Bolsonaro deveria ter feito uma PL não uma medida provisória um decreto eu não falei isso eu não falei isso não, não digo o brigadeiro falou isso ou o Ronaldo Moura sei lá tá bom mas e essas 20 mil pessoas por ano cujas vidas foram salvas isso pra mim conta essa era a minha discordância com o brigadeiro então o ponto o ponto que eu falaria é o seguinte bom há sem dúvida uma percepção que eu acho que os dois concordarem que o Brasil é gerido por uma oligarquia o brigadeiro não tá aqui mas acho que fundamentalmente seria uma posição bastante colocada sim e aí que eu vejo que muitos debates no Brasil são esses porque a gente tá olhando o debate dentro do paradigma da política eleitoral já como estabelecido ou seja do sistema político como ele foi estabelecido você não consegue pensar fora do debate vejo até os casos da inquisição que a gente falou as pessoas não conseguem pensar nem fora nem a outra hipótese não é nem concebível a pessoa pensa em inquisição todo mundo sabe a inquisição é malvada não tem outra hipótese não existe e do mesmo modo a pessoa pensa em igreja cada vez contra a ciência não tem outra hipótese e do mesmo modo nós estamos todos pensando dentro do paradigma do sistema atual é natural não tô colocando no entanto reparem que existe um problema um fenômeno que é pra você executar quando você discute política pública muitos dos debates que não se davam são debates de política pública deveria ter feito PL deveria ter mais armamento deveria mexer no aborto deveria mudar a legislação sobre casamento toda a discussão sobre política pública ela pressupõe o seguinte que de algum modo por meio do sistema vigente você vai alterar as coisas e você vai aplicar aquela política pública que você vai conseguir governar ora se o problema não é tanto a sua vontade porque tem um problema o seguinte na prática você vai perceber o seguinte pra conseguir passar uma reforma você precisa ter poder você precisa ter o poder de aplicar aquela reforma a vontade e o poder que são as duas coisas que as pessoas se questionam você pode questionar as motivações das pessoas você vai falar cara o Bolsonaro eu acho que ele era mal intencionado o outro cara fala cara acho que o Bolsonaro é muito bem intencionado blá 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 isso é uma discussão plausível mas tem uma outra discussão que é o poder efetivo das coisas porque você pensa se o Bolsonaro foi eleito logo ele tem o poder e aí você começa a entender que o sistema brasileiro não funciona bem assim o poder não é a mesma coisa do que ser eleito aliás há uma gama razoável de coisas no sistema como é feito o Brasil o exercício de poder ele não é automático ele não é automático pra nenhum presidente do Brasil e não automático de maneira alguma pro Bolsonaro e ele não é automático pro povo que é uma outra coisa que as pessoas supõem então elas pensam assim cara eu tenho poder porque eu sou um povo de alguma maneira eu tenho poder pra fazer valer a política pública o maior poder pra fazer valer qualquer política pública no Brasil é da própria oligarquia se o Brasil é uma oligarquia então quem vai ter o maior poder de execução no Brasil se a gente concordar que é uma oligarquia é a oligarquia isso é tira e queda não tem como ser de outra maneira só um apartezinho tem um humorista que falava assim eu fico impressionado quando eu abro o jornal de manhã e vejo qual é a minha vontade o Zé Dirceu falou muito bem aliás tá certo ele falou nós vamos tomar o poder que é diferente de ganhar uma eleição e o Zé Dirceu está correto porque há uma diferença razoável entre o sistema eleitoral e o poder real há uma disparada entre as duas coisas e quando nós falamos de poder real de exercício de poder nós temos que entender o seguinte o sistema como um todo o sistema político brasileiro ele é baseado em uma premissa de valores e em uma premissa sistemática que não condiz com os valores que as pessoas que estão críticas dele querem aplicar exemplo esses valores cristãos como nós falamos eles não estão na base da constituição do sistema político brasileiro aliás as revoluções que foram feitas foram feitas para tirar esses valores então isso não é uma a constituição brasileira atual todas as revoluções a própria república foi uma tomada de poder por uma oligarquia positivista que era revolucionária que queria dissolver a religião que queria criar uma igreja positivista e queria tomar de poder da oligarquia então é natural vejam no sistema como ele foi dado é natural que a vitória seja da oligarquia e é natural que os valores positivistas revolucionários e as várias versões delas triunfem isso não é uma questão de qual é a pessoa e aqui que é o ponto que eu colocaria isso não é uma questão de qual é a pessoa se a gente colocar 60 cara se você colocar o cara mais santo do mundo na presidência se ele não tiver poder real para aplicar as medidas ele não vai aplicar nenhuma medida pode ser o cara mais santo com a melhor vontade por isso que quando você discute política pública e não e não efetivamente o sistema de governo que é uma coisa mais profunda que é o buraco que é mais embaixo que você está discutindo o que eu estou argumentando aqui é que de fato o sistema político brasileiro é viciado que novamente havia quase um consenso dos dois que é viciado você vai estar fadado inevitavelmente e veja que eu não estou entrando no mérito de fato o Bolsonaro deveria ter feito x ou y você vai estar fadado sempre a esse problema infinitamente porque corre o risco de você fazer o seguinte você elege outro cara que seja melhor que o Bolsonaro sabe o que a gente julga melhor que o Bolsonaro esse cara é melhor o cara não governa que o sistema é travado e aí tu não fala pô o cara na verdade ele tinha tal problema aí você elege aí você vai e você vai criando um ciclo perpétuo e aí vai ter um outro cara que fala é ele não governou porque ele se vendeu para o sistema e blá 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 e aí vai ter um outro cara falando não sei o que mas eu tenho um ponto aqui o que você está falando é verdade agora você concorda comigo que é muito mais fácil para as pessoas de forma geral perceberem que o que você está falando é verdade se elas virem o quanto o sistema não deixou o Bolsonaro governado do que se tivesse um membro do sistema no lugar dele é quantas pessoas verem eu acho que as pessoas no geral não enxergam os problemas de uma maneira muito clara na política porque veja onde é mais fácil enxergar isso para algumas pessoas pelo menos ah não eu sem dúvida é então é isso que está eu acho que não está fácil para ninguém enxergar eu acho que o problema que a gente está discutindo aqui é o seguinte vou dar um exemplo muito simples muita gente pensou assim a história do Trump vamos pegar um exemplo americano vamos drenar o pântano Trump falou cara vou drenar o pântano é só que ele faz parte do pântano o pântano não foi drenado então é o pior cenário é você falar cara eu vou drenar o pântano e não drenar o pântano e cara drenar o pântano significa um nível de poder real muito maior do que as pessoas estão concebendo drenar o pântano é drenar o pântano entendeu teve gente que tentou drenar o pântano Dom Vital aqui no Brasil morreu foi assassinado posso abrir para a pergunta do público e depois eu queria saber nessa parte a parte da economia se tem alguma diferença entre o que vocês acreditam e a parte de imposto que você bate muito exatamente e que os anarcos também bate muito Paquito aproveita que eu vou fazer um xixizão Nando está chegando e você manda a pergunta ó o Kevin Foghiato ele mandou aqui Nobre Cogos como exatamente o senhor conseguiu se lacerar a usar um forno micro-ondas é uma pergunta que foge um pouco do tema né mas basicamente a porta do micro-ondas ela fechava para cá aqui eu coloquei o prato aqui aqui na porta do micro-ondas tinha as presilhas e eu sempre esquento a minha comida no micro-ondas muitas vezes eu chego muito tarde em casa eu não vou acordar a minha mãe não vou acordar a Maria da Paixão é claro que eu esquento a minha comida quer dizer será que teve gente que acredita que eu não sei usar um forno de micro-ondas só que naquele dia lá estava a minha mãe em casa eu fui esquentar a minha sopa lá e consegui me cortar aqui ó tá a marquinha aqui aí a minha mãe ela tirou uma onda com a minha cara falou ó da próxima vez você pede pra mim como que faz uma piada aí eu fiz a piada e o pessoal não entendeu a piada acha que eu não sei usar um forno de micro-ondas cara eu sou oficial R2 eu sei usar um fuzil agora vamos para as perguntas sérias aqui ó o Pedro Bello ele perguntou aqui para o Guilherme o que ele poderia dizer sobre as repúblicas medievais eu não sei o que ele quer dizer para as repúblicas medievais mas muitas delas como essas da Itália sereníssima república de Medina é mas na verdade eram as aristocracias no fundo tinham umas famílias que governaram tinham um poder eram basicamente regime muito que a família tinha um poder muito grande ligado à empresa são regimes bem interessantes na verdade você tem basicamente um poder de empresa familiar governando cidades e uma competindo com a outra eu acho bastante fascinante e é um experimento sem dúvida assim como o outro você sabe que ao longo da história a república romana é um experimento fascinante mas que em última instância também acabou falhando e que teve que vir o império romano para corrigir inclusive no meu livro o mínimo sobre o anarcocapitalismo que está vendendo na livraria paulocogos.com.br eu falo um pouco sobre essas repúblicas e a maneira como elas proviam defesa privada defesa militar privada que é um dos cernes do libertarianismo e repúblicas como Gênova é o que o Guilherme Freire falou você tinha ali uma aristocracia muito ligada à propriedade privada da terra o que faz com que as pessoas realmente queiram defender a sua terra e havia também mercadores interessados na defesa das suas cotas comerciais era uma politéia na verdade mas esse ponto para ficar mais claro o problema com relação ao Bolsonaro eu deixo bem claro acho muito simples a discussão de vamos eleger qual é o cara que a gente vai eleger que é uma discussão acho válida não estou dizendo que ela é inútil eu acho que ela é uma pessoa totalmente válida nós precisamos urgentemente começar a discutir a mudança efetiva do sistema político isso é uma discussão necessária enquanto não começar a ser dado as pessoas vão ficar infinitamente criando problemas sem solução eu estou sendo bem claro aqui direto e isso demanda a mudança da base de valores demanda a base da origem do sistema e demanda efetivamente quebrar estruturas de poder corrompidas que existem no país essa discussão ela para mim ela é necessária e vai acontecer ao longo do século XX aconteceu demais como as pessoas não discutem o sistema político mas só discutem pessoas isso acontece muito na direita as pessoas se frustram com pessoas que é assim cara agora vai vir o Nixon aí o Nixon que foi horrível agora vai vir acabou com qualquer lastro monetário agora o Trump vai derrubar o pântano e aí todo mundo se frustra agora o Bolsonaro vai derrubar o sistema então vejam que isso não é colocando não é falar que o Trump e o Nixon todo mundo é a mesma coisa mas o ponto é que não o sistema político tal como ele está concebido você não consegue ter grandes alterações mesmo da maneira como está pensada por isso que as pessoas tem que pensar um paradigma além do que elas estão imaginando na minha humilde opinião e uma delas é essa a sociedade secular está falida ela não vai para lugar nenhum isso deveria ser abertamente colocado eu não acredito na sociedade secular completamente falida porque é o que São Pio X falava não existe civilização ordeira sem uma civilização moral e não existe civilização moral sem uma civilização religiosa um dos momentos mínimos a revolução sexual já falhou a revolução sexual falhou Guilherme claro quantos países do ocidente estão acima da taxa de reprodução necessária para repor sua população já falhou esse é um ponto que se as pessoas não reverteram a revolução sexual abertamente já era os países vão definhar já vários vai ser todo mundo idoso ai vamos pagar a previdência vamos pagar os direitos as pessoas estão loucas se as pessoas não voltaram a ter filho voltaram a ter algum valor a coisa vai definhar completamente são alguns pontos objetivos crime o crime não vai funcionar da maneira como as pessoas estão discutindo alguém vai ter que parar o crime o crime vai aumentando em vários países do ocidente em várias cidades fertilidade é outro tema depressão taxas altíssimas teve um americano que fez um estudo que 50% das mulheres de esquerda jovens o Jonathan Haidt sem religião tem problemas psicológicos graves hoje nos Estados Unidos é um tema tem um dado as pessoas estão pesquisando isso então tem uma série de problemas que se as pessoas não pararem para endereçar os problemas de uma maneira mais profunda e substancial e não é da maneira como a gente está discutindo agora não vão ser resolvidas eu entendo que hoje a discussão na direita ela foi muito vinculada nos últimos anos às figuras vamos discutir o Bolsonaro vamos discutir o... mas aqui no Brasil sempre foi isso sempre foi personificado esse debate tanto que as ideologias tem nome de pessoa é malufismo bolsonarismo lulismo é sempre a pessoa você é contra brisualismo esse é o cara e veja eu acho novamente relevante discutir isso mas a direita não parou e falou cara calma essa é uma visão de sociedade melhor do que a visão de sociedade que está aqui para mim é infinitamente mais produtivo essa discussão do que a qualquer outra eu concordo com você só que quando um sujeito tem um problema causado por um estilo de vida degenerado por exemplo mas ele precisa naquele curto prazo resolver o problema específico então se alguém comeu demais e está com dor de barriga vai ter que tomar um buscopan aí você fala não, você tem que mudar os seus hábitos alimentares concordo mas agora você vai ter que tomar um buscopan sim e tem uma questão cultural você fala muito bem no seu canal sobre as questões culturais sim então por mais que realmente o Bolsonaro ou o Lula não represente a restauração de um governo orgânico por outro lado você tem uma questão cultural completamente diferente de ver um sujeito falar que o ladrão pode roubar um celular é só pra ocupar uma cezeidinha e o outro fala tem que ir pro presídio de pedrinhas tem uma diferença cultural gigantesca eu na minha opinião acho incontroversamente o Bolsonaro obviamente melhor que o Lula acho que isso pra mim isso não é nenhum ponto de debate na minha humilde opinião acho que é incontroversamente melhor o problema no entanto é que eu já cansei de ver ao longo do século XX sabe todas as vezes que havia vem o movimento eu lembro quando chegou um amigo meu e aí estavam as pessoas na rua no começo das manifestações todo mundo na rua e aí foi ter um impeachment e tal e eu lembro que eu olhei e falei o cara falou agora é agora Guilherme o Brasil vai ser salvo cara quando eu tinha 10 anos o Lula era presidente do Brasil só pra só pra gente lembrar isso e aí eu olhei pra aquilo falei cara eu não sei já vim de uma outra tradição política eu já já li história eu já sei que não funciona assim aí beleza tá bom aí vem impeachment os amigos meus me ligam falando Guilherme agora a história tá acontecendo entendeu a história tá rolando agora é o momento aí beleza aí vem eleição do Bolsonaro aí vem não sei o que e veja eu não acho que nada mudou não é pra falar que nada mudou mas cara olha agora o Lula é o presidente igual quando eu tinha 10 anos de idade entendeu quando eu tinha 10 anos era isso e assim e não aconteceu e meio que a gente pode discutir o quanto teve coisa que avançar e tal mas meio que o sistema ninguém vai falar que o sistema político brasileiro é o outro entendeu exatamente o que é radicalmente melhor isso simplesmente não tá acontecendo e cara de certa medida quando você olha a república pra frente o Brasil só tem governante ruim é uma loucura é café com leite eram os maçons da coligação do do de monopólio econômico um trocava com o outro o regime militar foi basicamente uma baderna trocava o cara toda hora aí trocava o cara o gás e foi uma baderna completa e não sei o que era mais uma confusão do que os caras falam ah o regime militar é o autoritarismo e o fim mas também é uma confusão dos caras trocando um cara atrás do outro deixaram também os esquerdistas tomar conta da cultura tudo mais e tal no fundo nunca depois do getulismo ninguém mais deixou de ser getulista essa é a triste realidade e é uma baderna completa então assim quando é que as pessoas vão começar a discutir a república brasileira ah não mas isso não pode discutir eu não sei cara isso não pode discutir em 1889 foi um acerto quantos brasileiros acham que o Brasil ficou melhor depois de 1889 é uma questão ah mas é o plebiscito da monarquia cara o plebiscito da monarquia não tem nada a ver com isso pra mim aquilo é um pouco circense até o jeito até o jeito como feito o plebiscito da monarquia era circense sabe ah volta no rei tem um jingle cara não é essa a discussão entendeu acho que essa essa discussão não é essa mas enquanto as pessoas não podem começar pra olhar o problema de 1889 e esse problema tá se vendo agora você vê o caso da Hungria e do Bukele o Guilherme são coisas diferentes do que a gente tá acostumado a discutir vamos pegar 3 casos né Singapura Bukele e Hungria a Hungria mudou a constituição dela e basicamente o Vitor Orbán tá ganhando todas as eleições os húngaros a taxa de fertilidade começou a melhorar há um trabalho muito forte do governo em relação a isso o crime melhorou a economia do país melhorou e os húngaros estão com muito orgulhos do governo deles o Bukele em 3 anos teve esse salto de segurança do país mais violento da América Latina pro mais seguro o Singapura chegou uma hora e falou galera isso aqui é o caos cada um se governa o país vai ter que virar meio que uma empresa o Lico New foi o CEO do país durante anos a fio e o Singapura praticamente melhorou tremendamente a liberdade de mercado e tal e o que muitos libertários não entendem é que eles estão querendo aplicar o libertarianismo pra uma fonte que não existe cara todas as vezes que o libertarianismo conseguiu ser aplicado no sentido a economia conseguiu ser liberta de alguma maneira teve algumas figuras fortes como o Reis e outras figuras que bancaram a coisa que falaram cara agora a economia vai ser livre vou proteger ela acabei de falar o caso do Singapura o governo chegou lá e protegeu a economia e falou protegeu a economia no sentido de falar cara vai ter uma liberdade maior que tinha antes na Áustria o Kunaf Ledin falava isso do Mises os americanos não entendem Mises como não entendem Mises porque o modelo do Mises as coisas que o Mises gostava na economia funcionavam na Áustria porque tinha o rei protegendo aquele mercado a partir do momento que vocês mataram o rei tiraram o rei da Áustria que protegia esse mercado aqui os americanos votam e os caras votam sempre para mais direitos as pessoas vão sempre querer votar para coisa grátis e essa esse paradigma degenerativo da política atual tem que começar a ser discutido então acho que eu acho que muito da confusão que está atual é simplesmente por não se discutir o problema mais profundo não sei o que o Paulo então você citou a tese dos grandes homens da história que as grandes mudanças de curso da história são causadas por heróis por grandes homens por grandes feitos eu concordo eu concordo com essa tese Hofbard discordava dessa tese ele acreditava nessa coisa liberal da mão invisível do mercado mas nós sabemos que os empreendedores individualmente são heróis principalmente num país como o Brasil o sujeito que vai lá empreende monta uma empresa produtiva honesta gera emprego enfrenta todo o arcabouço regulatório ele é um herói do mesmo porte de grandes estadistas agora no caso dos grandes estadistas basicamente o que eles estão fazendo é proteger o povo contra eles mesmos eles deixaram de bater então o governo para de bater no povo alguns deles realmente tiveram atitudes heróicas por exemplo quando o Pinochet evitou uma ditadura comunista do Allende no Chile ele teve um ato de bravura um ato valoroso agora por que o governo Pinochet causou prosperidade econômica para o Chile foi porque o Pinochet empreendeu ou fez alguma coisa produtiva ou simplesmente ele se eximiu de agredir a propriedade privada do povo chileno ele se eximiu aí você vai falar não mas então precisou ter um governante para proteger o povo contra o Allende por exemplo muito bem agora por que que a iniciativa privada não poderia fazer a mesma coisa você falou por exemplo em tradição e liberdade aliás esse é o tema do debate existe alguma coisa mais libertária do que um herói vou explicar por que o herói por definição ele vai para além do chamado do dever moral é a figura do herói a gente cada um faz uma ideia na cabeça o que que é o herói é o cara que luta por uma causa acima dele está disposto a entregar qual é o conceito do herói do que vocês estão falando é o herói clássico é alguém que vai para além do chamado do dever moral e servindo aqueles que estão abaixo dele ou seja um governo para os fracos eu diria que não limite o heroísmo é entregar a própria vida para um bem maior do que a pessoa que é o que a gente desesperadamente precisa Jesus foi o maior herói de todos o herói por excelência se alguém quer entrar em política alguém que quer o negócio tem que estar disposto a morrer pelas pessoas esse é o princípio monárquico ah você defende monarquia então o que você defende alguém morra pela população eu não estou absolutamente nem aí para essas coisas do mundo moderno que é não mas cadê os direitos disso não sei o que qual foi o processo disso a gente precisa de gente que vai morrer pela população acabou que vai enfrentar o desafio que tem que ser desafiado o primeiro do Brasil o crime e foi assim que as monarquias medievais surgiram as monarquias legítimas que tinham seus privilégios nobiliárquicos por direito elas surgiram como você tinha a queda de Roma houve as invasões bárbaras e esses nobres se tornaram nobres porque eles protegeram o povo contra as invasões bárbaras e mereceram seus privilégios por isso mas ninguém vai resolver a situação enquanto tiver obcecado com a ideia de eu só quero ser um bom gestor do regime atual e relativismo religioso é porque falar eu sou um bom gestor o Calcinha Maldita também falava agora tem uma diferença o Calcinha Maldita quem que é esse? o Agripino o Dória quando o cara quando o cara fala é eu acho o problema é o cara falou eu tô incomodado o pessoal falou o grano parece incomodado eu tô incomodado eu tô incomodado com o seguinte como é que eu posso explicar isso? não, mas deixa eu concluir porque que o herói é libertário ele vai pra além do chamado do dever moral então ele toma uma atitude mais libertária que existe porque ele não está preso nem mesmo a ideia de um dever moral muito menos jurídico ele realmente tem toda a liberdade pra ser virtuoso e aí o que acontece depois que nós temos um herói? o épico do herói ou seja uma tradição as civilizações isso acho que o Mershé Eliade falava são construídas com base nessa transmissão do épico heróico os santos são os maiores exemplos disso é o heroísmo espiritual aí nós temos primeiro a liberdade do herói que supera todos os vícios todos os medos ele tem uma fortaleza no nível sobrenatural aí se cria a tradição o que isso significa? que a liberdade exercida nesse sentido que eu falei do herói é a causa e a tradição que se forma a partir disso é o efeito e a causa é superior ao efeito metafisicamente falando é quando a gente fala quando a gente fala de libertar você falou o herói é a coisa mais libertária mas é eu acho que o problema é que você está usando a palavra liberdade mas o centro do seu raciocínio é religião e autoridade não é a liberdade mas é claro que religião é autoridade mas então você não você usa o termo libertário a palavra libertário o centro dela é liberdade sim só que o seu raciocínio o centro dele não é liberdade é uma questão terminológica mesmo mas pra mim é um problema não existe nem liberdade nem mesmo lógica se você for pensar sem ontologia a coerência da lógica decorre da perfeição do ser de Deus e você não discorda do que eu falei da importância do sistema e tal não discordo de nada que você falou exceto pelo fato de que você está assumindo que é necessário ter um governante monopolista pra exercer um serviço que a iniciativa privada poderia exercer com liberdade de mercado que é a defesa tá mas é que mesmo mesmo assim né por exemplo a iniciativa privada a vez você fala seria tipo exércitos privados e tal basicamente por quê porque na tradição do pensamento político católico eu falo isso porque a igreja é mestra de assuntos de fé e moral e política é um ramo da moral nós temos a ideia do Estado como um suplemento é um princípio da subsidiariedade nós temos que deixar as instâncias locais as famílias as tribos os clãs agirem o máximo possível se houver uma ameaça existencial a esse arranjo aí entra uma instituição maior mais centralizadora seria o papel do príncipe mas aí se então mas isso é como funcionava as monarquias antigas né cada feudo tem a sua força policial sua força militar perfeito e aí se alguém invade as pessoas tem que se unir como era no sacro império romano germânico tem que unir essas várias forças locais para uma ameaça comum perfeito a Santa Liga que vai ter que ter uma coordenação unificada a Santa Liga era assim mas isso a coordenação unificada da Santa Liga para combater os otomanos o almirante Álvaro de Bassan eles não eram um exército permanente como é como querem fazer agora na União Europeia um exército da União Europeia pelo amor de Deus inclusive essa ideia de exércitos nacionais já é uma ideia revolucionária do liberalismo mas isso já é mas isso é isso não tem uma diferença da monarquia tradicional então mas aí que tá a função do governante seria apenas defender o povo ou ele precisa servir o povo integralmente inclusive possibilitar que o povo cresça nas virtudes eu diria que o governante ele tem uma função integral claro que ele não vai ficar microgerenciando virtude alheia a função dele específica seria realmente a defesa das fronteiras e punir os criminosos mas ele também precisa zelar pela virtude do seu povo então ele não pode deixar o povo totalmente dependente de um sistema porque hoje tem um governante bom amanhã pode ter um governante mal e se o povo ficar totalmente dependente disso pra se defender nós não estamos fazendo nós não estamos promovendo a virtude é como um pai o superprotetor do filho que não prepara o filho pras adversidades da vida governantes vão morrer pais vão morrer o povo precisa aprender a se defender sozinho você acha que o que aconteceria com o Brasil agora não sei se eu entro em um território muito perigoso mas vamos lá se o Bolsonaro drenasse o pântano de fato se ele fizesse isso o que teria acontecido com o Brasil aí seria mais o campo da história hipotética mas eu diria que se a verdade tivesse vindo à tona com essa drenagem do pântano o Brasil estaria numa situação melhor porque as pessoas perceberiam alguma verdade sobre o sistema que as oprime e aí entra aquela frase do Ford se as pessoas soubessem o que é o sistema financeiro baseado em moeda fiduciária ia ter uma revolta então se as pessoas então se as pessoas percebessem quem realmente está por trás do sistema que não são cristãos não são patriotas não são pessoas preocupadas com os pobres mas é exatamente o contrário disso nós teríamos uma massa crítica sociologicamente falando muito mais sólida você acha que é possível drenar esse pântano ou seja mudar se eu liga que é sem um projeto de sistema distinto do sistema que nós temos hoje não eu concordo com você que você tem que ter um projeto civilizacional e que homens de verdade vão fazer isso não são modelinhos econômicos econométricos ou alguma desgraça dessa mas justamente esses homens só vão fazer isso agindo na liberdade porque eles são heróis então quer dizer eu acho que aqui é um problema que a gente para é num problema bastante terminológico mesmo porque é simplesmente a questão do uso a palavra libertário eu só eu acho que você usa ela de uma maneira é que eu acho que para efeitos de todo mundo que eu falei que é libertário as pessoas que eu conversei defendem outra coisa eu não consigo eu não consigo conceber que o termo correto para o que você defende é libertário nisso só por uma experiência meio antropológica não estou nem falando a gente poderia supor que ninguém é libertário a gente teria que criar um outro termo para todo o resto das pessoas falar cara os caras são você mesmo tem uma classificação de 5 mas o que você está falando lembra muito mais um tradicionalismo do que qualquer outra coisa eu também acho que a nossa discussão é terminológica e que nós estamos em busca dessa mesma verdade nós temos os mesmos princípios o mesmo fim e nós discordamos 1% talvez ali numa aplicação muito específica é que eu ainda estou tentando enxergar melhor mesmo você falando eu não estou enxergando nem esse 1% vamos falar dessa parte econômica então para ver se essa diferença aparece só mais uma parte vou dar uma pergunta por exemplo a China começa a comprar tudo no Brasil só mais uma coisinha você falou o seguinte que os governos do mundo são administrados de uma forma análoga às empresas agora você concorda comigo você falou também que os governos não são perfeitos nós não podemos cair na falácia do Nirvana e procurar uma utopia na terra agora me diz uma coisa existem empresas privadas perfeitas? não agora o que evita que as empresas privadas se tornem totalmente abusivas antiéticas ou incompetentes é a concorrência de mercado se isso vale para a empresa também vale para a governança é que no fundo o que faz uma empresa funcionar é o fato de ter autoridade de fato e você evitar o caos então o Joseph de Mestre falava uma coisa muito interessante o homem é o lobo do homem o homem adora o sangue dos outros homens as pessoas falaram todo mundo estava falando assim as atrocidades da história cara vamos falar a real os homens adoram se matar o Demécio falava uma coisa muito curiosa os melhores predadores para o leão é o leão vários animais do mundo não conseguem matar o leão o leão consegue perfeitamente matar o leão e o homem é o melhor predador que existe do homem está aí uma coisa que o homem é bom em fazer o homem fez a bomba atômica o homem consegue produzir várias guerras o homem é um ótimo predador dos homens nós vamos falar de bomba atômica também né enfim eu tenho um outro ponto o que impede no final das contas os homens de matar os outros homens é autoridade não tem nenhuma outra coisa que impede no limite e esse é um ponto que toda ideologia moderna tem dificuldade de entender muita dificuldade de entender e eu sei que e eu sei que você vai compreender o que eu vou falar todo delúgio aparece assim não, cadê os direitos disso, os direitos daquilo e blá 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 e tal em última instância a autoridade a fronteira entre a anarquia e a ordem e a destruição o que impede os meus filhos de começar a quebrar tudo na casa é que em algum momento chega o pai e fala se você quebrar isso vai acontecer alguma coisa e quem é a autoridade última na sua casa sou eu só para saber né a autoridade última na minha casa sou eu e numa empresa o que impede as pessoas de vagabundear o tempo todo é simplesmente o fato do chefe poder chegar e falar cara, você vai ser demitido você vai ter que fazer senão você vai vazar aqui nessa empresa não funciona assim mas eu não podia concordar mais com o Guilherme Freire aqui o pessoal mesmo você ameaçando e quando você fala de um governo eu não podia concordar mais com você você está coberto de razão e quando eu falo do governo de um país novamente você não vai conseguir fugir do que é uma família ou uma empresa que é o problema de todo mundo moderno todo mundo está falando ah, é democracia participativa na prática tem alguém que manda e todo mundo está falando cara, tem alguém que é só o povo que manda gente, deixa eu explicar um negócio para vocês sempre tem alguém que manda e não é o povo esse é um spoiler não é o povo mas eu concordo plenamente com você eu sinto embaixo do que você falou agora, você se lembra dos cinco tipos de libertário que eu falei? e eu descartei imediatamente o utilitário o pacifista e o degeneradão certo sobrou o hotbardiano o pnlista e o libertarianismo cristão que eu defendo é exatamente pelo que o Guilherme Freire acabou de expor que eu descarto o princípio da não agressão do hotbard você tem que ter autoridade agora, o meu ponto é justamente esse só existe autoridade de verdade se existir uma autoridade última pelo mesmo motivo filosófico daquela exposição brilhante que o Guilherme Freire fez sobre o argumento aristotélico de que toda potência é antecedida por um ato toda autoridade repousa numa autoridade maior o sargento só tem autoridade porque tem um capitão na companhia que só tem autoridade porque tem um general que só tem autoridade porque tem o estado soberano em última instância o que faz com que a autoridade do Guilherme Freire como pai da família dele seja legítima ou empresário porque que você tem autoridade no seu podcast etc, etc porque todas essas autoridades vem da onde? de Deus isso Jesus falou pra Pilatos então, mas na perspectiva libertária porque aí o que aconteceria só mais uma coisinha sim então, todas as autoridades elas decorrem da participação das coisas nas perfeições do ser as coisas contingentes desde eu mesmo até essa jujubinha elas derivam o seu ato de ser do ato de ser por excelência que é Deus cuja essência e existência são a mesma todas as coisas elas tem uma essência que não inclui a existência eu podia não existir agora, Deus tem a sua existência incluída na sua essência então as coisas acabam derivando uma autoridade a partir da maneira como elas participam na perfeição do ser então, eu vou dar um exemplo se tiver uma palestra de economia eu vou ser autoridade local agora, se tiver uma palestra de como usar um forno de micro-ondas a Maria da Paixão vai ser autoridade eu vou falar Maria da Paixão me ensina isso aqui que eu não sei ela vai ser autoridade e eu vou ser a pessoa que vai obedecer a autoridade como é que é o nome disso? isso é uma coisa que DGZ chamava de elite natural as elites naturais se formam segundo a natureza das coisas não por decreto um homem especialista em proteger uma tribo contra um invasor ele vai ser o príncipe o barão por excelência agora talvez ele não seja a autoridade espiritual ou médica do local por isso que a posição política que eu defendo aí vai entrar um outro termo que eu inventei chamado ontarquia em vez de anarquia que é um princípio derivado da ontologia das coisas sim mas que no fundo significa política natural política natural que no fundo significa tradicionalismo ou libertarianismo por quê? é que no fundo você usa o mesmo termo para a mesma coisa eu acho porque em vez de um decreto acanetado um nominalismo você vai procurar seguir a autoridade última que é de Deus e seguir a autoridade de Deus não é escravidão é liberdade porque para muitos libertários o que eles querem insistir é o seguinte que a autoridade decorre do consenso do consentimento absoluto dos governados essa conversa é de liberal mas é o que muitos libertários vão defender se a gente trouxer vários aqui por isso por isso que eu acho que você está na linha do que eu estou falando mas tem muitos que se eu trouxer aqui eles vão falar não é o consenso dos caras e o ponto que eu estou defendendo é o seguinte cara sempre tem alguém que manda e numa empresa não tem o consentimento de todo mundo que é o cara que manda na verdade o cara está mandando mesmo e tem que mandar com firmeza e numa família meus filhos nunca consentiram que eu vou mandar eu só mando entendeu e aliás vou mais ainda as pessoas falam assim ah o Bolsonaro é o puta autoritário o cara mandava cara minha impressão é que muitas vezes o Bolsonaro mandasse trocar o piso do palácio do Planalto e tem muita gente que não ia trocar o piso entendeu tem uns caras que falam ah doutor não vai dar hoje está difícil não sei o que então as pessoas estão tratando numa hipótese como se elas estão discutindo a política como se ele tivesse poder absoluto que não é a realidade do sistema em nenhum nível não é como funciona e aí o problema que as pessoas estão falando o grande problema é que alguém manda cara alguém está mandando e não é o povo e é a oligarquia e a oligarquia manda e acabou e o povo não manda em nada o problema do que define se uma autoridade é boa ou ruim não é que alguém manda que é o problema de toda ideologia moderna então muitos libertários falam ah é o consenso que vai definir o liberal fala não é a liberdade individual que vai definir o outro socialista fala não é a igualdade do povo na prática o cara está mandando e a única barreira que você tem entre ele mandar mal em você são duas coisas uma um sentido de responsabilidade pessoal que é eu sei quem está mandando então eu posso minimamente saber quem manda que o nosso sistema não tem não dá para saber quem é que manda nessa desgraça de direito vagamente a gente sabe algumas pessoas mas o sistema como um todo eu tenho responsabilidade exemplo as universidades tem influenciam as ideias da sociedade não tem accountability algum no exercício de poder a grande mídia grande mídia influencia a sociedade não tem accountability algum mas exerce o poder fundações bancárias internacionais inclusive shadow banks internacionais exercem poder não tem responsabilidade é oligarquia no regime funcional tem responsabilidade tem alguém que eu sei quem é que manda isso não não é exatamente porque eu consentisse por exemplo que eu sei quem é que manda mas a segunda coisa é a barreira religião que é o que você falou agora basicamente são os valores do cara que definem isso o homem moderno está querendo uma coisa impossível que é não existem valores morais religião é falsa e eu quero que meu governante seja moral e cuide de mim e quem vai me proteger vão ser as instituições as instituições não vão proteger as pessoas não vai acontecer elas vão se lixando para proteger as pessoas porque a função delas é obter mais poder para elas e a única barreira de quem poderia te governar bem você tirou que é por isso que o secularismo eu estou falando que é falho mas ainda as pessoas falaram eu tenho autonomia de matéria sexual que é o que boa parte da verdade é o que eu vou falar em matéria sexual cada um se autodetermina que é o que o mundo moderno todo fala é que o Adriles fica falando isso em termos sexuais cada um faz o que quiser na cultura tradicional não era assim a função da família é as pessoas vão casar e vão ter filho e vai ter abertura à vida essa é a visão tradicional no mundo atual a gente trocou isso para o consenso das pessoas cara decide o que você quiser quer divorciar divorcia quer não ter filho não tenha filho quer casar 102 vezes faça o que tu quiseres pois é tudo faça o que tu quiseres é o satanismo exato e daí nós vamos começando a chegar quem foi que falou isso é o falava falava pois é tudo dentro da lei é o Antelavê que era um satanista falava isso aliás a grande frase de satanás é não servirei quer dizer é a versão autoridade não servem que é o polo que a gente está vivendo você tem para mim de um lado satanismo peraí peraí você deu a melhor definição do Paquito aqui qual que é não servirei não servirei olha que sai coisa do capítulo cara Paquito velho olha que definição é isso eu peço uma coisa ele faz outra gostei gostei falando do Crowley que está na capa do CD dos Beatles que também falava isso no Sgt Peppers mas assim claro é um princípio do não serve mas veja de um lado você está vendo aquilo que é a destruição total da família da cultura e toda ela parte da autonomia total do indivíduo mas isso já aconteceu no passado também acontece ciclicamente toda hora porque o mal eu acho que tem um ciclo e eu acho que o mal volta e eu acho que a gente vê o mesmo padrão da queda de Babel a gente está vivendo claramente uma Babel eu não me lembro do nome do autor que falava do Rio da Gnose que de vez em quando ele entra para baixo da terra mas ele fala basicamente que existe não um perenialismo da religião verdadeira como o René Guernon falava isso está errado só existe realmente a sólida doutrina católica mas tem um autor que eu esqueci o nome agora que ele falava que as heresias os erros as gnoses são como um rio perene que ora afloram contaminam a sociedade ora ele entra para o subterrâneo e fica lá nos bastidores parece que a sociedade está bonitinha ajeitada mas não está o culto do Baal era o culto do boi dourado você vai lá em Wall Street tem o que? um boi dourado todo mundo passando a mão fala cara que vem a riqueza o molo que é o negócio do dinheiro e a base da nossa cultura atual é aborto que é sacrifício infantil nós estamos vivendo exatamente uma cultura maligna e o que as pessoas passam nas escolas fora a escola que tinha um adesivo eu amo o satã com um o que? tinha uma escola distribuindo um adesivo eu amo o satã com um era grader se não me engano uma escola distribuindo esse adesivo eu não sei qual era a escola mas tinha um adesivo escrito eu amo o satã e uma bandeira de arco-íris e os caras estavam mostrando isso e foi distribuindo nas escolas é que aliás não é o arco-íris porque o arco-íris tem sete cores essa que eles usam tem seis ah é? mas enfim o ponto é eu sabia desse detalhe não porque sete é o número de Deus e seis é meia 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 e eles tiram justamente o anil que é a cor da humildade perante Deus o que você está vivendo é o caos e o caos toda parte da ideia de eu decido por mim mesmo por isso que eu sou tão antiliberal e mesmo as premissas do que novamente usualmente como libertário o cara fala mas é o meu consentimento é a minha vontade vou fazer o que eu quiser em termos sexuais eu faço o que eu quiser eu escolho o resultado disso é o caos absoluto o caos absoluto é o que está instaurado a única coisa que pode instaurar o caos é quando chega o pai da família e aqui é essa sociedade a gente está em uma sociedade de crianças mimadas que nunca chega a desgraça de um pai que nunca alguém chega e fala galera é o seguinte você vai para aquele canto você vai para esse canto vocês vão parar de se matar agora e o valor é esse aqui ah mas isso é imposto mas isso finge isso fere o PNA isso infringe na minha liberdade cara você só educa a criança ferindo o PNA entendeu você educa uma criança falando cara a não agressão você está brincando comigo as crianças você deixa elas entram dentro do forno e ligam entendeu eu concordo com tudo que você está falando e a sociedade atual que ela mais precisa é um pai ah mas então isso é paternalismo gente se você pegar as pessoas e jogar em uma tribo eu fiz uma pesquisa já com o meu público que sempre é igual quando você volta para a natureza das pessoas a monarquia volta e a autoridade volta e é uma beleza mandei para as mulheres vocês preferem ser jogadas em uma ilha deserta com 5 homens medíocres ou com um homem excelente todas as mulheres falam assim eu prefiro um homem excelente do que 5 eu fiz a pesquisa no Instagram eu sou um excelente economista deu 99% 99,7% vamos fazer essa pesquisa aqui tu encerra aquela lá já encerrou aquela como ficou ficou mais ou menos por ali mesmo 58% então vamos essa nova pesquisa mulheres preferem ser jogadas uma ilha deserta com 5 homens medíocres ou com um homem virtuoso uma mulher com 5 homens medíocres ou um homem virtuoso e habilidoso excelente um homem excelente excelente em geral da palestra de economia pode ser em resolver a parada em resolver a parada que é um ótimo critério para excelência no meu Instagram isso deu 99,8% com um detalhe curioso que o 0,2% tinha vários homens que responderam desse lado e o que muitas viravam e falavam das mulheres falavam isso eu não sei o que fazer com 5 homens medíocres eu não sei o que fazer é perigoso algumas que elas falam é perigoso 5 homens medíocres são perigosos eu não sei como lidar com eles o que vai fazer quem que vai direcionar esse pessoal eles não vão resolver os problemas agora se tiver um homem bom se eu não tiver mal com ele aliás afinal ele é excelente se eu não tiver mal com ele basicamente as coisas tendem a funcionar isso é intuitivo quando você olha por exemplo você pega os homens você entra numa ilha ou você vai se governar pelo melhor cara que está no grupo ou pelo pior não tem muita discussão sobre isso sabe e mesmo se você começa por que não tem meio termo não existe meio termo cara porque só tem um Deus só tem uma verdade só tem uma ordem a anarquia o mal às vezes vence é o senhor das moscas quem já não viu os caras se você não tiver Deus cara é isso mesmo não tem como fugir eu adoraria gente pra vocês que são é ah eu sou liberal sou materialista eu fui doutrinar pelo meu professor blá 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 eu adoraria virar pra vocês e falar não tem várias outras alternativas e tal a real é quanto mais eu investigo essa porcaria você chega na conclusão se não é Deus os moleque do senhor das moscas os caras vão espetar o porco os caras vão começar a matar todo mundo que está lá é o caos é que tem uma questão aqui o que é uma virtude o Guilherme Freire falou das várias virtudes cardinais mas a virtude por excelência é a caridade e todas as outras virtudes são virtudes quando iluminadas pela caridade agora se o sujeito tem temperança fortaleza prudência na sua ação de escolher bem os meios pra um determinado fim definição de prudência mas isso não for ordenado a caridade for ordenado ao mal aí nós temos a deturpação completa das virtudes cardinais então quem realmente vai exercer o poder real ou vai ser alguém que tem virtudes cardinais ordenadas a caridade isso ou alguém que tem virtudes cardinais mas não é ordenada a caridade que foi por isso que eu fiz toda aquela introdução era pra chegar nesse ponto que eu fiquei falando o que é virtude o que é não sei o que tal falei da igreja cara não tem como fugir hoje nós temos o governo do senhor das moscas e quando eu falo hoje eu não me refiro ao governo Lula eu me refiro à república brasileira é muito o senhor das moscas é o caos é 40 mil homicídios por ano as pessoas morrem na rua você anda no Rio de Janeiro as pessoas estão tomando tiro na rua não tem uma desgraçada de um cara que fala acabou a palhaçada acabou o crime essa palhaçada vai resolver ninguém bota quem é corrupto na cadeia ninguém tem a menor disposição pra isso ninguém bate o peito e fala cara chega dessa história de passar valores desconstruídos pra criança e ninguém mete isso e as pessoas usam todo tipo de fórmula política de ideologia moderna pra fugir dessa solução o homem moderno é um grande idólatra de estruturas malignas porque ele morre de medo de só viver a sua estrutura orgânica porque ele aprendeu na escola tudo que não é a república moderna é o autoritarismo tudo que não é a república moderna é feio Júlio César é feioso Carlos Magno é horrendinho ai que horror ele falou a palavra inquisição até tremi aqui na base me auto já tava aqui já tava aqui e tal e como o pessoal tem medinho de tudo ninguém resolve a palhaçada então assim quando eu vi o negócio do El Salvador que o cara resolveu uma parada entendeu que é o problema do crime as pessoas morrem eu percebo que essa idolatria ela é uma das piores coisas que tem no mundo e a discussão política que tá rolando que é caótica ao extremo fala pô Guilherme você é caótico eu não entendi nada do que você falou é pra mim tá caótico cara caótico tá discussão eleitoral brasileira isso tá o caos absoluto em certa medida talvez seja porque tem essa discussão o que eu quero dizer que tem essa discussão porque você joga dentro do sistema viciado ah quais são as hipóteses o que você quer dentro do sistema viciado vai ter que olhar qualquer líder e aí você você contou perfeitamente a minha posição é posição de história dos heróis dos grandes homens é isso que eu tô falando mesmo eu tô olhando o paradigma heróico eu não tô olhando o paradigma de história materialista que é o que pra mim a grande maioria dos libertários defende até aí eu concordo com você é esse paradigma materialista alguém vai ter que resolver a parada e no final das contas que o libertário admira pega a Ayn Rand Ayn Rand pô baita libertária revolta do lado o que Ayn Rand tá querendo no mundo de aristocrata ela não é libertária é os caras ferrados que vão chegar lá e tomar o negócio sabe quem só qual sistema que vai fazer o sistema ético que Ayn Rand tá querendo propor que é o egoísmo inclusive você vê que a Ayn Rand tem problemas graves ele é eu não vou falar que é burro ele é limitado intelectualmente ele pra fazer a pesquisa ele colocou assim Vilela vê se é isso daqui uma mulher excelente com cinco caras medíocres uma mulher com um homem virtuoso não é isso explica pra mim não é isso se a mulher prefere você mulher prefere ser colocada numa ilha com cinco homens medíocres ou ou com um homem excelente virtuoso excelente você mulher a ideia seria a mulher responder o problema dessas pesquisas é que o homem começa a responder cinco medíocres o homem gosta de colocar cinco medíocres e aí vem o problema do porquê que as pessoas aderem a isso porquê que as pessoas gostam desse valor satânico e porquê que elas gostam adoram essa fragilidade política atual porque o homem depois da queda ele tá movido pelo ego e pela vaidade então quando você fala de homem forte governando quando você fala de alguém exercer autoridade o cara se sente ameaçado as pessoas não gostam de excelência as pessoas preferem votar na pessoa que foi a mais medíocre possível porque não afeta a vaidade delas é só você olhar as eleições globais as pessoas gostam de votar em quem tá abaixo da média da população então o homem olha essa enquete ele bota lá cinco medíocres porque cinco medíocres não deixa ele ameaçado ele sente menos ameaçado por cinco medíocres ele pode ir numa mesa de bar continuar metendo o pau e se sentindo superior quando apareceu um cara excelente ferrou quando você entra num tatame de jiu-jitsu o cara manja no negócio você fala agora vamos fazer a democracia do jiu-jitsu o cara te finaliza acabou a democracia da palhaçada do jiu-jitsu não tem dúvida a realidade se impõe a democracia acaba sendo o evangelho da inveja mesmo a gente tá usando aqui a pessoa prefere ser igualitária na ruína do que ser um cidadão governado por alguém excelente num país próspero falando no sentido clássico então as pessoas hoje tem essa cultura da inveja aí o homem trouxe igualitarismo ah os reis são todos horríveis ninguém pode governar não pode ter um homem forte os homens fortes excluídos sobra os homens fracos aí vem agora o caos que a gente tá vivendo inclusive já que você citou em range temos que citar também o mau gosto arquitetônico dela sim sim é mau gosto eu acho brega pra caramba aquilo ali agora essa arquitetura moderna também é uma arquitetura anti-hierárquica porque nas cidades medievais você tinha a catedral o castelo e aí vinha as casinhas essa arquitetura aqui ela nivela tudo ela acaba inclusive com as particularidades culturais locais criando uma arquitetura globalista né então tudo isso é igualitarismo é perda da natureza das coisas eu sempre falo que o o jardim igualitário se chama deserto é a única forma de ter um jardim igualitário esse movimento libertário que a gente tá detonando aqui em conjunto pelo negócio é dupla de ataque contra o libertário libertinismo é porque o problema é o seguinte né o cara tá imaginando veja não é mal intencionado por vezes ele fala não eu quero ser livre eu só não quero que as pessoas mandem em mim o governo faz todas essas coisas é que cara é utópico é totalmente utópico é irreal é porque na sua família na sua família alguém vai mandar e na empresa alguém vai mandar é impossível é impossível alguém não mandar vamos supor que a ONU e se não mandar com religião vai mandar sem valor religioso e vai te ferrar essa é a realidade agora vamos supor que eu sou libertário agora vamos supor que a ONU e mesmo com valor religioso ainda vai querer deturpar o valor religioso pra mandar mal e deturpar a religião essa é a realidade dos homens a única esperança dos homens é a gente fomentar a santidade na formação da elite que a gente vai ter porque você sempre vai ter uma elite mas agora eu vou te fazer uma pergunta eu sou libertário vamos supor que a ONU queira internacionalizar a Amazônia aí vai lá e invade a Amazônia eu sei libertar a Amazônia sozinho não eu vou querer ser mandado por um general que entenda disso eu sou oficial da reserva eu ia lá me alistar lá mas eu não quero ter que mandar nisso simplesmente lá sem comando e não saber o que fazer você não tem condições pra isso não é tua eu demanda um general que conheça a fundo o terreno amazônico eu não conheço eu fiz CPOR aqui em São Paulo então as pessoas virtuosas elas também tem demanda por obedecer alguém mais virtuoso que elas em determinado assunto ou deveria ter deveria ter agora uma pergunta o Guilherme Freire ele falou muito bem a sociedade precisa de heróis o libertarianismo consiste em não matar a oportunidade de fazer surgir esses heróis por quê? porque Santo Agostinho já falava não existe é uma outra coisa que eu quero saber se hoje em dia a gente não tá sufocando a possibilidade de aparecerem heróis claro que tá porque Santo Agostinho nós somos uma indústria de matar heróis isso aí Santo Agostinho falava não existe diferença entre o um mau governo e um criminoso um é pequeno outro é grande então se o herói o nobre é aquele cara que defendeu a população contra por exemplo invasores externos ou criminosos comuns porque quando um governo se corrompe e deixa de governar de forma virtuosa por que que não existe a possibilidade de surgir um herói que defenda o povo contra um governo opressor essa é toda a ideia do libertarianismo não é ninguém mais manda em nada não é não é poder escolher o que quiser mas é poder escolher o certo é, mas esses heróis vão mandar escolher a justa rebelião contra uma tirania esses heróis esses heróis ganhando vão mandar e você tem esse negócio cara, você falou mas é pra mandar eu não tô discordando de você é isso, não, por isso por isso que a coisa vai influindo pro mesmo lugar a minha pergunta é se ele desmandar é aquela pergunta de Juvenal quem vigia o vigilante não, ninguém em última instância só Deus vigia o vigilante quer dizer, no final das contas você pode ter regimes melhores ou piores você nunca vai estar blindado contra ter governado ruins de qualquer maneira como eu disse pegando os mil anos de história monárquica da Alemanha a maior parte dos reis foram melhores do que piores a maior parte dos reis do Brasil foram melhores do que piores melhores do que os presidentes brasileiros concordo que eles são melhores o Manuel foi melhor do que a maior parte dos presidentes brasileiros Dom João V foi melhor que a maior parte dos presidentes brasileiros Felipe II foi melhor que todos Dom Manuel e Felipe II foram melhor que todos os presidentes brasileiros mas isso não impediu dele se curvar a um canalha como o Marquês de Pombal Dom Pedro Dom José se curvou ao Marquês de Pombal então era o monarca português católico que se curvou que foi um péssimo rei mas novamente aí eu pego a lista maior então aí como você se defende disso não você se defende disso novamente né no final das contas você volta pra ideia de formar uma elite que vai seguir a religião exatamente a traição dele pra maçonaria e pros valores liberais foi o que significou essa decadência que é o que as pessoas fazem a tentação das pessoas é exatamente se vender pra querer autonomia logo depois 1500 era o partido dos libertinos as pessoas querem emancipação e não tradição quando você olha e esse é o problema esse que tem que ser combatido a restauração o grande drama da história política é a luta sempre pra restauração da autoridade quando uma empresa tá falindo o que o cara tem que fazer é retomar a empresa dele começar a mandar embora os caras que não trabalham começar a cortar gasto começar a melhorar o sistema quando uma família tá dando errado o que o cara tem que fazer voltar a trabalhar pagar as contas botar ordem nas crianças botar elas pra estudarem reconduzir sacrifício quando o país tá dando errado o que você tem que fazer demitir quem não tá trabalhando e resetar o negócio pra fazer uma coisa verdadeira o reset real não o great reset que é o que os caras querem o reset real é a única eu não tô falando que é uma solução é a única solução enquanto as pessoas ficarem falando troquei uma pecinha você não mexeu no tabuleiro não adianta se o jogo de xadrez já tá andando não é questão de trocar uma peça quando você tem que mexer no negócio quando o isso nada mais é do que uma visão de sistema político filosofia política você tá defendendo x ou y só tô falando que é uma mudança de sistema é questão de filosofia que quando você fala de mudar as pessoas nunca vão fugir de exército e defesa e o termo exército privado pra mim é só uma você tá voltando pra mesmo exército porque é exército no final das contas falar exército privado exército público pra mim a diferença é muito sutil no caso que você falou porque vira a mesma coisa e você não vai fugir disso então eu acho que um homem moderno ele tá preso numa discussão insana que é a discussão da filosofia moderna que ela sempre discute ah mas quais são os direitos que estão por trás cara que direitos alguém vai ter que mandar você não pode dizer que um exército estatal monopolista é a mesma coisa que um exército privado é que quando você falou você falou no fundo de vários exércitos que se unem pra uma causa sim de forma provisória ad hoc voltada pra essa causa é que quando por exemplo pra mim a extinção soa um pouco van quando você fala assim bom o mundo é gerido o governo local é gerido por empresa é que uma empresa é uma questão terminológica isso mas uma empresa no fundo que gera uma cidade inteira ela vira o governo da cidade quer dizer na prática uma empresa que gera uma cidade inteira é o governo da cidade mas quando você tem a liberdade institucional de concorrência já não se forma por exemplo um monopólio natural o monopólio natural é um conceito econômico que é ensinado nas faculdades que diz olha só existem alguns setores em que necessariamente o mercado vai acabar atendendo a uma empresa virar monopolista por isso o governo tem que regular isso é uma falácia completa porque primeiro a solução que a pessoa tá dando não é a concorrência mas é um monopólio ainda pior que os outros porque ele tem poder regulatório de todos os partícipes desse mercado é a prática o sistema financeiro ele tende pro socialismo no mundo atual é outro problema no mercado livre algumas empresas poderiam acabar se tornando uma concorrência monopolística uma padaria por exemplo tem isso é que quem protege só pra concluir o raciocínio uma padaria de um bairro ela tem um certo poder de monopólio naquele bairro porque a velhinha que mora no prédio do lado da padaria não vai andar até o concorrente mas quando você tem um sistema onde existe liberdade institucional ou de se mudar de casa ou de abrir uma nova padaria enfim ou tem um delivery ou tem um delivery perfeito quando existe a possibilidade da inovação e a inovação não é nesse sentido contrário à tradição mas é justamente um operar do homem em busca de um aumento da sua perfeição da sua harmonia social você já não tem um monopólio natural tanto é que historicamente vários setores que os economistas hoje dizem que eram monopólios naturais esgoto gás eletricidade quando surgiram nos Estados Unidos do século XIX na Gilded Age tinha várias empresas de gás várias empresas de eletricidade na mesma cidade hoje falam que não é um monopólio natural mas o empreendedor resolve essa situação desde que ele tem liberdade é que em grande parte na verdade veja se as empresas vão crescendo indefinidamente e começam a se fundir com o Estado elas destroem a liberdade das outras elas viram um novo Estado concordo com você e quem impede isso na prática em grande parte da história era o rei que impedia isso mas eu concordo com você quando começava a se criar um sistema financeiro insano o rei botava o rei botava pra lascar em cima do sistema financeiro e proteger as pessoas vamos lá exatamente quando tiraram essa proteção o homem moderno criou esses shadow banks infinitos que hoje a realidade é a seguinte a BlackRock a BlackRock é dona da Vanguard a Vanguard é dona da BlackRock que é dona da State Street esse é o sistema financeiro atual que é o que bota esse progressismo pra todo lado porque a BlackRock efetivamente levou diante a pauta ESG a BlackRock é a maior acionista da maior parte das 500 empresas do S&P 500 mas por que que isso aconteceu? você falou muito bem sistema financeiro absurdo esdrúxulo qual é a base desse sistema financeiro esdrúxulo? reserva fracionária sim o banco não é obrigado o banco central é um problema certo mas por que que a reserva fracionária é um problema? reserva fracionária pra quem não sabe o banco não precisa ter os depósitos dos correntistas ali ele pode operar na insolvência e emprestar o dinheiro que você não autorizou e obter lucros por causa do spread agora esse sistema é fraudulento é a mesma coisa que eu botar um concordo 100% então é uma fraude e aí como que a gente vai derrubar isso aí? porque aí vem o problema aí que eu acho que vejo o limite do libertarianismo tá com o que a gente é entendido qual a função do rei? não é proteger a população contra fraude? é isso assim como ele protege contra assalto, estupro se ele não exerce a função e autoriza fraude você já não tá no libertarianismo porque o libertarianismo é contra fraudes sim eu vou dar um exemplo do Milley então o Milley vai quebrar o Banco Central cara, curioso é uma ideia curiosa ele fala vamos quebrar o Banco Central isso é uma coisa que tá circulando cara, como que ele vai quebrar o Banco Central? ele fala em dolarizar a economia ou seja, ele vai na verdade submeter a Argentina a um outro Banco Central é menos pior é bem menos pior do que o regime atual sim, sim no Equador melhorou a situação sim, sim mas você não saiu da escravidão do sistema financeiro eu concordo com você no final das contas é no final das contas o problema é que muitos libertários não pensando em libertário não o Cogos o libertário que o libertim padrão o libertim padrão ele não vai oferecer nenhuma solução pra essa solução da família pra crise da população ele não vai oferecer nenhuma solução de como vai quebrar o Banco Central ele vai só teorizar e se fosse tudo livre tudo seria livre ele não vai resolver uma boa coisa de como governar as coisas você vai ficar num problema que é muito grande eu não sei eu acho que a a discussão vai ter que ir pra um paradigma de mudança de sistema senão não vai dar o outro problema que o libertário não tem solução ele fala eu acho muito bom que você tem a sua religião você tem a sua religião privada eu tenho a minha gente eu não tô argumentando aqui que o valor religioso que a religião pra sociedade ela é boa pra mim pessoalmente não é esse o argumento eu tô falando que a sociedade precisa ter uma religião eu não tô falando de mim é diferente e esse é um problema que quando você pensa só na autonomia individual e ter religião você exclui a sociedade precisa ter valores religiosos eu concordo eu tanto concordo com você que quando eu tava no segundo colegial mas o que que você discorde de mim então vamos fazer a discordância caramba eu queria olha só quando eu tava no segundo colegial a professora tava falando mal da igreja já viu essa cena já viu essa cena professorinha do segundo colegial de história falando mal da igreja sim sim isso é a cena básica desculpa era primeiro colegial primeiro colegial era primeiro colegial ela tava falando mal da igreja e eu não era religioso eu não frequentava a igreja eu sequer me definia como católico e eu falei professor você tá sociologicamente errado porque mesmo eu não frequentando a igreja eu quero que as pessoas frequentem porque se elas seguirem os 10 mandamentos eu estarei mais seguro era uma visão materialista até mas com uma sociologia sólida aí depois eu fui perceber que a igreja é o corpo místico de Cristo veio a graça sobrenatural pra perceber isso mas se um sociólogo ateu for intelectualmente honesto ele vai querer que as pessoas serem religiosas mesmo isso é uma religião verdadeira é que do ponto de vista prático é melhor se eu fosse ateu eu ia ser obrigado a reconhecer que a igreja católica construiu a civilização porque eu não sou um farsante eu já pensei até isso se eu fosse ateu eu falaria igual se eu fosse ateu eu seria obrigado a falar igual cara o que eu vou falar o que aconteceu foi isso o fato do negócio da civilização se construiu pela igreja é um fato mesmo você pega Napoleão tem uma tese que Napoleão se converteu no final mas no começo você vai falar cara o povo tem que ser religioso senão vai ser a bagunça o utilitarismo inicial não é a melhor a melhor solução isso é um problemaço porque o utilitarismo é um problemaço eu não estou defendendo o utilitarismo o cara vai falar pô vai ter que ser religioso por um motivo utilitário mas é aquilo que você falou a pessoa eu vou ter que ir na festa bem vestida por causa da pressão da minha avó é melhor a pessoa ter a avó que pressiona ela do que o mundo atual que não tem a avó que só tem a mulher e daí tem três filhos para criar cada um no lugar e é o caos instaurado e o caos está instaurado e todos os líderes da direita que aparecem indo para uma outra para jogar uma polêmica aqui todos os líderes da direita que aparecem no ocidente sabe com nobres exceções eles toda hora aparecem dentro desse mesmo paradigma que é não, calma várias religiões são boas vamos fazer aqui uma coalizão cada um tem os seus valores vamos fazer aqui o negócio é muito importante colocar todos os pontos e todo mundo está percebendo que pelo menos para a questão do crime por exemplo já não resolve desse jeito porque daí a engrenagem trava o combate ao crime porque o sistema de interesse não quer que você combate o crime é isso que eu acho que a gente tem que avançar na discussão avançar para um modelo que é o seguinte cara não é simplesmente uma coalizão de valores uma coalizão do não sei o que a coalizão que foi formada toda vez tem uma coalizão que vai do liberal até o que tenha sabe maçom é uma beleza tem liberal tem maçom tem não sei o que tem a eu entendo como a pessoa para ganhar uma eleição ela começa a fazer promessas mas não é uma lógica viciada essa quer dizer essa lógica da política pragmática até que ponto as pessoas vão ficar aceitando coisas objetivamente más para poder levar adiante até que ponto as pessoas vão fazer essas coalizões os líderes concordo com você pensando da direita vão fazer coalizões da pior natureza para ganhar a eleição ao invés de afirmar uma coisa mais clara o próprio discurso desse sistema social-democrata é defender o direito de existência do erro quando eles falam na pluralidade democrática estão dizendo que o erro tem direito de existir o que é um absurdo uma perda da autoridade da verdade agora quando você falou que concorda comigo que não você falou muito bem o ideal seria que a menina se vestisse modestamente porque ela é virtuosa mas é melhor que tenha avó para dar uma bronca nele na ausência tem três hipóteses uma é a melhor hipótese ela quer se vestir bem e ela se veste bem essa é uma hipótese melhor aí o polêmico é que eu acho que o libertário não entende a outra ele fala não, então é melhor se vestir mal se ela quiser se vestir mal e aí eu estou dizendo não, tem uma outra intermediária exatamente o ponto que eu estou falando intermediária que a cara ela não quer se vestir bem mas é melhor que alguém fale alguma autoridade intermediária que eu acho melhor do que o os corpos intermediários que são os corpos intermediários que são as autoridades tem uma hora que eu vou falar você vai ter que se vestir bem entendeu então você concorda comigo que a melhor hipótese era uma monarquia católica onde o povo tem o direito de andar armado a segunda melhor é o Bolsonaro fazer o decreto e a pior é o Flávio Dino toma Nando Moura vai Nando Moura que está vindo aí viu Nando Moura está vindo aí chega o Nando Moura para discutir teologia o Nando Moura tem que chegar e a gente só discutir mas eu não entendo eu não entendo esse pessoal o pessoal reclama quando tem treta e reclama quando não tem treta o pessoal todo mundo reclamando ah eles estão concordando muito ai está muito e reclama quando tem então você quer treta vamos falar de bomba atômica boa vamos falar fala aí Paquito eu vou fazer um xixi o Brian Paiva mandou aqui Freire explica aí para o Cogos que é ser devacantista que falar que o Papa não é Papa é afirmar que Cristo falhou isso também é uma treta se Cristo falhou ele não é Deus e se não é Deus a fé católica é van discordo disso daí é eu não eu não sigo a tese de que o Papa eu diria que o Papa é o Papa mas não eu diria que é o seguinte é óbvio que Cristo não vai falhar agora o que significa Cristo falhar o que significa os portões do inferno prevalecerem significa um Papa verdadeiro ensinar heresia isso nunca aconteceu ah mas o Bergoglio ensinou heresia muito bem ele não é Papa essa é a minha posição eu também não sou Papa se eu ensinar heresia não significa nada porque eu não sou Papa é que o Cristo prometeu que os portões do inferno não iam prevalecer contra a igreja e não vão prevalecer e a unidade da fé é mantida e mantida é mas eu entendo que a igreja eu não sou servacantista mas eu entendo você chega lá Freire eu tenho certeza não não eu não sou servacantista eu não sigo essa posição mas eu entendo o drama na crise atual a crise o drama que é a crise atual da igreja mas eu não sou servacantista de modo algum não consigo me me enxergar desse modo eu eu de fato acho que muita coisa está errada no que está acontecendo na igreja atualmente mas eu eu diria que assim papas existiram confusões com papas muitas na história que nada abala a minha fé aliás só reforçam ela em certa medida Cristo nunca prometeu que os papas seriam todos santos seriam perfeitos concordo ele prometeu só que eles iam continuar aquilo basicamente continuar a missão de de regência da igreja não foi prometido que eles no fundo a infalibilidade papal fala que eles não vão afirmar ex-cátedra algo que contraria a doutrina mas o magistério ordinário também é infalível aí entra eu realmente acho que esse debate teológico entraria muito específico pra gente entrar agora eu prefiro voltar pra política não porque eu não quero debater mas só porque eu entraria em uma coisa muito específica eu só queria falar uma coisinha só porque analogy is my passion então você imagina o seguinte um capitão e um pirata um professor de biologia capitão e pirata vai ficar icônico pra história você entrou pra história agora entrou pra história da internet imagina um professor de biologia que chega atrasado na aula passa a mão na professora xinga os alunos vende nota corrupto mas ele ensina a correta biologia ele não é santo ele é um mau professor de biologia como nós tivemos maus papas mas ele é um professor de biologia agora se chega um professor de biologia que ensina falsa biologia ele não pode ser chamado de professor de biologia a heresia é o pecado que te separa da igreja agora sei lá o Alexandre VI cometeu vários pecados mas não era heresia entendi fala Paquetos ó é e o Andrew ele mandou aqui Kogos não é uma contradição defender uma tal liberdade e ao mesmo tempo defender a ditadura do Shig não porque esse é o exato ponto que o que o Guilherme Freire falou muito bem você precisa ter uma autoridade pra combater a desordem que vai gerar escravidão na sociedade então todas as medidas que caminham em direção à liberdade de forma moral de forma virtuosa podem ser consideradas libertárias se uma ditadura no seu caminho pra livrar um país do comunismo cometer abusos e matar inocentes certamente essa não é uma atitude justificável mas justamente a ideia da liberdade é uma liberdade concreta que considera o indivíduo por exemplo o Guilherme Freire citou a princesa Isabel o que a princesa Isabel fez ela aboliu a escravidão mesmo sabendo dos prejuízos políticos que ela ia ter significa que ela é uma libertária nesse sentido porque ela é uma líder que serviu o povo libertou os escravos mesmo ao sacrifício da sua posição política mas o que você chama de libertário é virtude né sim porque a verdade te liberta a virtude vai em direção a Deus que é a verdade então ela te liberta é isso a discordância que eu tenho com você é que você chama de tradicionalismo eu chamo de libertário pois é né porque assim no final das contas isso é moral né é é que daí o libertário brasileiro não pensa assim mediamente não é lamentável ele não é essa posição fala Paquito quero saber da bomba atômica que você falou eu fiquei curioso da posição sobre a bomba atômica o Guilherme Freire fez uma live brilhante como todas as lives que ele faz muito obrigado só vocês estão muito ah tá louco só elogio o outro né Paquito não tem uma chama o Nando Moura aí que tá o problema quando o pessoal quando vem na elegância e o pessoal quer debater ideias aí todo mundo ah os caras tão concordando os caras só debate aí quando os caras fazem uma treta o pirata vai te pegar aí todo mundo pô que baixo nível não teve debate ninguém discute ideia o povo não tem paciência pra ouvir a ideia até o final adora jogar pipoca na treta o podcast do Vila é um podcast eclético tem dia do debate elegante intelectual tem dia das cinas lamentáveis e das tretas cinas lamentáveis muito bom quem só quer ver a treta aqui a gente tá discutindo ideia já era vai ter que pensar vai ter que estudar os bagulho o cara que quer ver a treta é entretenimento a treta a treta vamos lá a treta pela treta não avança a discussão mas é engraçado é engraçado aí é entretenimento a discussão avança não é tão engraçado não é entretenimento no mesmo nível mas tem que pensar e discutir tem a hora da aula e tem a hora do recreio exato é lógico eu me diverti assistindo a treta eu confesso eu estou muito feliz de estar aqui no palco de tal de excelso excelso episódio eu tava me divertindo por estar dentro aqui participando e as vezes eu até esqueci eu falo pô eu tenho que falar alguma coisa ele fez uma live que gerou muita polêmica e eu fui uma das pessoas que defendi a tese dele que quando os Estados Unidos da América a serviço da elite maçônica que controlava o governo americano joga as bombas atômicas nas cidades mais católicas do Japão Hiroshima e Nagasaki eu acho que essa foi uma escolha consciente aquilo foi primeiro independente de qualquer coisa aquilo é um crime de guerra imagina se eu não tenho essa informação eu não tenho a menor informação do que motivou a escolher mas só a hipótese o historiador falou que uma das cidades era pra ser que outra era tua cidade que ele tinha ido na lua de mel com a mulher então evitaram essa cidade falaram isso só a hipótese e aí foi pra Nagasaki eu não tenho nenhuma informação nessa lei mas só a hipótese de que isso tem uma conexão é aterrorizante tá mas qual que é a tua ideia eu concordo com o Guilherme Freire porque seja lá qual for a motivação você jogar uma bomba de destruição em massa num alvo civil é um crime de guerra é uma violação de qualquer conceito de guerra justa e muita gente discorda porque foi doutrinado aí os neocom achar que não os Estados Unidos tinha que jogar aquela bomba senão o Japão não ia se render senão ia morrer um trilhão de fuzileiros mas a história mostra que o Japão já tava rendido já não tinha mais como lutar tinha um ou outro fanático que queria lutar mas a única coisa que o Japão queria era a permanência do Imperador Hiroito no poder ele permaneceu no poder e dizem que que a bomba também foi pra evitar que a União Soviética invadisse e ditasse lá cara eu não sei a motivação mas é o seguinte eu não sei a motivação no sentido que eu nunca vi um documento secreto coisa que falasse a motivação mas eu vou falar o que eu digo o que eu disse no outro negócio a bomba atômica é barbárie ah mas é essa foi a minha discordância é eu sou a favor da bomba atômica não de usar no alvo civil não não eu tô falando eu tô falando não a existência hipotética eu tô falando o uso em Hiroshima e Nagasaki eu vejo como barbárie aliás eu vejo muita coisa como barbárie no mundo moderno muita coisa aquilo que eu falei de mestre pra mim o mundo moderno é cheio de barbáries a primeira guerra mundial é pura barbárie é pura é pura insanidade os caras cutucando o outro assim corpo a corpo em nome da democracia e andando centímetros num terreno pra proteger a democracia o que só Deus sabe o que significa isso barbárie pura ninguém sabe direito o que é isso mas a bomba atômica não tem como ser usada sem atingir se viu não tem como não tem existem dois tipos de bomba atômica basicamente a estratégica e a tática basicamente é o poder explosivo dela agora eu não sei lá qual é o limiar de quantos megatons a estratégica ou tática mas a bomba nuclear tática como o nome diz ela é feita pra vencer batalhas então você pode jogar ela numa divisão blindada você pode jogar ela numa esquadra naval num alvo combatente já a bomba estratégica ela é um problema porque aí ela é feita pra causar danos na retaguarda do inimigo e causando danos no home front mesmo na indústria deles você vai matar um monte de civil que as que foram soltadas no Japão são estratégicas elas foram usadas como armas estratégicas mas comparadas às armas modernas elas seriam bombas nucleares táticas fracas hoje ah é? isso meu avô meu avô que não tinha nem curso superior ele trabalhava numa empresa e quando houve o ataque nuclear o chefe dele falou olha chegamos no auge do poder de destruição da humanidade aí meu avô falou pro chefe dele olha esqueci o nome dele isso aí vai ser bombinha de São João perto do que ainda vão inventar claro e é a Tsar Bomba é não sei quantas vezes mais poderosa pra mim o mundo assim são crianças derretendo são civis a maioria japonesa já tinha sido derrotada do que estão falando assim é um grau pra mim é um grau de barbárie é o século XX é uma máquina de barbares assim e todo mundo e isso é as pessoas falam que horror a inquisição então morreram algumas milhares de pessoas na inquisição agora você pega o século XX cara são milhões e milhões de pessoas morrendo repetidas vezes em atos barbáricos Stalin é um bárbaro Hitler é um bárbaro a bomba atômica é barbárie são crianças são crianças definhando o Pol Pot era um bárbaro o Mao Tse Tung era um bárbaro nós estamos vivendo a primeira guerra mundial foi pura barbárie em nome da em nome da da liberdade o bombardeiro de de Dresden foi barbárico e aí as crianças quem morre são civis o bombardeiro convencional em Tóquio com bomba incendiária foi horrível matou um monte de gente quem morre são crianças quem morre são pessoas comuns e você sempre vai vendo a confusão dessas pautas o que está sendo feito é barbárico por exemplo hoje tem 20 mil abortos por ano em Israel é barbárie Israel pratica 20 mil abortos por ano os caras do Hamas estão matando gente barbárie pura é uma coisa animalesca nós estamos diante de um momento bárbaro como é que é o nome daquele anime dos vagalumes lá cemitério dos vagalumes é exatamente da menininha do estúdio Ghibli que aquilo ali é horrível aquilo é o bombardeio convencional de Tóquio e aí as pessoas falam assim não, mas é bom porque em nome da liberdade gente, do que vocês estão falando o que foi que aconteceu com a humanidade então eu olho o século XX as pessoas os neocons como você falou esses conservadores modernos que eles tem a ânsia da guerra nós vamos espalhar democracia pelo mundo vamos levar o negócio eu acho isso pura insanidade a força é insanidade porque você não cuida do seu país então ao invés de você tirar a crise do seu país ao invés de você fazer a cruzada do seu país você fica fomentando guerras em todos os lugares mas sabe o que eu discordei de você você falou que a bomba atômica não devia nem existir bom, supondo uma civilidade maior com certeza não, mas eu acho que a bomba atômica tem que existir porque você falou muito bem que a primeira guerra mundial foi uma carnificina uma barbárie a segunda também agora foi graças a bomba atômica que a segunda metade do século XX não foi ainda pior a presença da bomba atômica evitou muita barbárie então a única vez que cometeram um terrorismo nuclear e jogaram uma bomba atômica num alvo civil foi quando só um país tinha bastou a União Soviética fazer a dela que todo mundo ficou piano você vê hoje, por exemplo a Índia é um país que está entre o Paquistão e a China que são, respectivamente uma potência nuclear regional e global mas a Índia mantém o seu território íntegro de vez em quando tem um tiroteio lá na Caximira mas é é um pelotão contra o outro ali Israel um país pequenininho cercado de inimigos que não querem simplesmente reivindicar um pedaço do território eles querem a destruição física de todos os israelenses mantém a integridade do seu território porque hoje vai nuclear Coreia do Norte Estado Pária está lá entre Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos mantém a sua integridade tudo bem que tem a China como backup mas isso o Vietnã também tinha a diferença é que a Coreia do Norte tem mal e porcamente algumas armas nucleares a Ucrânia está sendo esfacelada porque em 1994 abdicou das suas armas nucleares então eu defendo que o Brasil tenha por exemplo eu não sou eu não sei a conta se a bomba atômica acabou salvando vidas porque evitou guerras e tal eu nem sou contra esse argumento acho que é um argumento possível ter tido a minha objeção ali realmente foi o uso no Japão depois da derrota da marinha japonesa aí eu assino embaixo ali é uma loucura e as pessoas vão falar que tinha que fazer assino embaixo do que o Guilherme Freire falou não do atentado maldito lá sim, sim porque eu não sei o homem a matança de católicos que teve no México promovido pela maçonaria que foi apoiado pelos Estados Unidos no começo depois eles retiraram cara, não sei o homem moderno tem os 40 mil pessoas que morrem no Brasil é a barbárie eu não sei a força da civilização as pessoas julgam muito a história e olham para o passado e falam olha que horror esses homens do passado como eles se matavam todas as histórias de guerras idade média que horror idade das... aí você olha o século XX campo de extermínio em massa um monte de coisa que era inconcebível o cara que estava se matando com uma espada não conseguia nem sonhar com a ideia do campo de extermínio em massa que é no século XX a nível industrial e isso obviamente tem a ver com a perda dos valores vou levantar a bola para você cortar o século mais secular de todo o século ateu que é o século XX é o século que trouxe tudo isso vou levantar a bola para você cortar que eu sei que você vai destruir esse cara Steve Pinker um sujeitinho que defende as piores ideias globalista ele disse que a humanidade está cada vez mais pacífica e que pasmem o século XX é o século mais pacífico da história aí como é que ele chegou nessa conclusão abilolada ele falou olha quando tinha uma tribo de 10 pessoas e morria uma na porrada na cacetada você matou 10% da tribo nenhuma arma hoje detrói 10% da população esse é o argumento esdrújo não é assim o fato é que o fato é que o século XX matou em proporções industriais o fato é que essa história já está ruindo todo mundo está vendo que o sistema atual está ruindo é o caos o próprio conflito Israel e Palestina é o caos absoluto o conflito da Ucrânia e as pessoas querem que você tome sempre todo mundo quer na guerra moderna cadê o seu partido toma aqui o seu partido agora e entra de um lado e começa a entrar e as pessoas não enxergam que muitas vezes a própria elite fomenta a guerra em si ela quer botar os dois lados notariamente a família Hofstede financiou os dois lados das guerras napoleônicas é uma informação muito conhecida e loucura com isso é loucura então você está vivendo de um negócio que os caras às vezes bancam os dois lados quem vende arma para os dois lados essas perguntas o homem moderno toda vez que ele entra nessa coisa não é o conde guerra e não sei o que as guerras vão trazer a liberdade cara é delirante os Estados Unidos eu falei isso para um americano eu estava conversando com um islâmico na Inglaterra e aí ele falou assim para mim foi bem interessante a conversa ele falou você é o que eu sou católico ele falou então você quer você quer não sei o que mas no catolicismo uma mulher pode trair o cara como assim pode trair o cara porque no catolicismo você não pode se divorciar da mulher se ela trair você no islam pode porque no islam pode divorciar se o cara pode divorciar da mulher se a mulher trair o cara e a mulher não pode nada aí ele falou que o islam era melhor então eu falei cara seguinte na visão tradicional que eu estou falando falando para o pessoal ter um monte de filho para confessar os pecados para trabalhar para cultivar as virtudes gente a galera não tem tempo para trair com 10 filhos para criar eu com 4 eu já não tenho tempo para muita coisa eu tenho que trabalhar fazer um monte de coisa você está brincando comigo ele olhou para mim como se ele tivesse visto um fantasma aí eu falei como assim você acha que não você acha que não pode contraceptivo eu falei ué lógico na minha vida eu não uso contraceptivo aí eu falei como assim você não usa contraceptivo eu falei ué doutrina da igreja eu não uso tem abertura à vida aí ele olhando assim falando calma de onde você vem não sei o que aí ele começou a entrar num negócio isso é muçulmano aí ele começou a detonar e falou Inglaterra é uma porcaria eu falei por que Inglaterra é uma porcaria Inglaterra é uma porcaria porque esse momento de guerra não sei aonde porque aqui é tudo no lixo porque as pessoas estão bêbadas na rua as pessoas se batem e se fosse o islã não seria assim aí eu falei cara se as pessoas seguissem de fato tem muita crise acontecendo mas quem é o culpado da crise? é a religião que construiu esse país porque se eu olhar a história da Inglaterra construiu foi o catolicismo o Big Bang feito por um arquiteto católico o Palácio de Westminster foi feito por um católico o Black Friars era o bairro em Londres era o bairro dos dominicanos o templário dos templários a Síria e a Filona foi feita pelos romanos pelos católicos os grandes reis da história eram católicos assim vai aí eu falei pra ele cara o país ficou construído por católicos foi quando o país largou esses valores e entrou nessa crise existencial que começou esse problema que você está falando na verdade se a Inglaterra cuidasse o negócio vou te falar se ela voltasse pra feira dele e tivesse um monte de filho porque ele falou pra mim assim o Islã vai dominar a Inglaterra tipo aquele triunfalismo agora nós vamos dominar eu falei cara se os ingleses voltarem a ter filho e se eles voltarem a seguir os valores que eu estou defendendo que você está criticando o Islã não teria chance alguma de dominar a Inglaterra não conseguiria espaço não conseguiria dominar um bairro ele falou ó essa lógica eu não tenho o que falar não tenho o que falar ou seja o problema da Inglaterra não é no Oriente Médio em primeiro lugar o problema da Inglaterra não é na Rússia em primeiro lugar ou na China ou na espaçonave eu não sei não o primeiro problema da Inglaterra é na Inglaterra pô mas você perdeu de fazer uma piada hein a hora que ele falou a Inglaterra tá uma porcaria você devia ter falado claro deixa eu você entrar é mas essa essa crise de valor o ocidente fica querendo criar essas cruzadas fora do seu país a primeira cruzada tem que se acabar com a destruição dos valores acontecendo no próprio país ocidental graças a Deus o Brasil é neutro em tudo é a benção do Brasil o católico precisa fazer a cruzada nos dois sentidos inclusive no sentido de ter filho é a primeira cara é ter filho as pessoas tem que restaurar o próprio país e aí fica essa esse war lust sabe que as pessoas falam que agora é fomentado agora você tem que chegar e falar cara é a guerra você não tá sabendo é que nem o Peter Ucraniev lá é ele simplesmente botou a bandeirinha da Ucrânia eu sou pro Ucrânia eu quero matar o Putin eu odeio o Putin tem que ele começou a fazer até uma pregação de ódio antirrusso se fizer um teste de DNA do pessoal que vive na fronteira da Ucrânia e da Rússia qual será que é o grau de proximidade é tudo russa é tudo russa quem foi que criou essa porcaria essa é uma pergunta melhor do que a pergunta toma um lado agora você tá do lado da KGB dos Elens que é ligado ao George você tá não sei o que que tá ao invés de você fazer essa pergunta fazer uma outra pergunta e falar cara quem botou esses caras pra lutarem aqui entendeu se eu fizer um teste de DNA vai dar 99.999 o problema é que ele me acusou de ser pro Putin quem é pro Putin é o Farinazo não sou eu eu sou contra essa guerra eu fico injuriado com tudo que tá acontecendo fico triste pelos civis dos dois lados que tão pagando o preço disso esse tema da bomba pra mim que você tocou é um grande caso de barbárie as pessoas se desensibilizam em relação a isso o mundo moderno se desensibiliza fala ah não não é nada é necessário e aí em barbárie as pessoas se desensibilizam aos 40 mil homicídios que acontecem no Brasil no altar da liberdade moderna quantas vidas vão ser sacrificadas esse é um problema grandíssimo porque o homem grita liberdade e o valor tá sendo gridado todo mundo porque é o tema do nosso debate que envolve isso porque libertar eles envolvem liberdade essa é a base no altar da liberdade quando eles vão ser tirados e aí no final das contas no altar da falsa liberdade você quer dizer porque a verdadeira liberdade é moral porque exatamente porque que tá tendo a guerra da Ucrânia contra a Rússia em última instância em última instância não houve a capacidade de se criar corpos intermediários de governança a partir do exercício da liberdade política pra tornar essa guerra inviável porque uma guerra nessa escala com essa duração com o número de tropas envolvidas só é possível quando ela é financiada por um estado moderno centralizador se houvesse a liberdade por exemplo dos povos de Luhansk de Donetsk de eles mesmos servirem de tampão a partir de uma secessão subsidiária essa guerra se tornaria inviável e não haveria nenhuma motivação pra ela fala Paquito você queria falar mais alguma coisa? não, não deixa ele Paquitos ó o Alexandre Moraes ele perguntou eita não eu só falei bem do senhor ministro até errei o nome eu só falei bem do senhor notório saber jurídico vasta cabeleira me assustou agora é Moraes não é de Moraes melhor, melhor ele perguntou se algum de vocês é maçom e por que demonizam a maçonaria se não conhecem por dentro a maçonaria como ordem nunca mandou nenhum homem ou associação de homens sejam eles maçons ou não a cometerem atrocidades ok, ok, ok isso é manifestamente falso recomendo a leitura tem uma polêmica aí, né recomendo a leitura de dois livros leia os livros do Albert Pike que é maçom que confessa tudo isso que confessa isso a conjuração anticristã do Monsenhor de Lassi nossa, esse é perfeito que é cheio de documentos da maçonaria isso é manifestamente falso a maçonaria cometeu várias atrocidades o Monsenhor de Lassi é o meu livro de cabeceira fomentou várias revoluções e isso é documentado acabou, fim tem documento cara, a história tá muito louca tem documento disso tem um que eu esqueci que ele nem entra nessa seara de quem cometeu com a atrocidade mas é um livro fininho não é que nem o Dela Susca desse tamanho aliás, a direita brasileira tem que parar se vender pra maçom esse negócio é uma das pragas da direita brasileira se vender pra maçom tem um livro fininho chama maçonismo versus catolicismo esqueci o nome do autor mas ele basicamente vai dizer o seguinte resumindo o livro fé católica é transcendência maçonismo é naturalismo é achar que só existe o aqui e agora basicamente é isso mas o livro vai entrar em mais detalhes tem várias encíclicas da igreja sobre maçonaria também que são bem interessantes é impossível ser católico humana e gêneris mas isso é mas tem né não, é impossível automaticamente o pai de uma ex-namorada minha era católico e maçom no Brasil tem tudo no Brasil o carro o late pro cachorro o regente feijão era padre maçom mas assim é uma palhaçada maçonaria é um problema a maçonaria fomentou todas as evoluções fomentou todo esse jogo de tabuleiro que as pessoas estão falando fomentou o esoterismo é macumba pra rico sim e é um problemaço tem ritos iniciáticos ocultistas tem coisa tudo aliás precisamos fazer um episódio sobre maçonaria que não fizemos ainda indiquem alguém aí é igual aquele cara acho que o Alexandre Costa entende bastante isso aí aí o cara fala o Alexandre Costa depois a gente passa o contato dele aí depois o cara fala ah, mas meu tio é maçom sim, claro mas é igual o seu tio é maçom e não matou ninguém lógico tem vários níveis lembra que eu falei que o Mourão é 33? será? oxe se é qual que é o máximo grau? 33 sério? sério não, agora é claro que acima da maçonaria tem outros grupos também tem os Illuminati Bilderberg enfim agora esse é um tema que o Alexandre Costa entende bastante mas isso aí é igual aquele cara que era viciado em crack não sei se você lembra desse, viralizou o cara tava numa clínica de recuperação de crack e aí o jornalista perguntou o que ele via quando ele usava crack aí eu vou falar você vê a mesma coisa que você vê quando você entra num rito iniciático da maçonaria você vê vultos vê satanismos é isso aí que você vai ver manda aí Paquito você é maçom, né? hum? o Paquito é maçom ele tem um comprimento secreto é assim que é o símbolo dos maçons não, ele é vulcano não, é vulcano o cara fez assim daqui é vulcano, cara perdão e ele não corta pra aí, cortou agora ó, a Carla Micaela mandou aqui Kogos, o que você acha da quanta cura e das sílabos que defendem com infalibilidade que deveria existir um Estado confessional católico? não podia concordar mais eu defendo um Estado confessional católico mas justamente o Estado é a definição tomista aristotélica de Estado Estado das coisas por exemplo meu Estado civil é solteiro amanhã eu posso conhecer uma sede vacantista narcocapitalista e não ser mais solteiro então é um Estado transitório ou seja o Estado confessional católico é uma governança católica mas que não vai ser o Estado moderno que atropela tanto a autoridade da igreja quanto as autoridades intermediárias esse é o problema ele se arvora em algo absoluto o Estado moderno se arvora em uma posição absoluta que pertence à igreja e às famílias não ao Estado que é ele mesmo deveria ser só uma organização intermediária entre as famílias e a igreja a enquete lá no negócio tá 83 a 17 pra quem? pra um homem virtuoso é sempre assim sendo que desses 17 uns 10% é homem trolando entendeu? é que cara isso é natureza humana é o instintivo o instinto monárquico no sentido que a gente tá usando aqui é muito forte na hora que o vamos ver e pega ninguém quer saber ah não não cinco é a virtude coletiva é o vulgo não sei o que cara não tem nada disso alguém tem que resolver a parada o cara quer terceirizar a virtude não quer ter trabalho individual essa é a verdade é esse é o problema esse negócio aqui não adianta se fizer quando toca no instinto das pessoas pessoas vão você quer ver as pessoas virarem de direita pra caramba vai no instinto delas vai na na natureza delas por trás do discurso bonito que elas falaram cara instintivamente tem que pegar criminoso ou não tem que instintivamente não tô ah mas instintivamente criminoso faz o que só andar na rua cara o motorista de táxi entendeu que eu converso absolutamente o cara tem um instinto de direita que é quase incontrolável o negócio você começa a falar com ele e fala tá numa situação de perigo constantemente você acha que o pai tem que ser forte em casa ou o pai tem que ser fraco cara na intuição das pessoas isso é o eco da lei natural na forma como as pessoas falam a pessoa sente isso é por isso que a figura mais perniciosa desse país no campo filosófico se chama ponder por quê? porque ele fala exatamente o contrário do Guilherme Freire que é? ele fala não olha o povo tem essa opinião aí que tem que pegar criminoso mas na verdade nós temos que ter uma elite intelectual que fala exatamente isso sujeito mais fingido de direita que eu já vi na minha vida quando teve um motorista de Uber que tava lá e falou doutor acompanha o seu canal queria falar o seguinte os caras tão falando aqui do movimento negro movimento gay lá na minha comunidade não tem isso não a gente é Flamengo e aí o cara fala aí o Flamengo uma vez eu não sei se contei essa história aqui mas eu tava na faculdade de economia e chegou aquele sujeitinho lá que eu não vou nem qualificar pra não tomar um processinho chamado Ari Friedenbach sujeito teve a filha estuprada e assassinada por um bandido vagabundo canalha né o champinha e ele chegou lá pra defender bandido pra falar contra a redução da maioridade penal pra pagar de né garantismo penal ferrajol essas babaquices aí todo mundo lá aí eu fui o único que olha o negócio é o seguinte eu concordo que o delegado se vulca bandido bom já sabe onde é que é não vou falar pra não derrubar o podcast aí todo mundo nossa o Cogos é um monstro não sei o que você sabe quem foi a única pessoa que me apoiou quem um negro favelado funcionário humilde falou olha concordo com o Cogos eu sofro isso na pele porque lá nós não temos carro blindado não temos segurança e somos as principais vítimas dos bandidos quando rouba celular de playboy o pai compra outro mas quando rouba celular de trabalhador assalariado pra comprar outro é um caos então concordo com o Cogos essa cara a realidade se impõe de uma maneira eu já vi várias vezes cara agora na Inglaterra tava lá estação de trem todos os chineses enfileirados assim direitinho pra pegar o trem três inglês bêbados querendo quebrar a catraca chineses certinhos ali e tal falei cara que estado da cultura nos dava na PUC eu lembro do funcionário super pobre querendo falar pô para de fumar maconha aqui os caras tudo mimadinho batendo no negócio é meu direito fumar maconha o discurso progressista atual e a realidade eles tem uma oposição tão insana que se você anda na rua você começa a enxergar facilmente as oposições é a dissonância cognitiva pura quantas pessoas hoje não estão em depressão no mundo atual e a crise dos valores tem tudo a ver com isso só aumenta as taxas agora as pessoas claro as pessoas ficaram trancadas em casa por anos a fio e a taxa de depressão só aumenta e os jovens trancadas em casa com a Valdonando Moura não vamos entrar nesse o Nando Moura não chegou a ele cadê o Nando Moura tá pra chegar não tá Caspar Casparov tá controlando aí é fala ó pra que tô e digo mais trancadas em casa e agora e agora que nós deveríamos recuperar a economia elas vão ter que pagar impostos escorxantes por causa dessa reforma tributária que teve o apoio do Kim Kataguiri porque essa voz é a voz do Kim Kataguiri olha a Carla mandou aqui também o Kim Kataguiri tá ligando aqui vem o Kim aqui começa a empilhar todos os anos chega assim o Nando o Kim olha a Carla mandou aqui pergunta pro Guilherme qual a visão eclesiológica dele sobre o magistério do concílio vaticano mano peraí repete a visão a visão eclesiológica dele sobre magistério do concílio vaticano segundo traduz pra gente ah cara eu não você sabe o que ela perguntou não não eu sei o que ela perguntou mas eu não tô eu realmente esse debate teológico muito específico eu fujo ah tá sempre que eu posso mas o que eu o que eu diria em resumo é o seguinte houve uma ideia de muitas pessoas na igreja de que modernizar a igreja seria uma solução pra igreja no mundo atual isso absolutamente não aconteceu em nenhum em nenhum nível assim a dissolução da liturgia gerou muita confusão o fato do magistério não ser claro em última instância não converteu o mundo moderno mas deixou as pessoas mais confusas e as pessoas deveriam voltar pra uma coisa mais tradicional tem um negócio não sei se você já viu aquela série The Young Pope com o Jude Law vocês já viram isso? cara série Young Pope é maravilhosa eu parei de ver nos primeiros 10 minutos fiquei enjuriado a série é bastante pós-moderna pra caramba e o Sorrentino depois eu vou te contar em que cena eu parei de ver mas fala é o Sorrentino ele tem um jeito bem grosseiro nos negócios mas tem uma premissa muito engraçada que é um papatrade entendeu é eleito e o cara meu cigarro fala cara acabou todo o modernismo na igreja acabar com todo mundo pegar todos os corruptos da igreja e é muito engraçado porque o Sorrentino é tipo um cara meio pós-moderno tá falando isso uma das coisas que a igreja mais precisa é o Jude Law cara a premissa é muito cômica o Jude Law vira um papatrade no mundo atual pra acabar com todas as oligarquias da igreja papatrade é um papatradicionalista total tiara papal chega no negócio e fala cara vocês são todos corrompidos vocês tem casos vocês tem o caramba vamos passar o trator nesse negócio e é engraçado que o Sorrentino não sendo é parece um processo de conversão na verdade foi se tornando católico em alguma medida mas ser um cara exótico no mínimo usando uma estética totalmente desconstruída totalmente pós-moderno ele olhou pra isso e falou cara o que precisava na igreja de uma maneira muito louca era de um cara que não tivesse a frescura de passar o trator na corrupção que tá na igreja essa é essa é a reforma que a igreja precisa a reforma que a igreja precisa é de um cara que vai afirmar claramente o magistério não tô falando que eu só citei o young pope como um exemplo que até o cara de fora da igreja olhou e falou muito louco muito desconstruída olhou e falou o que a igreja precisava era ir na direção tradicional e a igreja precisava desesperadamente alguém que simplesmente acabasse com a corrupção na igreja botasse pra fora os padres que são corruptos que é necessário reafirmasse o magistério com clareza e retornasse a beleza na liturgia essas são as coisas então assim como na política o que precisa é o retorno da sanidade o retorno da sanidade vai vir em grande parte do retorno da autoridade essa é a mesma coisa que precisa da igreja e eu acho que isso pra todos os católicos pra todos os católicos de bom coração é consensual a igreja precisa reafirmar o magistério com clareza expulsar os corruptos botar as coisas pra funcionar isso é retornar a autoridade papal de uma maneira clara então independente da discussão seravacantista que eu não sou seravacantista independente da discussão vaticano segundo independente de qualquer discussão eu acho que todos os católicos bem-intencionados tem que concordar com esse ponto e a igreja não vai conseguir levar adiante sua missão e eu rezo pra que ela porque assim Deus vai redimir a humanidade independente a questão é se nós vamos cooperar com a redenção que ele vai fazer e os portanos do inferno não vão prevalecer contra a igreja isso eu tô absolutamente e eu acho também que a crise atual vai forjar as pessoas porque na crise o que tem de gente olha o Brasil passa hoje por um renascimento católico gigantesco muita gente não sabe disso aí eu olhei o IBGE e reduziu o número católico de IBGE tá reduzindo as igrejas que eu frequentava estão lotadas agora há 10 anos atrás há 12 anos as mesmas igrejas que eu ia quando eu me converti eu chegava lá e eu via vazia assim vazia só senhorinha idosa 70 anos fila pra fora da igreja em todos os estados que eu visito no Brasil onde tem um padre mais tradicional as pessoas voltaram pra religião pro catolicismo e voltaram querendo o que? confissão missas bem celebradas padres que falam a doutrina com clareza famílias numerosas e isso tá acontecendo em toda parte é a geração que veio do padre Paulo Ricardo é a geração que veio de tantos outros influenciadores católicos que afirmam a doutrina com mais clareza eles pedem muito Paulo Ricardo e a gente não consegue trazer ele aqui é ele é difícil de trazer mas é uma pessoa importante pra história do Brasil porque ele contribuiu demais pra conversão dessas pessoas hoje o Brasil passa por uma coisa que é difícil até de explicar lá na gringa eu tava agora lá na Inglaterra falando com os caras o Brasil tá passando por um renascimento católico e a tradição católica atras as pessoas a igreja católica aguada com doutrina aguada com discurso aguado não atrai ninguém ninguém quer saber disso as pessoas querem saber cara o homem moderno não quer ouvir que tudo no mundo moderno é agora é a ordenação de mulheres ninguém quer ouvir isso sinceramente só quem quer ouvir isso é o militante as pessoas querem ouvir o seguinte vamos largar uma vida de pecados vamos voltar a confessar os pecados vamos voltar pra tradição então acho que é isso que a igreja precisa passar não sei se é posso fazer uma parte aqui o primeiro é uma frase de santa tanásia quando houve a crise do arianismo ele percebeu ali que boa parte dos arianos tomaram os templos e tinham até apoio do governo por isso que eu sou tão cético em relação a governos mas ele disse eles tem os templos nós temos a fé nós temos que defender a sólida sã doutrina católica ponto final aí só contando aí qual foi a cena do Yang Po que eu parei de ver foi quando ele foi conhecer a cozinheira do Vaticano era uma italiana gordinha uma senhora italiana gordinha que falou olha eu faço fetutina matriciana falou nossa eu queria ser papa numa hora dessa aí ele falou não eu quero uma coca cola diet chega não vou mais ver isso foi na coca parei na coca diet te pegou o cara preferiu uma coca diet do que um fetutina matriciana feito por uma senhora italiana velhinha e gordinha não dá isso eu acho que cada vez vai ser o consenso que a ideia eu acho que o catolicismo progressista é um negócio fadado a definhar eu acho que tem data de validade porque o mundo está desabando você não pode querer agradar o mundo moderno que está desabando e as pessoas vão cada vez mais querer voltar para a religião tradicional em resumo o catolicismo progressista não tem futuro algum a única coisa que tem futuro tem passado tem presente tem eternidade é um catolicismo tradicional e eu acho também que olhando do ponto de vista eu não sou dado a polêmica religiosa eu não sou dado a treta tem muitas pessoas que me acompanham que são protestantes e outros mas o fato é o seguinte as pessoas vão ter que voltar para o dogma vão ter que voltar a entender uma doutrina clara e inequívoca e isso grita a tradição da igreja então essa é a ordem do futuro por eu acho que a igreja então a influência cristã do mundo diminuiu muito em alguma bom, óbvio isso nem é uma discussão para o mundo mas cada vez mais os cristãos que vão ser forjados vão ser bons cristãos porque eles vão ser forjados na cultura secular eles vão ser forjados na desgraça e eles vão buscar um catolicismo tradicional que é o que está acontecendo com as vocações de sacerdotes no mundo todo o cara não quer mais ser padre para ser vagabundo hoje em dia porque para ser vagabundo dá para ser vagabundo sem ser padre no mundo atual é mais fácil estar fora da igreja então você vê uma nova geração de padres vindo aí que eu conheci alguns que são muito bons que querem viver o evangelho de maneira reta e boa e que vão reformar a igreja e é a mesma coisa que são dos filhos, né cada vez mais quem vai ter filho é quem tem valores sólidos a galera não quer mais ter filho a verdade é que muita gente que é desconstruída que é woke que é sei lá o que não quer ter filho Fala, Paquito Ó, o Renan Jostar mandou aqui Pare com o libertarianismo, Kogos essa ideia deriva diretamente dos iluministas e você sabe muito bem quem são os demônios expoentes do libertarianismo Pelo amor de Deus acabei de falar que a minha definição de libertarianismo deriva da encíclica de Paulo IV você vem falar de iluminista rapaz E vocês tinham falado antes de começar a live sobre você quer mais uma pergunta? sobre cultura woke onde entra essa cultura woke na visão de vocês? É, é completamente destrutiva e esgarça o tecido social e faz com que as pessoas se comportem de maneira não virtuosa e se tornem escravos do sistema A cultura woke pra mim é finalmente a fase porque nós estamos vivendo há mais ou menos 200 anos nesse paradigma liberal de maneira consensual a gente teve as revoluções liberais houve essa transição pra todo mundo agora tem democracias liberais e assim por diante e eu acho que nós estamos num período histórico muito curioso que é o fim desse processo nós estamos exatamente no fim desse o liberalismo está chegando no seu no seu limite lógico e eu acho que a cultura woke é um pouco o limite lógico que é a desconstrução quase que que total né porque a coisa já começa a parecer uma sátira do que era você vai ver ideias progressistas como as da cultura woke nos anos 60 várias não são novas desconstrução de identidade sexual pauta de minorias isso já estava circulando no debate há muito tempo só que o jeito que circula está cada vez mais alto quase como satírico sabe é escrachado de uma maneira curiosa então um exemplo claro que choca as pessoas é a figura do atleta transgênero no esporte exato é escrachado é um negócio que tem um grau de gera desconforto pra pessoa comum pessoa comum está assistindo aquilo pessoa comum que usualmente nem repararia nesses temas e tal liga a tv e fala cara é estranho entendeu tem uma figura ganhando aqui que o cara ganha tudo entendeu ou sei lá o pronome que se usa entendeu o ponto que eu estou discutindo é esse mas sei lá ganha tudo a pessoa ganha tudo e aí na medida que a pessoa ganha tudo a pessoa comum achar isso estranho várias coisas o M tem um negócio meio satânico as pessoas comuns acham isso estranho olha e fala cara isso aqui é estranho tem um simbolismo o M é ou foi o Grammy qual foi aquela performance com o satan satanista lá não vi não teve uma inauguração eu nunca lembro se é o Emmy ou se foi o Grammy foi o Sam Smith que fez essa programação os caras no chat vão falar daqui a pouco quem que foi os caras vocês estão no chat manda aí foi o Grammy ou o Emmy mas foi o Sam Smith depois vocês pesquisam aí a inauguração do túnel de São Gotardo os caras fizeram uma performance satânica também mesma ideia não existe sexo biológico cara a grande maioria das pessoas se você colocar num debate racional eles vão falar cara existe sexo biológico simplesmente isso não é uma a tese não existe sexo biológico é é uma tese estranha você vê aquela coisa do documentário o what is a woman que o cara pergunta o que é uma mulher e as pessoas surtam com a pergunta o Grammy o Grammy então você está vendo agora eu acho uma um colapso você está vivendo de alguma maneira no colapso desses valores essa ideia de liberdade de desconstrução você está ficando cada dia que passa mais escrachada e afetando mais a vida das pessoas de uma maneira que é é desconfortável e é estranha e eu acho que o grau de estranheza só vai aumentar eu não acho que vai retroceder eu não consigo imaginar o establishment progressista global voltando atrás falando não agora gente agora a gente é lei e ordem agora esse negócio de satanismo não pode mais eu não consigo enxergar eles fazendo isso então eu acho que o nível de estranheza e destruição da cultura vai aumentar e isso vai cada vez mais deixar pessoas insatisfeitas e gerar mais dissidentes que é o que eu acho que vai ser a nova o novo cenário de um lado a coisa vai radicalizar para um lado eu acho que a nossa cultura tem muito para onde decair ainda eu não acho que o processo está finalizado mas acho que a gente está vendo o fim do processo não sei quanto tempo demora esse processo mas a gente está vendo que está encaminhando para isso e os dissidentes vão ser cada vez mais pessoas normais o cara que se dizia centrista ele agora está olhando é aquele negócio que o Elon Musk compartilhou o cara falava assim o Elon Musk compartilhou um meme que é o cara se o cara ficar parado ele vai virando direitista muito rápido é só dele acreditar a mesma coisa que ele acreditava o mundo vai puxando vai puxando para a esquerda e o cara está só parado ele vai falando cara agora você é de extrema direito por que você é de extrema direito é que eu sou contra crianças satanistas sabe parece meio piada mas é meio isso porque o cara há anos atrás o cara falasse cara eu sou contra o adesivo eu amo satan seria uma posição mais sensata agora já tem os caras que falam para de ser extremista de direita se você é contra o satan eu sou mais pessimista que o Guilherme Freire é? é porque não existe ficar parado o homem foi feito para operar em direção a Deus se ele fica parado ele necessariamente está decaindo por omissão então eu acredito numa espécie de janela de Overton cultural a janela de Overton é a janela das opiniões politicamente aceitas e o que acontece é que o pessoal que era liberal de esquerda no século XIX hoje seria considerado extrema direita porque a janela de Overton é que a pessoa do século XIX seria considerada extrema direita foi avançando para a esquerda mas isso acontece não só na política Karl Marx tinha umas posições de tipo é isso aí a Inglaterra tem que invadir mesmo a Índia e tal tem umas passagens assim que agora seria inimaginável ele seria cancelado no Twitter facilmente ele seria proibido de palestrar em Harvard seria facilmente agora existe o que ocorre na política existe na cultura também está tendo uma janela de Overton cultural porque hoje se você chega em uma roda de pessoas normais ali e fala olha eu sou contra a criancinha ser doutrinada no satanismo muito bem as pessoas normais vão concordar mas se você defende a modéstia a castidade o não uso de camisinha aí o pessoal vai te chamar de fanático então isso era normal no tempo dos nossos avós então nós estamos culturalmente caminhando para a esquerda o que vai dar isso aí vai dar no apocalipse está na bíblia o governo do anticristo e aí vai vir Elias e Enoch vão enfrentar o anticristo mas só quem vai resolver é a segunda vinda mesmo o apocalipse teológico eu nunca entro nessa discussão porque eu não sei quando vai ser o apocalipse teológico então eu evito falar só uma coisa que a teoria da espiral porque falam que nós podemos nos aproximar do apocalipse depois a sociedade melhora um pouco até uma hora que não vai mais ter volta agora quando é não sei eu usualmente evito devagar sobre o apocalipse mas que a janela de Overton vai para a esquerda que o Levi é tansonada para a esquerda para mim é evidente e não só o Levi até vai nadando para a esquerda e na medida que ele vai fazendo isso isso é entropícia de degeneração então isso aí para mim é claro com a luz do dia mas eu tenho o meu único otimismo que não é otimismo é que nesse mundo Mad Max 2 sabe que a gente está vivendo as pessoas ficam procurando o Mel Gibson elas querem achar o cara para ser o Mel Gibson que vai trazer o negócio ou seja conforme a coisa vai decaindo e ficando mais louca as pessoas estão mais dispostas a achar uma solução real para o problema do que outras elas estão mais dispostas a procurar heróis a procurar coisas que vão numa linha mais interessante então acho que existe um motivo para o otimismo existe uma possibilidade para quem quiser ser heróico e grandioso no mundo atual mas claro isso é face à crise é aquela coisa por exemplo a queda do Império Romano trouxe uma retomada de valores de maneira muito forte mas no meio do caminho que foi a ascensão da Idade Média só que no meio do caminho foi uma desgraça muitas pessoas sofreram mas é interessante porque se você estuda a história desses homens que viveram na queda do Império Romano tinha muitos homens heróicos muitos homens grandiosos que tentaram salvar as pessoas é o meme do homens fortes fazem tempos fáceis bom, isso é inevitável essa discussão de que homens fortes fazem tempos fáceis tempos fáceis fazem homens fracos homens fracos fazem tempos difíceis e tempos difíceis fazem homens fortes isso é inescapável isso é simplesmente uma realidade e nós estamos na era dos homens fracos a próxima etapa eu já sei qual é não tem como fugir a era dos homens fracos só pode trazer tempos difíceis e tempos difíceis que aí é o meu otimismo vão ter que forjar homens fortes então o que eu diria para as pessoas que estão acompanhando o podcast é quanto antes antecipem tenham dificuldades nas suas vidas desafios coisas que vocês vão fazer do ponto de vista profissional moral físico coisas que vão te desafiar tirada a sua zona de conforto intelectual eu digo o seguinte o apocalipse é inevitável a nossa função é atrasar o lado do anticristo que é? é ir praticando o bem e atrasando o lado do anticristo não, quem é o anticristo ah, isso aí nós não sabemos ah, tá pensei que já achei que havia o figura encardada é esse será um debate bom o anticristo do cadê o Nando Moura para falar sobre o anticristo ia ser engraçado pô essa discussão seria divertida eu acho que o Nando Moura acha que é o Bolsonaro sei lá galerinha estou muito muito feliz com o resultado aqui do debate dessa conversa amistosa mas claro que o debate porque vocês discordaram de algumas coisas gostaria que vocês pensassem já de ir fechando esse papo assim, considerações finais e tem alguma pergunta alguma outra coisa que ele já aproveita ou responde e já fazem as considerações finais Paquito ó, tem uma última aqui do Felipe ele mandou aqui é... aliás é essa daqui mesmo é... Cogos e Guilherme Freire dois heróis na resistência contra a degeneração da sociedade brasileira gostaria de perguntar para o Cogos o que ele pensa sobre a posição do Guilherme de não discutir a política no dia a dia Bom, muito obrigado pela pergunta e pelo comentário lisonjeiro Mas é isso mesmo? Você fala isso? É, eu evito sim então esse ponto é vocês podem reparar até pelo que eu falei que eu evito ficar entrando na polêmica do dia da política Entendi Ah... não entro não... nunca comento assim eu evito radicalmente entrar fulano a minha opinião sobre fulano entrar mesmo como o Cogos faz entrar o MBL isso o Nando Moura isso cara, não entro eu... não imito opinião sobre essas coisas não ficam entrando em debate na polêmica qual o deputado qual não sei o que eu tenho um motivo do porquê eu faço isso e eu não estou com isso na verdade julgando as outras pessoas que engajam nesse debate o motivo o motivo do porquê eu simplesmente não entro nisso é o seguinte o meu papel é muito mais na filosofia política que em enxergar uma solução na minha visão mais ampla para o problema esse é o papel como professor de filosofia se eu começar a entrar na política do dia o efeito que isso vai ter é que as pessoas vão se tornar muito apaixonadas com a discussão momentânea essa discussão momentânea para mim não vai gerar uma solução isso eu não estou dizendo que não tem pessoas melhores ou piores na política do dia só estou dizendo que vai desviar completamente da método que eu estou querendo obter e para mim essa discussão vai vulgarizar a discussão que eu estou tentando trazer então para que isso considerando o meu trabalho não a mas veja que a gente discutiu vários temas do dia é que depende da perspectiva que você está falando no sentido de cara vai ter eleição vamos votar em fulano vamos fazer isso aqui agora e tal eu evito entrar no debate do dia sem dúvida alguma que está sendo votado no congresso mas é por isso a minha esperança é não vulgarizar certas soluções e também por um outro motivo eu sou absolutamente descrente do sistema atual e eu acho que engajar no sistema atual em alguma medida é fazer parte dele e eu não quero fazer isso olha minha opinião é a seguinte existe uma divisão de trabalho eu sou um comentarista político eu preciso me interar desses assuntos e as pessoas que tratam das causas da crise desse sistema também tem a sua parte então as duas posições estão adequadas ao escopo de cada um agora o que eu digo é o seguinte o longo prazo é construído do curto prazo e nós precisamos conhecer quem são os nossos inimigos ou aliados circunstanciais ou aliados plenos na atual conjuntura então muitas vezes essa discussão política do dia a dia pode afetar o investimento seu pode afetar a sua família pode afetar a maneira como você vai poder adquirir uma arma para defender sua família então é preciso balancear as coisas claro conheça as causas vai profundo na filosofia se você puder desligar a TV da Rede Globo e estudar Aristóteles melhor mas algumas vezes você vai ter que tomar atitudes de curto prazo para defender sua família nessa conjuntura temos que lutar com as armas que temos eu detesto grande mídia consumo de grande mídia para primeiro que tem vários problemas com a grande mídia o jeito como ela passa informações toda a coisa é claramente muita coisa enviesada claramente muita coisa que mexer nas emoções das pessoas eu acho que as pessoas deveriam conhecer mais livros livros clássicos mesmo livro de história sobre a história contemporânea que contextualizariam outras coisas eu defendo sim que o cidadão comum não deveria se politizar no sentido ruim da palavra mas adquirir valores políticos mais profundos e prender e crescer nisso eu acho que em termos de eleição atual eu defendo o seguinte que você vote no menos pior sempre eu acho que é uma é uma política que você vote pessoas de direita no menos pior eu não consigo eu falo isso porque eu sou uma pessoa obviamente eu acho que a esquerda é esquerda em certa medida eu concordo com a hipótese do doutor Johnson o primeiro liberal foi o demônio eu acho que o que ele queria dizer com isso é que a pauta da esquerda conflui com a desconstrução dos valores e na medida que a pauta da esquerda conflui com a desconstrução dos valores você não deveria votar na esquerda então dado que você não deveria votar na esquerda você vota na pessoa de direita e você vota no menos pior eu não acho que isso solucione os problemas do regime eu não acho que isso vai resolver nada isso é só pra mim a política do mal menor isso eu tô falando há 10 anos toda vez que a pessoa me pergunta sobre eleição eu falo cara, vota numa pessoa direita porque os valores da esquerda vão desconstruir tudo vota no mal menor isso vai resolver o problema assim como eu não achei que as manifestações do Brasil resolveram o problema assim como eu não achei que o impeachment não tô falando que eu sou contra eu tô falando que não ia resolver não achei que ia resolver o problema não achei que o impeachment ia resolver per se o problema não achei que a eleição do Bolsonaro ia resolver per se o problema e não achei várias outras coisas não acho que vão resolver porque acho que só mudando o sistema e mudando perspectiva religiosa profundamente mesmo achando que não vai resolver o problema eu defendo sim que a pessoa sempre volte no mal menor porque cara melhor voltar no mal menor do que não fazer nada só que eu não acho que o cidadão moderno o cidadão comum ganha muito sinceramente eu acho que ele ganha muito crescendo em valores eu acho que ele ganha muito se afastando do aborto defendendo a família tendo filhos cada vez mais crescendo em valores tradicionais isso ele ganha mas entrando na discussão do tem um cara no congresso que falou isso para o cidadão comum pelo menos e com isso eu não estou excluindo o trabalho de pessoas que atuam na política que tentam fazer uma diferença para isso mas acho que o cidadão comum ele tem que ter uma ênfase muito forte no desenvolvimento dele no crescimento dele eu acho que se o cara quer ter uma atuação política a minha recomendação seria o cara primeiro melhorar muito a vida dele evoluir a vida dele depois botar a família dele em ordem depois botar a empresa dele em ordem e depois liderar as pessoas os colegas de profissão dele as pessoas ao redor dele a comunidade dele a liderança local e aí defender bons valores junto a essas pessoas que ele vai liderar a famosa liderança orgânica então minha recomendação para quem quer atuar na política é liderança orgânica liderança de base não excluindo eu não acho eu não sou contra em princípio eu sempre brinco para as pessoas em princípio eu apoio tudo a direita em alguma medida não quero dizer com isso que eu apoio qualquer coisa de quem se diz direita não é isso mas eu apoio qualquer ação contra a decadência que está agora em alguma medida mas eu sou pessimista em relação à eficácia da maior parte das coisas que no Brasil aparece como isso é a direita eu sou pessimista com quase tudo entendi agradecer demais a presença dos dois cara ficamos aí por três horas e meia sem ter uma treta temos um novo recorde novo recorde de boísmo sim sim agradecer demais fique à vontade para dar redes sociais falar o que vocês queiram e agradecer de novo obrigado e voltem sempre com vocês aí Kogos contigo começa aí tua câmera é essa daqui o meu x ou twitter é arroba ou próprio não consigo falar x cara é cara x é um nome que não pega é um pegaria dá fome meu Elon você estava indo bem entendeu mas cara x ninguém está comprando até agora é vou falar o twitter mesmo é o arroba ou próprio Kogos arroba ou próprio Kogos meu canal no youtube ocidente em fúria gostei muito quero agradecer a toda a nossa audiência foi bom né ao Guilherme Freire eu me divirto ao Rodrigo Kasparov Neves que está aqui conosco o Paquito eu estou decepcionado que o Elon não chegou também mas está vindo então o Bebe ele chega a Yanka que está aqui também conosco está lá atrás e Vilela muito obrigado pela oportunidade parabéns pelo podcast gostei demais terceira vez que você vem terceira vez quarta já quarta vez quarta vez está ganhando de você o Guilherme quarta vez quarta vez sempre é uma honra imensa pessoal eu fico muito feliz aqui mesmo eu queria fazer um programa sobre a jornada do herói cara o que você acha vamos fazer vamos fazer legal né é uma alegria é um tema é um tema que eu falo bastante né que eu me me interessa particularmente eu tive agora com o Peterson o Jordan Peterson que é outro cara que fala bastante sobre isso com quem? o Jordan Peterson você esteve com ele? é estava em um evento você não falou para ele vir para cá? fala que a gente vai até lá só vem o Nando Bora tem que chamar o Jordan Peterson não, na verdade na verdade eu falei que bacana ele deve vir para o Brasil no próximo ano e o cara discute bastante isso enfim mas cara é um baita tema é sempre uma alegria aqui eu acho que nós conseguimos entrar em vários temas aqui vários temas interessantes eu acho que no final das contas o que eu o que eu acho que é isso a gente tem que conseguir uma progredindo do debate para as pessoas entrar numa vida de estudos conhecer para quem quiser estudar filosofia política conhecer as coisas a fundo eu acho que tem boas coisas para quem queria só treta pela treta cara não tem o que fazer quando o assunto é discussão de ideias a gente vai entrar na discussão de ideias quando nós fizemos uma live no Brasil Paralelo não deu treta nenhuma não tem treta não tem treta mas eu vi a live de vocês por isso eu achei que ia dar um bom palavra assim não tem treta acho que a perspectiva que não é a treta esqueci de agradecer a Fabi também Fabi e agora tem uma coisa eu participei de um podcast que o cara me perguntou o que eu mudaria no currículo de formação dos oficiais do exército eu falei tinha que ter ética militar matéria importantíssima um dia a gente pode falar sobre isso doutrina da guerra justa é o tema que eu mais gosto o que eu acredito não é a treta pela treta é a busca da verdade a gente encontrar a verdade e eu me preocupo com a verdade e acho que esse é o caminho para quem quiser acompanhar o trabalho estudar filosofia do zero é o melhor curso que eu tenho que vai do começo do estudo até são dezenas de aulas é uma comunidade com os alunos muito ativos que leem os livros leem pra caramba então estou tentando fomentar esse estudo de filosofia para quem está começando por isso que é filosofia do zero então entre ali filosofia do zero ponto com ponto br tem o meu trabalho do youtube ali tem muitas lives estou bem feliz porque o meu podcast aqui na eu descobri isso outro dia estava até falando para a Fabi aqui que o meu podcast aqui é o meu sozinho está chegando quase em um milhão de visualizações já passou de um milhão passou de um milhão que loucura que loucura porque é relativamente recente é recente então eu fico muito feliz com essa ecoa na galera e aqui fura a bolha você não fala só com o público e já te conhece ecoa o que não é meu interesse eu nunca quis falar só para uma bolha e eu acho que é interessante porque a gente está entrando em vários temas profundos não é a gente não está falando de uma maneira superficial das coisas está indo na é aquela pergunta da menina até agora eu não entendi aliás eu não sou um bom marqueteiro aí eu pego o gancho aqui no meu canal tem a opção para se tornar membro do canal e aí por 5 reais por mês a pessoa pode se tornar membro do canal e assistir o que eu posto lá as aulas de história da filosofia então eu posto lá 3, 4 vezes por mês dependendo da correria eu me baseio ali em alguns livros e dou uma história da filosofia eu estou terminando Aristóteles agora entrem lá como membro do canal você também tem cursos filosofia do zero está ali filosofia do zero .com.br o que eu mais vou recomendar para as pessoas acho que é o principal comunidade 39,90 entendeu para você entrar lá cara 39,90 precisa de filosofia e vida de estudos vai ter agora um conteúdo especial sobre vida de estudos sobre leitura sobre várias coisas que eu vou lançar lá então aproveitem para entrar agora e o os melhores redes para eu conhecer é essa o YouTube Guilherme Freire eu faço lives com frequência fiz live hoje a Guilherme FCL Freire é o meu Instagram são as duas redes que eu sou mais ativo e acho que é isso quem quiser engajar entre lá nas lives vai ter uma série de lives para as pessoas assistirem fora que eu acho que uma coisa que resume bem é o próprio podcast que a gente fez aqui eu acho que dá um resumo a gente entrou ali quase não sei 3 horas de discussão eu acho que é um tema que é um tema bem legal o Jornal do Herói super empolgado o pessoal aqui já sabe eu sou super disponível para fechou vamos montar essa mesa então para o Jornal do Herói agradecer demais ao Paquito e ao Tut porque eu sou obrigado a agradecer ao Tut se não eu não agradeceria é só porque ele é novo aqui se não ele fica triste agradecer aos nossos patrocinadores da Insider que está com essa promoção de Black Friday de até 40% usando o nosso link e o nosso QR Code que está na tela não é? isso aí que vai do inteligência é BF e Brasil Paralelo que está com uma promoção incrível que eu não sei quanto tempo vai durar então vai hoje nesse final de já garante é acesso vitalício então você paga uma vez é acesso vitalício é isso mesmo? é se você acha que algum dia por acaso com todo o conteúdo deles é se você acha que algum dia por acaso você vai ter vontade de assinar o Brasil Paralelo Netflix não faz um negócio desse cara já assina agora entendeu? porque você acha que um dia você vai ter vontade? assina agora assina agora porque fica para sempre exato é vitalício fechou então também link na descrição e QR Code na tela valeu gente obrigado demais já curte esse vídeo se inscreve torne-se membro porque a gente sempre está mandando livro para a galera todo mundo que lança livro traz aqui a mais para a gente sortear entre os membros e você prestou atenção no papo? eu presto atenção lógico o que o pessoal escreve nos comentários para provar que chegou até o final da conversa se vocês chegaram aqui até o final comenta aí para a gente tenham filhos tenham filhos é isso aí boa mensagem para o final boa mensagem valeu beijo no cotovelo tchau gente tchau